Brincadeira perigosa Diana Palmer Diana Palmer, série Lontal Teixans Mostante 3 Kitty não tem forças para resistir ao poder sedutor de Logan. Arrebatada por uma onda de excitação, permite que ele a deixe nua e lhe acarice o corpo com lábios sofregos. Numa deliciosa invasão de intimidade, nesse momento, ela nem desconfia que não passa de um brinquedo nas mãos de Logan. Um milionário egoísta que decidiu possuí-la apenas para provar que sempre consegue tudo o que quer das mulheres. Capítulo I Kitty Morrise encontrava-se meio fora de seu entrar, agitada, na agência de detetíveis a se ter. Os cabelos pretos e curtos estavam molhados, grudados no rosto. Os olhos azuis apresentavam-se arregalados e vermelhos. Ela vestia um conjunto cinza, blusa branca e um lenço estampado de azul que, até aquela manhã, encontravam-se imaculados. Agora, toda a roupa escorria água, na mais completa desordem, e os nervos de Kitty estavam em frangalhos. Naquele dia, Tesla se ter substituía a recepcionista da agência, e foi, portanto, a primeira pessoa que Kitty viu em barafustar-se escritório adentro. As duas eram ótimas amigas há anos, muito antes de teres casar-se com Danila se ter, dono da agência e seu chefe no passado. Ambas possuíam muita coisa em comum, embora Kitty não tivesse a menor chance de casar-se com o seu chefe. Na verdade, ex-chefe. No momento, ela preferiria enfiar-lhe um punhal no coração a caminhar pela nave de uma igreja ao lado dele. O que aconteceu? Tess perguntou. Nossa, Kitty, você está horrível. Claro que estou horrível. Ele me pôs para fora do carro na rua Travis. Mas são cinco quarteirões até aqui. E quem é ele? Não adivinha, Kitty choramingou, meu chefe. Ou melhor, meu ex-chefe corrigiu-se, furiosa, sacudindo a cabeça para tirar os cabelos dos olhos. Ele me sequestrou quando eu estava no prédio do departamento de trânsito, tratando da renovação da minha carteira de motorista. Ele sequestrou você? Tess precisou engolir o riso. Sim, eu não queria ir com ele, mas ele me agarrou e carregou até o carro. Diante de todas aquelas pessoas, Kitty gemeu. Nem cheguei a pagar a taxa de renovação. Vou ter de voltar lá e ficar na fila mais uma hora. Oh, Kitty, sinto muito, disse Tess, demonstrando simpatia. Droga, já pedi demissão há duas semanas. Não trabalho mais para ele. Ele não pode me tratar assim. Assim como um. A amiga perguntou com brandura, tentando acalmá-la. Os olhos de Kitty brilhavam como labaredas azuis. Durante esses anos todos trabalhei como uma escrava, afirmou ela, anotando recados. Tess, acompanhando pelo mundo em viagens de negócios. Suportando seu gênio detestável. E agora ele tem o desplante de dizer que eu não valia o dinheiro que recebia. Como se o meu salário fosse o resgate de um rei. Ou algo assim. Pode imaginar uma coisa dessas? O senhor. Devereu disse isso? Disse. Logan Devereu é um tirano. Um animal. Um indivíduo baixo. Eles. Um. Um verme. Você fez alguma coisa para irritá-lo? Ter sondou. Com delicadeza. Não. Desde que dei minha opinião sobre sua nova conquista amorosa. Antes de me demitir Kitty murmurou. Tentando esconder a dor do coração partido. A nova namorada de Logan Devereu era o principal motivo que a levará a deixar o emprego. Ele está levando o caso a sério. Sabe? Mas porque o senhor. Devereu a sequestrou? Kitty jogou as mãos graciosas para cima. Quem sabe? De qualquer forma, o miserável tentou me coagir ao voltar a trabalhar para ele e eu disse que não voltaria. Ele praticamente pulou no meu pescoço para me estrangular. Falando que como secretária eu não valia nada e que nem sabia porque se mostrava disposto a me empregar de novo. A vontade de Tess era abraçar a amiga e induzí-la a chorar para liberar a tensão. Mas Kitty era teimosa. Durona. Mesmo sofrendo, ela mantinha um queixo erguido. Lutando para não perder a dignidade. Tess bem podia imaginar como Kitty se encontrava magoada. Há anos ela amava Logan Devereu e o tolo nunca perceberá isso. Tratando-a como a uma peça de mobília do escritório. Porque o senhor. Devereu lhe ofereceu emprego de volta. Tess indagou? Não sei. Começamos a discutir antes que ele pudesse me dizer. Ele gritava como um louco. Eu nem refleti. Saí do carro e fui embora. Ele a largou na chuva. Como pôde? Fui eu quem pulou fora que te confessou. Aquele cego idiota. E o pior é que eu amo. Ela engasgou de raiva. Parecendo prestes a se descontrolar. Oh! Se eu ao menos fosse loura e cheia de cuvas voluptuosas. Com quem o senhor? Deveriu andar se encontrando? Betsy Corley que te retrucou. Respida. Não a conheço. Mas eu sim. Pelo menos sei algumas coisas a respeito de Betsy. Fui muito amiga de um rapaz que ela explorou até o último centavo. Kitty respirou fundo. Logan está resolvido a se casar com ela concluiu. Com um riso áspero. Oh! Kitty! Tess exclamou. Pesarosa. Pelo menos tenho um novo emprego. Graças a você e a Dani. A voz dela traía sua infelicidade. Queimei todas as pontes. Bem, neste caso, é muito bom que nós a estejamos transformando numa detetive. Danila Ceter falou em tom baixo. Entrando na sala e aproximando-se das duas mulheres. Ele abraçou a esposa pela cintura e sorriu-lhe antes de voltar-se para Kitty. Acrescentando. Estamos contentes por tê-la conosco. Pois dois de meus agentes mudaram-se para outras cidades. Ellen foi para a América do Sul, onde será o próximo emprego de seu marido Harold, que está no negócio de construção com o pai dele. Você se lembra? E o irmão de Ellen, o Nick, está se mudando para Washington, para que sua nova esposa possa continuar lecionando na faculdade. Ele está começando a sua própria agência. Por isso, precisarei contratar mais um agente novo. Ainda bem que você resistiu à tentação de voltar para o antigo patrão. Seria mais fácil eu enfiar a cabeça na boca de um leão que voltara a trabalhar para Logan. Deveria o que te murmurou. Tentando esconder o seu sofrimento. Espero que saiba o quanto lhe sou grata por me oferecerem uma oportunidade aqui. Ela jogou os cabelos para trás e alisou as roupas molhadas com as mãos. Não precisa agradecer, Dani disse. Sorrindo. Mas você foi uma grande surpresa. Sabe, é uma detetive inata. Deu-se tão bem com o trabalho quanto um pato na água. Que te animou-se? Acha mesmo? Dani. Acho. Ellen saiu um sorriso. Na verdade, sempre pensei que daria uma boa detetive. Porque adoro meter o nariz onde não sou chamada. Ela suspirou. Você salvou a minha vida me dando este emprego, Dani. Não recebi meu último salário. Depois que saí furiosa do escritório no dia em que me demiti. Não posso esperar que Logan deveria eu pague meus direitos. Não cumpri nenhuma semana de aviso prévio. Não acredito que Logan deveria eu vá deixar de pagar o que lhe deve. Dani replicou. Ele não é um homem vingativo. Se você o visse 10 minutos atrás. Kitty murmurou. Dani ergueu uma sobrancelha. Olhando para algo as costas de Kitty. E murmurou. Divertido. Pensando melhor. Talvez seja vingativo. Sim. Antes que ele terminasse de falar. A porta se abriu com violência e um homem moreno. Alto. Vestindo uma capa cinza. Entrou agitado. Revirei a cidade inteira atrás de você. Grunhiu recém-chegado. A voz profunda soando como um trovão. Fitando Kitty. Sua tonta. Podia ter morrido pulando do carro no meio do tráfego daquele jeito. Diabo. Onde esteve? Não grite comigo. Esbravejou Kitty. Você disse para eu não meter mais o nariz na sua vida. E foi o que eu fiz. Continuou. Sentindo uma satisfação dolorosa ao ver uma careta de desagrado surgir no rosto moreno. Arranjou outra pessoa com quem gritar lá no seu escritório. Dani disse que eu sou uma boa detetive. Logan Deveréu levantou a sobrancelha grossa e olhou para Dani. Você disse isso. Disse. E nessas circunstâncias. Seria bom que você não discutisse mais com o que te aconselhou Dani. Logan voltou-se para Kitty estreitou os lábios. Sentiu-se inclinado a aceitar o conselho. Ela parecia abalada. Com as emoções descontroladas. Desde que a conhecia. Era a primeira vez que a via em tal estado. Em geral. Ela se mostrava calma e eficiente. Exceto no dia em que pedir a demissão. Claro. Logan a seguir até sua sala e a pegará desocupando sua escrivaninha. Kitty chegará a tirar um livro nele. Acusando-o de tratá-la como a um computador. Os comentários cortantes de Kitty a respeito de Betsy Curley. Chamando-a de mercenária. É que haviam feito Logan perder a calma de manhã. Arrependia-se agora de algumas coisas que dissera. Não se encontravam boas secretárias da noite para o dia. E ele ainda não conseguira substituir Kitty. Sentia muita falta dela no escritório. Embora não fosse sensato dizer-lhe isto. Lógico. Logan pretendera convencê-la a voltar a trabalhar para ele. E então Kitty mencionara algo a respeito de Betsy. Droga. Ele não iria permitir que mulher alguma desse palpite em sua vida particular. Não vou retirar o que disse. Se Logan falou, por fim, você não deve se meter na minha vida privada. Mas quero me desculpar por tê-la deixado na chuva. Não precisa se desculpar que te retrucou. A culpa foi minha por ter entrado no seu carro. Ele fitou-a. Surpreso. Afirmando. Eu ia lhe pedir para voltar a trabalhar no escritório. Morris. Não quero voltar a trabalhar para você. Logan deveria o que te declarou. Gélida. Aqui. Ao menos. Não faço parte da mobília. Sou um ser humano com talento e capacidade. E se eu morrer, Dani e Tess sentirão saudades minhas. Nós trabalhamos juntos durante três anos. Logan lembrou-a. Três longos anos. Ela repetiu. Recuperando pouco a pouco a dignidade perdida. Estou certa de que não terá dificuldade para me substituir. Nenhuma das secretárias temporárias sabe escrever bem. Logan disse. Zangado. São incapazes de organizar o arquivo e de serem agradáveis ao telefone. Só uma delas possui um pouco de bom senso. E minha mãe a contratou sem eu saber. O problema é que meu irmão detesta a funcionária recém contratada. Ela mandou que lhe fosse buscar seu próprio café. Imagine. Seu irmão deveria estar se servindo sozinho de café há anos. Resmungou Kitty. E minha mãe sumiu de novo. Logan acrescentou. Irritado. Olhando para Dani. Você precisa encontrá-la. Ela comentou com meu irmão alguma coisa sobre uma viagem à Veneza. Tudo bem. Respondeu Dani. Diga-me apenas onde sua mãe foi vista pela última vez. Ele olhou para Kitty. Vou passar este trabalho para Kitty. Afinal. Ela já conhece Tansy. Minha mãe também sentiu sua falta. Logan dirigiu-se a Kitty. Carrancudo. Talvez por isso tenha desaparecido. Vá em frente. Põe a culpa em mim. Ela sugeriu. É por minha culpa que o motor do seu carro não pega nas manhas frias e que sua cafeteira para de funcionar. Sou eu que sujo as janelas de poeira e faço as cadeiras do escritório rangerem. Quer parar com isso? Logan enfiou as mãos nos bolsos. Sentia-se perturbado ao olhar para ela. Uma novidade que o irritava. Se não quer voltar a trabalhar para mim. Tudo bem. Posso passar sem você. A agência de empregos acabará por encontrar uma secretária competente. Ainda não encontrou? Kitty perguntou. Sarcástica. Não. Foi o que eu acabei de contar. A agência mandou mais duas funcionárias temporárias para ajudar a moça que minha mãe contratou. Pelo menos esta última sabe datilografar. Das duas novatas. Só uma sabe escrever corretamente. A outra consegue atender ao telefone. Mas só consegue achar o aparelho depois do quinto toque. Kitty ergueu as sobrancelhas. Por quê? A mesa está atolhada de cartas a serem respondidas e de pastas fora do lugar. Logan respondeu com simplicidade. Mas não se preocupe com isto. Senhorita. Morris. Eu conseguia me virar muito bem antes que você fosse trabalhar para mim. E deve-se lembrar acrescentou friamente que não fui eu quem a contratou. Tem toda a razão. Foi sua mãe. Que possui um excelente faro para boas funcionárias. Este ponto é meio controvertido. Ele retrucou. Tenso. Não deveria voltar ao escritório. Antes que mais pastas sejam colocadas. Fora de lugar. Kitty provocou. O rosto largo de Logan ficou rígido. Engraçadinha. Muito engraçadinha. Vá em frente. Transforme-se em detetive. É a profissão certa para você. Do jeito que gosta de meter o nariz na vida dos outros. Em vez de cuidar da sua própria vida. Mas alguém precisa cuidar da sua. Ela gritou. Aquela loura som se está explorando você. Sim. Ela me explora um bocado. Logan interrompeu. Irado. Na cama e fora dela acrescentou com deliberação. Como se soubesse que Kitty o amava em segredo e quisesse enfiar a faca o mais fundo possível. E foi bem sucedido. Enfiou-a direto no coração. Kitty. Porém. Tinha anos de prática em esconder dele seus sentimentos mais profundos. Encarou-os sem demonstrar qualquer reação. Exceto por uma súbita palidez. O olhar ativo de Kitty o perturbou. Sentiu-se um completo idiota. Não era uma sensação das mais agradáveis. Principalmente com Dan e Tess presenciando tudo. Tentando refrear o riso. Vou voltar para o escritório. Anunciou ele. Mande a conta e quando encontrar minha mãe. Dan e acrescentou. Voltando-se para a porta sem olhar para Kitty. Kitty mostrou-lhe a língua pelas costas. Observando-o afastar-se. Ele era grande como uma casa. Pensou irritada. Só músculos e mau gênio. Bem que podia dar uma trombada na porta. Se olhar matasse. Tess murmurou. Você não conseguiria matá-lo apenas com um olhar que te replicou. De um jeito estranho. Precisaria de uma bomba. E só iria feri-lo se o acertasse na cabeça. Gritou. Logan não reagiu verbalmente ao insulto. O que a deixou ainda mais zangada. Ele limitou-se a bater a porta atrás de seu sair. Desde que você e Tess são amigas. Nunca vi perder a calma desse jeito. Dan e comentou. Pensei que você e ídolo atrasse seu patrão. Descobri que o ídolo tem pés de barro. Kitty resmungou. Bem. O que quer que eu faça esta tarde? Chefe. Perguntou animada. Mudando de assunto. Você ouviu o que eu disse a Logan. Encontre Tansy. Mas Tansy deveria o somir sem deixar rastro. Pelo menos duas vezes por mês. Protestou Kitty. E. No fim. Sempre reaparece. Em geral na cadeia ou no hospital. Dani replicou. Rindo. A mãe de Logan é uma criadora de casos com uma filosofia de vida calamitosa. Comenta o Kitty. É verdade. Se algo parece bom. Faça o texto. As palavras da senhora. Dever eu. A agência só tem lucro por causa dos sumiços de Tansy. Da última vez que ela sumiu. Provocou um tumulto em Neoport News. Virginia. Afirmando ter sido sequestrada por um disco voador. Dani recordou. Nós a resgatamos de um asilo de loucos. Ele riu. Tansy gosta de armar confusão. Mas não é nenhuma maluca. A maioria das mulheres de 70 anos tem o bom senso de permanecer em casa. Tricotando ou cuidando do jardim. Tansy é uma renegada. Talvez não seja lunática. Mas age como se fosse. Tess comentou. Não foi ela que quis velejar em Miami no ano passado. E acabou conhecendo um milionário do Oriente Médio. Que queria levá-la para o seu harem. Pois é. E nós praticamente tivemos de sequestrá-la para livrá-la do homem. Para a consternação dela. Mesmo assim. Gosto de Tansy. Ela é um sopro de ar fresco. Uma pessoa super desinibida. Uma alma livre. O contrário do filho que te interveio. Logan é muito austero. Mas Christopher deveria ou não é? Dani falou. Xiz é tão maluco quanto a mãe. Os dois adoram dar trabalho a Logan. Em outras palavras Tess apateou. Lendo a mente do marido. Este pode ser um sumiço deliberado. Se Tansy ficou sabendo que você se demitiu por causa de Logan. Kit. Esta é a maneira dela se vingar do filho. Afinal. Tansy gostava de você. É verdade que te concordou. Sorrindo ao se lembrar de como as duas se davam bem. Desconfiava que Tansy estava a par de seus sentimentos em relação a Logan. Lembrar disso. Porém. Não iria ajudá-la em nada. Só a deixaria mais triste ao imaginar como seria a sua vida sem o chefe temperamental. Kit sentia a falta das coisas bobas. Do modo como ele derrubava café em cima de documentos importantes e depois a mandava vir correndo com o rolo de toalhas de papel. Das noites em que o acompanhava a jantares de negócios para tomar notas e... Kit. A voz de Tess a trouxe de volta ao presente. Desculpe. Tess. Eu estava distraída. Pensando por onde começar a procurar Tansy ela mentiu. Telefone primeiro para Xisdani sugeriu. Enquanto isso. Vou levar a senhora. Lá se ter para almoçar. Na verdade. Vamos levar almoço para o bebê. Tess riu. Continua amamentando. Sabia. Não se preocupe se nos demorarmos um pouco. Não gosto de deixar meu filho sozinho o dia todo com a babá. Embora ele já tenha cinco meses. Acho que eu me sentiria da mesma maneira que Tic comentou. Ela observou o casal sair. Cheia de inveja. Como os dois se davam bem. Gostaria de viver assim com o Logan de Avereu. Mas ele preferia sua loura ardilosa. Iria ficar sem um tostão e parecia nem se dar conta disso. E que Tic não estaria por perto para consertar as coisas. Se Logan derramasse café. Ou até mesmo lágrimas. Outra pessoa teria que cuidar dele. Ela não estava triste. Disse. Tentando convencer a si mesma. Não estava triste mesmo. Era melhor voltar ao trabalho. O primeiro telefonema. Como Dani havia sugerido. Foi para Xisto perder ver eu. Mamãe sumiu de novo. Xiz disse. Divertido. Ele tinha 27 anos. Dois a mais que Kit. Oito a menos que Logan. Eu sei. É por isso que estou telefonando. Explicou Kit. Preciso encontrá-la. O escritório de Logan está uma bagunça. Comentou Xiz. Ele esbravejou durante dois dias. E recusou-se a contratar outra secretária. Fiquei sabendo. No entanto. Eu precisava de uma mudança. Andava parada demais naquele escritório. A mesma rotina diária. Besteira X atalhou. Você estava arruída de ciúmes por causa de Betsy Curley. Todo mundo sabe o que você sente por Logan. Kit. Menos ele. Ela nem se deu ao trabalho de negar. Xiz a conhecia muito bem. Logan vai se casar com Betsy. Xiz. É o que meu irmão diz. Mas ele vai descobrir quem ela é a tempo. Logan não é bobo. Bem. Não na maior parte do tempo. Betsy é muito bonita. Você também. Já esqueceu? Tolice. Sou uma peça ambulante da mobília do escritório que Logan deveria programou para cuidar do arquivo e da datilografia que te retrucou. Solene. Ele não sente a minha falta. Já achou uma substituta. Na realidade. 3. Mamãe encontrou a melhor para ele. É uma prima nossa que morava em Santo Nio e sabe datilografia. As outras duas. Bench diz interrompeu-se. Cauteloso. Digamos que elas não são o que Logan tinha em mente. Melody, a nossa prima, é a melhor das substitutas. Porém não tem redação própria e fica muito nervosa na hora de atender ao telefone. Eu também ficaria com o chefe carrancudo me observando o tempo todo que te comentou. Vocês não tem outros parentes em Santo Nio? Perguntou. Lembrando-se de algumas referências veladas a pessoas que Logan jamais ia visitar. Só em mente. Mas nunca toque no nome dele diante de meu irmão. Logan sofre de pesadelos depois da última visita que lhe fez. Não verei mais Logan. Portanto não há perigo de eu tocar no nome de alguém de quem ele não goste que te disse. Aspera. Será? Meu irmão não está se dando bem sem você. Ele não quer admitir. Porém a vida sem você é como andar de olhos vendados. Por mim, Logan pode tropeçar num vaso e cair pela janela. Que maldade. Não se sente culpada. Abandonando no escritório sem uma secretária competente. Não. Já é tempo de seu irmão aprender como é o mundo real. Pelo que eu soube através de Melody. Logo, logo ele vai jogar a nova recepcionista pela janela. Eu espero que você conheça um bom advogado para defendê-lo. Quanto a mim, testemunharei a favor da recepcionista. É claro. É só me chamar. Que vergonha. Kit. Tris riu. Detesto seu irmão. Não vou negar. Dei-lhe três dos melhores anos de minha vida e ele nem notou minha presença. A não ser no dia em que lhe disse que sua nova namorada era uma interesseira. Você deveria ter falado com Tansy primeiro. Ela teria dado um jeito. Não teria. Não. Tansy não gosta de interferir. Acha que as pessoas devem cometer seus próprios erros. E tem razão. No fundo Kit riu. Amarga. Quando Logan perder a casa, o carro lhe afirma para sua querida Betsy. Vou telefonar-lhe duas vezes por dia só para dizer eu avisei. Antes ou depois de se oferecer para trabalhar para ele de graça. Para ajudá-lo a sair do buraco. Kit suspirou. Tisa conhecia bem demais. Para onde você acha que Tansy foi? Indagou ela. Mudando de assunto. Para a Veneza. Ela foi vista embarcando num avião. Em Miami. Certo. Qual companhia aérea? Christopher lhe forneceu. O nome da companhia e também o número do voo e horário de partida. Kit agradeceu. Cortando a ligação antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa a respeito de Logan. E voltou sua atenção para a tarefa a cumprir. Não tinha tempo para mergulhar na autopiedade. Minutos mais tarde, através de um telefonema, descobriu que Tansy Deveril havia comprado na passagem para a Veneza. Mas a mulher que embarcara no avião não era ela. A mulher que a esperta mãe de Logan contratara para tornar seu lugar havia se esquecido de mancar ao caminhar para o portão de embarque. Tansy estava mancando temporariamente por causa de um acidente de asa delta. Kit riu. Devia ser mesmo o detetive inata. Como Dani dissera. Estava se saindo muito bem. Sorrindo. Foi falar com os investigadores auxiliares. Eles eram mestres em conseguir informações. Muitos eram capazes de encontrar uma agulha num palheiro em 5 minutos. Infelizmente, Tansy era mais difícil de encontrar que uma agulha. Sinto muito Doris disse. Balançando a cabeça. É duro seguir o rastro da senhora. Devereu. Se ela pagou alguém para tomar seu lugar naquele voo. Foi com dinheiro vivo. E não com cheque. Você terá de achar uma aeromoça capaz de fazer uma descrição da impostora. O que não será fácil. Os voos para a Veneza, em geral, partem lotados. É difícil lembrar os rostos dos passageiros. O que eu faço agora? Gê meu kit. Dani vai me despedir. Oh! Ainda não Doris falou. Sorrindo. Ele não despede ninguém antes de sexta-feira. Muito obrigada pelo consolo. Vamos. Não desanime. Consegui para você o nome de um motorista de táxi do aeroporto que se lembra de uma senhora que mancava. Doris deu-lhe um pedaço de papel. Você é um anjo. Nada de beijos e agradecimento disse a mulher. Afastando-a. Você vai provocar ideias pervertidas em Adams acrescentou ela. Dirigindo um olhar dissimulado ao homem corpulento que brincava com um canivete duas mesas à frente da sua. Não há nada de errado com Adams que te replicou. Sorrindo. Ele é muito atraente. Adams ouviu-a e ergueu o olhar. Ficou de pé. Ajeitou a gravata e sorriu para Kitty. Ele possui instintos domésticos. Você vai se arrepender Doris disse. Porém entre os dentes. Quer almoçar comigo? Kitty. Adams convidou. Com um sorriso esperançoso. Gostaria muito. Mas preciso sair à procura de um motorista de táxi. Fica para outro dia. Está bem. Ele corou. Animado. Nenhuma mulher do escritório jamais lhe oferecerá uma segunda chance. A alegria o fez rejuvenescer dez anos e perder a expressão tacituna. Doris observou-o com novo interesse e de repente comentou. Como quem não quer nada? Não tenho nada para fazer na hora do almoço. Adams pensou que fosse ter um enfade. Duas mulheres o achavam interessante em menos de dois minutos. Talvez sua sorte estivesse mudando. Kitty era bonita. E a pequenina Doris. Adorável. Apesar dos cabelos meio grisalhos e dos óculos. Que tal um hambúrguer de frango? Doris. Perguntou ele. Mais que depressa. Eu pago. Doris sorriu. Eu adoraria. Kitty saiu da agência contente. Doris e Adams eram solitários de meia idade. Sem família. Porque ninguém ainda havia pensado em juntar os dois. Ela lembrou-se então de que ainda não almoçara. Graças a Logan de Avereu, talvez morresse de fome. Isso se não morresse de pneumonia por causa das roupas molhadas. Bem, primeiro iria passar em casa para vestir algo seco e comer um sanduíche. Depois, iria atrás do tal motorista de táxi. Capítulo 2. Kitty encontrou o motorista de táxi com certa facilidade. Ele se lembrava da velhinha manca. Levar à estação rodoviária. Depois de agradecer pela informação, Kitty foi o mais depressa possível até a rodoviária. Um dos vendedores de passagens recordou-se de uma velhinha grisalha que mancava. Ela havia tomado um ônibus para Santo Neo. Kitty gemeu. Não devia ter desperdiçado tempo para comer e trocar de roupa. Quando chegasse a Santo Neo, Tansy já estaria longe. Voltou ao escritório desanimada e aborrecida para contar suas descobertas a Dani. Tris mencionou um parente em Santo Neo chamado Emet. Mas não sei se o sobrenome é o mesmo. Dani sorriu. Sem problemas. Tenho um contato lá que me deve um favor e esta é uma boa hora de cobrar. Precisarei ir até lá? Kitty perguntou. Exitante. Claro que não. Logan apenas quer saber onde ela se encontra. Não somos obrigados a segui-la. Bem. Ainda não ele o acrescentou. Com um sorriso esperto. Kitty recebeu uma nova missão. Não tão interessante quanto tentar encontrar uma velha agulha num palheiro. Um marido queria que seguisse sua esposa para certificar-se de que ela não o traía. Tratava-se de uma tarefa relativamente fácil. Pois a mulher tinha mania de fazer compras. Permanecendo um pouco atrás da esposa em questão. Kitty já começava a se congratular por seu procedimento furtivo quando Logan Deveru surgiu à sua frente. Obrigando-o a parar. Onde está pasta Dawson? Perguntou. Que droga de detetive que você é? Nem consegue pôr as coisas no lugar certo. Kitty teve vontade de chutá-lo. Era impossível que a mulher não tivesse ouvido as palavras ditas em voz alta por seu ex-patrão denunciando-a. Fitando-a com um olhar de espanto. A mulher entrou no táxi mais próximo. Vejo o que você fez. Kitty gritou. Exasperada. Estou trabalhando num caso. Seguindo uma cliente. Droga. Eu quero a pasta Dawson. Nenhuma das pretensas secretárias tem a menor ideia de onde encontrá-la. Você tem de voltar comigo. Vou perder o meu melhor cliente. Se não me ajudaria com isto. Ela estrelou Logan em caroa. Os olhos escuros semi-cerrados pela irritação estão me fazendo perder tempo. Replicou. Puxando o punho imaculado da camisa branca para olhar o relógio de ouro no pulso vigoroso. Coberto de pelos pretos. Encaracolados. Eu estava trabalhando num caso que te repetiu. Você me atrapalhou. Falando em atrapalhar. Logan começou a puxá-la enquanto ela falava. Não dá para ficar quieta nem dois minutos. É só encontrar pasta. Qual é a dificuldade? Enquanto Kitty tentava formular uma resposta em palavras de uma sílaba para que ele pudesse entender. Logan colocou-a dentro do Lincoln cinzento. Eu sou louca mesmo. Kitty repetiu enquanto ele se ajeitava o volante. Logan atrapalhou a minha missão. Me obrigou a pedir demissão. Me humilhou e no entanto aqui estou eu permitindo que me leve ao escritório para trabalhar para ele no horário que me pertence. Já encontrou minha mãe. Logan perguntou. Pondo o carro em movimento. Estamos trabalhando para isto. Ele levantou a sobrancelha. Pensei que você estivesse encarregada do caso. Estou. Porém perdi a pista de Tansy na estação rodoviária. Logan riu. Minha mãe não viajaria de ônibus nem morta. Mas viajou. Para escapar da vigilância. Ela não tem um parente chamado Emetem Santo Neal. Kitty indagou. Só lembrando depois que Shirley havia avisado para não tocar no nome dele. Tem. Sim. Ele replicou. Com uma expressão maligna. Mas garanto que minha mãe não iria para lá. Ninguém da família chegaria nem perto da casa dele. Mesmo se fosse para se esconder da polícia uma pessoa em seu juízo perfeito desejaria ir para a casa de Emet. O sujeito deve ser um terror. Kitty ponderou. Era primo de Logan. Claro. Talvez fosse mal de família. Qual é o endereço dele? Ela perguntou. Pegando um bloco e uma caneta. Já lhe disse. Minha mãe não iria para lá. Faça a minha vontade. Ele deu de ombros. O nome dele é Gedevereu. Deu-lhe o endereço. Kitty anotou e guardou na bolsa. Agora já possuía algo concreto para prosseguir. Sentiu-se como um detetive de verdade. É impossível que você goste de seguir pessoas por aí para ganhar a vida. Logan olhou a de relance e voltou a prestar atenção ao tráfego. Comprei um novo computador para o escritório de 60 megabits cheio de recursos. Inclusive um processador de textos. Comprei também uma impressora a lazer. O sistema faz formulários. Kitty vinha pedindo um sistema como aquele há mais de um ano e ele sempre argumentara que era desnecessário e que havia coisas melhores a fazer com o dinheiro. Que bom para sua nova secretária. Isto é, secretárias acrescentou com um sorriso maldoso. 3? Não é? Logan resmungou por entre os dentes. Não entendo qual é o problema. Já perdi a paciência com você outras vezes e você não foi embora. Você nunca permitiu que suas outras mulheres me tratassem como uma servente que te replicou. Ele mudou de posição. Pouco a vontade e ela só pediu uma xícara de café. Me desculpe. Ela exigiu uma xícara de café e depois jogou-a em cima de mim porque estava muito forte. Quando eu sugeri que ela poderia ir ao restaurante do primeiro andar e tomar café lá. Ela se enfureceu e me chamou de nomes que eu me recuso a repetir. No instante em que o viu chegando, desmanchou sem lágrimas. Betsy disse que você jogou café nela. Logan retrucou, semi-cerrando os olhos. E eu sei que você não é a mais calma das mulheres. Sou sim, desde que esteja a um quilômetro de você que te contra-atacou. Venenosa. Ele sufocou riso ao notar como que te olhava. Como sentia a falta das discussões com ela. As três mulheres que contrataram para substituí-la tinham medo dele. A pobre Melody sentia-se intimidada por não saber redigir bem e pela presença do primo distante. Batia a máquina com rapidez e era eficiente. A Riete, a mais alta das três, lidava com o arquivo e as folhas de pagamento. Mas detestava a todos no escritório e fumava como uma chaminé. Margot escrevia muito bem e queria seduzir o patrão. Logan, no entanto, só tinha olhos para Betsy, que fazia seu sangue ferver nas veias. Ele não queria casar, porém só assim conseguiria possuir a deleitável Betsy. Indo contra o bom senso, acabara cedendo e lhe propuser a casamento. A partir de então, tudo em sua vida começara a dar errado. A loura não parecia propensa a chegar nem perto de sua cama e, ainda por cima, ele perdera Kit. Incrível! Refletiu Logan, como o mundo era vazio sem sua antiga secretaria. Não tinha mais ninguém com quem falar. Betsy mal o ouvia e com certeza prestava mais atenção aos lugares que frequentavam e às pessoas que viam do que é o que faziam. Betsy não representava nenhuma ameaça ao seu emprego e disse ele a Kit. Não misturo meus relacionamentos pessoais com os profissionais. Pensei que soubesse disso. O que Kit sabia era que Logan iria se casar com Betsy e que ela não conseguiria suportar aquilo. Não só ia perder o único homem que jamais amara como ia perdê-lo para uma mulher que iria arrancar-lhe o coração e fritá-lo numa fogueira de notas de 100 dólares. Betsy tiraria dele até o último centavo. Fitou-o. Cheia de curiosidade. Como um homem com um cérebro privilegiado como o dele podia ser tão estúpido quando se tratava de mulheres. Você não vai ser feliz trabalhando numa agência de detetives. Logan insistiu. Estou feliz que Kit corrigiu e sorriu. Cheia de si. Lá sou tratada como um ser humano. Quando faço alguma coisa direito, sou elogiada. Se cometo algum erro acrescentou com um olhar significativo. Ninguém grita comigo ou ameaça me despedir. Que embaçante. Ela sufocou riso e olhou para um outro lado. Você sente a minha falta? Logan murmurou. Sorrindo. Nossas brigas diárias davam-lhe animo novo. Você adorava tentar ganhar de mim. Lembra-se do dia em que os empresários brasileiros foram ao escritório e você ficou meia hora querendo falar espanhol com eles? Você disse que eles falavam espanhol. Você devia saber que no Brasil se fala português. De qualquer forma, ficamos empatados. É verdade que Kit recordou com um sorrisinho. Chamei uma moca da equipe de secretárias que não falava inglês e mandei-a para taquigrafar suas cartas enquanto saí para um almoço de duas horas. Eu quase quebrei seu pescoço. Ela ficou lá sentada sentindo e sorrido para mim por meia hora até que descobri que a moça não havia entendido uma palavra minha. As moças do escritório do lado entenderam que te deu uma risadinha. Elas me contaram que você foi muito eloquente. Na verdade, uma delas achou que você devia ser preso. Bons velhos tampos. Logan exclamou. Melancólico. Fitando-a. Agora tenho duas auxiliares que caem de joelhos e dão graças a Deus quando saio do escritório e uma terceira que passa o tempo todo querendo-me pôr deitado em minha própria mesa. Puxa vida! Poderia ao menos fingir simpatia. É desagradável trabalhar num ambiente assim. Agora você sabe como as mulheres se sentem. Ele encarou-a. Não me recordo de tentar agarrá-la no escritório ou querer deitá-la em sua escrivaninha. O que foi uma pena. Ela teve vontade de dizer, mas limitou-se a responder. Não. Nunca. Sabe que já pensei em denunciá-la por molestar-me. Se ela o incomoda tanto, por que não a despede? Porque ela sabe escrever bem. Logan explodiu. Parece piada. Mas ela sabe escrever direito e as outras duas não. Pois peça a agência que lhe mande alguém com pratica de redação. Pedi e me mandaram Margot. A peituda que gosta de brincar de esconde-esconde. Kit escondeu o rosto nas mãos. Mas não conseguiu sufocar o riso. Volte de convidou. Aspero. Dou-lhe um aumento. Uma escrivaninha nova. Mando consertar a maldita janela emperrada. Sinto-me muito tentada. E era verdade. Porém Kit não seria capaz de engolir a presença de Betsy. Mas gosto muito do meu novo emprego e não pretendo deixá-lo. Espero que Dani não esteja lhe dando missões perigosas. Ora. Veja Kit se pós na defensiva. Chegamos. Logan parou o carro. Ajudou a descer e acompanhou-o até o escritório. Abriu-lhe a porta e disse. Agora. Encontre a pasta. Ela piscou duas vezes antes de entrar no luxuoso escritório acarpetado. A mancha do café que Betsy lhe jogara três semanas atrás continuava lá. Ninguém ainda limpara. A cafeteira se encontrava vazia e imunda. Três escrivaninhas exibiam pilhas de pastas de arquivo e correspondência. Disquetes de computador espalhavam-se por todo lado. Fora dos envelopes. Uma das moças era muito alta e de cabelos grisalhos. Estava fumando e jogando cinza de cigarro fora do cinzeiro. Outra falava ao telefone. Aparentemente com alguém do sexo masculino. Sorriu para Logan e inclinou-se para a frente de propósito. Mostrando selos. Olá. Margot Kit cumprimentou com doçura. Olá. Como soube meu nome? A moça replicou. Voltando ao telefonema. Engraçadinha Logan resmungou. Kit aproximou-se da terceira escrivaninha. A única em ordem. Onde uma terceira moça. Muito simples de olhar assustado. Folheava umas pastas. Nada ainda ela disse a Logan. Num tom apreensivo. Aparentava 20 anos e tinha o jeito típico de quem viera do interior. A vulnerabilidade patente no rosto. Kit sentiu uma onda de simpatia por ela. Deixe-me ajudá-la. Falou com bondade. Deixando a bolsa de lado. Remexeu a pilha de pastas e em poucos segundos encontrou a que Logan queria. Aqui está. Ele pegou-a e virou-se para encarar a substituta. Como eu podia saber que a pasta estava arquivada com esse nome? Ela perguntou. Queixosa. Sou novata. Meu nome é Kit Moris Kit se apresentou. Sou Melody Cartman. A moça olhou de relance para Logan. Que se encontrava telefone. Você trabalhava aqui. Não é? Não é de espantar que tenha ido embora. Esta vendo a Riet. Não fumava há 10 anos e agora começou de novo. Fuma 3 maços por dia e guarda uma garrafa de whisky na gaveta da escrivaninha. Entendo por que Kit brincou. Logan. Atento a pasta. Ainda não notara que falavam sobre ele. Margo não tem medo dele. Gosta de homens. Principalmente dos ricos. Ele tem uma namorada terrível. Ela quer que a gente pare tudo para servi-la. Não na frente dele. Claro. Melody murmurou. Transforma-se na doçura em pessoa quando ele passa por aquela porta. Agora você sabe por que não trabalho mais aqui. Ele é meu primo em terceiro grau. A garota gemeu. Fitando-o. É igualzinho a outro membro terrível da família. Se eu pudesse adivinhar que ele era assim. Não teria deixado o tanci me meter neste emprego. Mas a firma para a qual eu trabalhava fechou e eu não ia aguentar voltar para Santo Nio. Ela hesitou. Estou atolada aqui. Escute o que te disse. Erguendo a voz. Agência de detetives onde trabalho está precisando de alguém. Calha a boca. Morris Logan ordenou. Ameaçador. Batendo o telefone. Não vai roubar nenhuma funcionária minha. Ele se afastou e Melody gemeu. Está vendo? Somos escravas. Propriedade dele. Não tornarei a ver meu apartamento. Calma. Calma. Vai dar tudo certo. Em poucos minutos eu lhe explico meu sistema de arquivamento e você não terá mais problemas. Melody ciclou os olhos castanhos e alisou para trás os bastos cabelos. Cabelos castanhos claros. Muito compridos. Seu rosto oval era doce e sardento. Kitty gostou dela imediatamente. Acho que a Rieti carrega uma destas armas elétricas na bolsa. A garota contou-lhe. Não quer tomar-lhe emprestada. Poderia atirar nele antes de ir embora. Juro que nenhuma de nós a denunciaria. Kitty riu. Acredito em você. Mas ele não vale o sacrifício. Vamos trabalhar. Em meia hora Kitty ensinou a melodia o básico do sistema de arquivamento e depois deu-lhe seu número de telefone para futuras emergências. Ele não gosta que vocês saibam acrescentou. Mas há um cinzeiro que evita fumaça no armário. Na verdade. 2. Ele costumava fumar charutos. Ele não fuma mais charutos. Eu sei. Agora ele fuma ciganos. Uns fininhos. Marrons. Maconha. Kitty exclamou. Melody riu. Não. Charutos pequenos. Como é mesmo o nome? Cigarrilhas acho. Não aqui. Espero. Bem aqui. Entre ele e a Rieti. Quase morro de sinusite. Use aqueles cinzeiros. Melody se animou. Talvez ele me despeça. Se eu sugerir. Não precisa ser tão otimista. Agora que aprendeu meu sistema de arquivo. Vale seu peso em rubis. Caramba. Se você se tornar um asa em redação. Ele se livrará de Margot. Kitty sussurrou. Os olhos de Melody brilharam. Vou arranjar um professor. Boa sorte. Kitty entrou na sala de Logan como fizera nos últimos três anos. Sem bater. Porém percebeu de imediato que havia cometido um erro. Betsy devia ter entrado no escritório enquanto ela se encontrava ocupada com Melody e encontrava-se na sala. Loura e frágil. Nos braços de Logan. A visão dos dois abraçados fez algo dentro de Kitty se quebrar. A cabeça escura curvava-se sobre a loura. O corpo enorme ocultando o outro. Os braços apertando-a contra todo o comprimento de seu corpo. A boca devorando com insistência os lábios da mulher. Logan levantou a cabeça de repente e olhou para Kitty. O desejo avassalador ainda brilhando nos olhos escuros. O que é? Perguntou. Aspero. Kitty não disse palavra. Voltou-se e fechou a porta. Tentando esquecer o sorriso falso no rosto exultante de Betsy. A cena fora uma armação. Betsy sabia como ela se sentia a respeito de Logan. Todos sabiam. Menos ele. Pegou a bolsa. Despediu-se rapidamente de Melody. A cena para Margo e a Rieti foi para o elevador. O bandido tinha de estar no térreo. Resmungou para si mesma. Apertou com força o botão para descer e estava quase resignada a ir pela escada. Quando Logan e Betsy pararam ao lado dela. Nós lhe daremos uma carona disse ele. Com despreocupação. Temos um compromisso para o almoço. Kitty olhou de um para o outro. Muito bem vestidos. É. Complementavam-se muito bem. Andara no mundo da lua. Imaginando que um homem como Logan se dignaria a olhá-la duas vezes. Não passava da filha de uma professora. Sem talentos ou beleza especiais. Os ancestrais dele provinham da realeza de um país qualquer e ele possuía montanhas de dinheiro. Ela desprezava Betsy por cobiçar o status e a riqueza de Logan. Porém ele também poderia achar que Kitty andava atrás das mesmas coisas. Caso o tivesse tentado deliberadamente. Como Margo e a Loura faziam. Ainda bem que for embora tempo. Repetiu. Logo. Logo não precisaria mais ver Logan. Betsy trataria disto. Espero que você não tenha contado a Logan aquelas fofocas bobas a meu respeito. Betsy falou com voz arrastada e um sorriso frio. Não ando atrás de homens por causa de dinheiro. Não preciso. Tenho meu próprio dinheiro. Com certeza. O dinheiro de Bill Kingsley. O sangue de Kitty fervia cada vez que se lembrava do pobre e velho. Ele devia ter ficado bobo por aquela rã desbotada. E Logan era o próximo da fila. Algumas mulheres. No entanto. Caçam homens por dinheiro que te replicou. Calma. Observou a outra com gelo da curiosidade. Um vizinho meu foi caçado depois que ganhou na loteria. O come dele era Bill Kingsley. O rosto de Betsy ficou branco. Acho que não conheço ninguém com este nome. Talvez não. Ele morava no meu prédio e quando ganhou na loteria. Morava no seu prédio. Então se mudou quando ganhou dinheiro? Betsy perguntou afetando cortesia. Apesar do nervosismo aparente. Mudou. Sim. O dinheiro não era muito. Embora fosse muito mais do que ele jamais tivera. Para comemorar. O velho Bill pagou bebidas para todo mundo no bar da esquina. Foi onde conheceu a moça que passou a ser gentil com ele. Deixou que a levasse para passear. Ela era jovem e bonita. E ele um velho solitário. Sem família. Ele se apaixonou por ela. A moça retribuiu sua bondade tirando-lhe até o último centavo. Conseguiu tomar até suas economias. Depois que o deixou. Ele não pode acreditar em como fora tolo. Não foi capaz de viver com aquilo. Suicidou-se. Kit sacudiu a cabeça. Sem deixar de fitar o rosto de Betsy. Branco como papel. Se eu fosse aquela mulher. Seria sufocada pela minha ambição. E merecidamente. Isto não tem nada a ver com Betsy. Logan falou. Zangado. Claro que não. Kit a replicou. Sorrindo. Eu disse que tinha. Tudo bem. Logan a loura entrometeu-se. Tendo recuperado a compostura. Se não a cor. Você e eu temos tanto. A pobre Kit não tem nada. Nem mesmo o amor de um homem. Tô cheio. Kit refletiu. Betsy dirigiu-lhe um sorriso capaz de derreter aço. Onde podemos deixá-la? Querida. Perguntou. Ronronando. Não quero desviá-los do caminho. Tomarei um ônibus lá embaixo. Tenha um ótimo almoço. Tchau. Kit sorriu e rodopiou em direção à escada. Morris. Volte aqui. Ela ignorou a ordem e continuou. Tremendo de raiva por dentro diante do clamoroso fingimento de Betsy. A mulherzinha não sentia remorso de nada. Ia acabar com a Logan do mesmo modo que acabara com Kingsley. E como Kit poderia detê-la? Aos olhos dele. Betsy era inocente. Mas tinha de haver um jeito de salvá-lo a tempo. Kit preocupou-se com o problema até chegar ao escritório. Onde precisou explicar a Dani o que acontecera. Sinto muito. Ele se desculpou. Quando conseguiu parar de rir. Mas é uma história tão engraçada. É verdade. Kit jogou as mãos para o alto. Ele é a minha cruz. Já lhe disse. Uma de suas funcionárias. Na verdade sua prima em terceiro grau. Me ofereceu um dispositivo elétrico. E disse que juraria minha inocência se eu o acertasse para elas. Kit. Tem certeza de que agiu bem saindo daquele escritório. Logan jamais será o mesmo. Ótimo. Espero que Margot o deixe grávido. Pare com isto. Dani inclinou-se para a frente e pegou um bloco. Arrancando uma folha. Talvez eu possa solucionar seus problemas por um dia ou dois. Veja isto. O que é? Ela murmurou. Lendo o endereço. O endereço de Emmett. Pegue o próximo voo para San Antonio e siga as indicações. Devem levá-la direto a Tansi. Devereu. Aleluia. Vou sequestrá-la e mandar a Logan um pedido de resgate. Não enquanto estiver na minha folha de pagamento. Por favor. Foi só uma ideia. Kit dobrou o papel. Sinto muito ter perdido a senhora que estava a seguindo para você. Não foi culpa sua. Tudo bem. Ela deu de ombros. Parece que eu me meto em confusão o tempo todo. Tive um vizinho de quem Betsy Corley tirou tudo o que possuía. Ela fará o mesmo com Logan. Sabe? Ele está tão apatetado que não acreditará em nada de ruim sobre ela. Betsy vai levá-lo direto ao matadouro e fazê-lo pensar que se encontra no portal do paraíso. Como fez com o pobre Bill. Você não dá muito crédito ao bom senso de Logan. Não é? De que jeito? Afinal. Ele sacrificou três anos de lealdade. Devoção escrava e adoração por uma xícara de café derramado. Ele foi um idiota dano e teve de concordar. É uma pena você ter passado por tudo isto. Talvez esta missão lhe abra outras portas. Kit sorriu. Talvez. Sabe mais alguma coisa além do endereço que me deu? Só que o sobrinho de Tansy gosta de criar casos. Os dois devem se dar bem. Outro giz ela comentou. Sacudindo a cabeça. Bem. Não exatamente. Dani retrucou. Devagar. Não se preocupe. Vá até lá e descubra. E se tiver algum problema? Telefone que eu lhe darei ordem para voltar para trabalhar em outro caso. Certo? Parecia que ele estava escondendo alguma coisa. O que seria? Kit ergueu as sobrancelhas. Agora fiquei intrigada. E vai continuar. É uma promessa. Dani deu uma risadinha. Pelo que ficamos sabendo. Intrigado é uma palavra branda para o que a maioria das pessoas pensam quando conhecem Emet. Ela pôs a mão na cintura. Emet? Bem. Aqueles que desejam ficar longe do hospital não o chamaram assim. É melhor tratá-lo de senhor. Deveria eu até conhecê-lo melhor. Devo investir numa daquelas engenhocas elétricas. Dóris já deve ter providenciado sua passagem. Sim, senhor. Kit bateu continência e se retirou. Dóris acenou-lhe com a passagem assim que a viu. Adams encontrava-se por perto. Sorridente. Não se envolva com os nativos. Dóris aconselhou. Os homens de Santo Nils são verdadeiros furacões. Vou tentar não esquecer. Vejo assim que puder. Adeus. Adams Kit acrescentou. Sorrindo. Com um aceno. Adams pareceu ganhar altura e beleza masculina. Retribuindo o sorriso. Não se ação e Dóris sussurrou. Ele é todo meu. As palavras foram ditas em tom suficientemente alto para que Adams ouvisse. Aumentando-lhe o sorriso. Boa sorte. Kit retrucou em voz baixa e foi até sua mesa. Pegar o necessário para a viagem. Santo Nils em grande. Com uma população de mais de um milhão de pessoas e coisas interessantes para se ver. Como o Alan e o Pazel del Rio. Antes de procurar pelo endereço que trazia na bolsa. Kit hospedou-se em um hotel para comer alguma coisa e descansar. Depois pegou o carro alugado e saiu em busca do endereço que Downey lhe havia dado. O lugar era uma espécie de fazenda. Com poços de petróleo no pasto e rodeado de cerca branca. Um gado avermelhado pastava no meio dos cactos. Kit olhou de novo para o endereço para se certificar. Era ali mesmo. Ninguém lhe havia dito que os deveria. Eu possuía um parente criador de gado no Teixas. Dirigindo pela estrada de terra em direção a elegante casa vitoriana de dois andares que via distancia. Viu-se atacada por três indiozinhos com roupas de pele. Pintados para a guerra. Com arcos, flechas e cocares de penas de galinha. Pare aí. Cara pálida um deles grunhou. Você é nossa prisioneira. Não devia ter parado. Kit refletiu. Porém eles eram tão bonitinhos. E de repente mostravam-se ameaçadores e ferozes. Se é que se podia chamar crianças de ferozes. Pareciam meninos. Porém um deles revelou-se ser menina. Acomodaram-se no banco traseiro e mandaram Kit continuar. Somos a gangue. Devereu disse o porta-voz. Eu sou o Gui. Ele é Pouca e ela é Ami. É por nossa causa que papai não consegue casar Pouca e contou. Somos selvagens. Como nossos Luz. E Luz. Ilustres ou me ajudou. Obrigado. Ilustres antepassados. Eles eram como anches. Ami sussurrou. Som deles. Ami pouco resmungou e ela era nossa tataravó. Você disse que éramos índios. A menina insistiu. É por isto que estamos usando estas fantasias bobas. Daqui a dois dias será o dia de ação de graças e amanhã. Que é segunda-feira. Vamos participar de uma peça na escola. Estamos ensaiando. Explicou Gui. O porta-voz. Vamos sequestrar o diretor e pedir um resgate. Gosto destes meninos. Kit pensou. Será que sabem como sequestrar especialistas em finanças? Pare aqui. E não tente nenhuma gracinha. Peregrina Gui ordenou. Como personificação de Jorayne. Eles deixavam muito a desejar. Porém não eram de todo ruins. Sufocando o riso. Kit saiu do carro e levantou os braços. Enquanto os três ferozes índios com os arcos retezados. A empurravam em direção a varanda e a porta de entrada. Batagui mandou. Ela bateu. Ouviu seu ruído abafado. Rápido e pesado de passos se aproximando. E uma voz profunda perguntando alguma coisa. A porta se abriu e Kit se viu frente a frente com um homem enorme. Bronzeado e de olhos verdes. Que parecia muito zangado. Puxa. Que droga. Ele murmurou. Pensativo. Olhando para as crianças. Outra prisioneira. Traga uma para dentro. Crianças. E vamos preparar uma linda fogueira. A última coisa que Kit viu antes de desmaiar foi a expressão de surpresa que, por um momento, tomou conta do rosto zangado. Capítulo 3. Kit abriu os olhos e, a sua frente viu, de novo, o rosto magro e moreno. Os dentes alvos e os olhos verdes brilhando. Chegos de humor. Bem-vinda de volta disse uma voz profunda. Dá você não pode me queimar numa estaca que te falou depressa comum. Afaste-se. Emet alguém ordenou em tom estridente de pessoa idosa. Não seja absurda. Kit tão se deveria o rio. É claro que ele não vai queimá-la numa estaca. Vou lhe dizer uma coisa. Emet, esses seus filhos são muito piores do que você era na idade deles. Você precisa tomar uma atitude. Quer que a gente vá embora? Não é? Gui perguntou. Beligerante. Pois não vamos. Esta casa é nossa. Diga a ela. Papai. Não vou discutir com o garoto. Ele está armado. Emet replicou. Sensatamente. Indicando o arco na mão do filho. Você é pai dele. Tanci explodiu. Emet franziu a testa e olhou para as crianças. Era o que a mãe deles dizia. Suspirou. Acho que se parecem comigo. Moça. Você está bem? Perguntou. Lembrando-se de Kit. Que tentava sentar. Zonza. Sim. Apenas me recuperando do susto. Não é todo dia que a si é capturado por um bando de índios e ameaçado com uma fogueira. Puxa. Moça. Nós não íamos queimar você. Pou que disse. Dá muito trabalho cortar a lenha. Kit fitou. Perplexa. Por que você desmaiou? Tanci indagou. Os olhos azuis preocupados no rosto encantador que não havia envelhecido com a idade. Emoldurado pelos cabelos grisalhos muito bem penteados. Meu filho a meteu em apuros. Continuou. Zangada. Não estou grávida. Kit respondeu. E se estivesse? Seria um fato histórico para a medicina. Seu filho anda muito ocupado querendo se casar com a maior cavadora de ouro do mundo. É. Eu sei. Ele também não iria me ouvir. É uma pena que a tenha despedido. Ele vai sentir muito. Não vai. Não. Já me substituiu. Kit sorriu. Só que precisou de três mulheres para fazer o que eu fazia. Uma cuida da folha de pagamentos e do arquivo e fuma como uma chaminé. A outra sabe redigir. Mas vive tentando seduzi-lo. A terceira seria capaz de fazer tudo. Se não morresse de medo dele. É muito boazinha. Deve ser Melody. Tanci comentou. Mordendo a língua diante do olhar rápido. Quase violento. Kimmer lhe endereçou. Melody? Melody Cartman? Ele perguntou devagar. É. O nome dela é este mesmo que te respondeu. Muito abalada para perceber o clima tenso. Se a fumaça não matá-la antes. Algum dia ela se transformará no braço direito dele. Detesto cigarro. Tanci falou. Dirigindo-se a Emmet. O cigarro é uma praga. Ele concordou. Então. Livrando-se do mau humor. Sorriu. Tirou um cigarro do bolso e acendeu-o. Desafiando os demais a dizer alguma coisa. Ok. Papai. Você pediu e aceitou o desafio. Pegou uma pistola de água e. Num gesto rápido. Apagou o cigarro. Emmet soltou um suspiro desanimado e jogou-o ao chão. Droga. Era o último. E não tente de novo. Parceiro. O garoto disse com firmeza. Guardando a pistola no bolso enquanto era aplaudido pelos irmãos. Sorriu para Kitty. Quer ir caçar coelhos conosco? Moça. Não. Obrigada. Ainda estou meio assustada. Caiam fora. Garotos. E não tragam nenhuma cobra. Dessa vez Emmet ordenou. As crianças saíram correndo. Tendo e cochichando. Kitty prendeu a respiração. Ninguém da família vem aqui. Tant se comentou. Ajudando Emmet a levantar Kitty. Adivinha o porquê? Acrescentou. Olhando de modo significativo para o sobrinho. Ele os mima demais. As crianças só fazem o que querem. A única obrigação é frequentar a escola. Assim não terei que sustentá-los o resto da vida. Emmet explicou. Olhou para Kitty mediu a de alto abaixo com seus olhos verdes faiscantes. O que acha de noivados rápidos? Podíamos nos casar logo depois do almoço. Ela encarou. O que? Acho que você é daquelas que preferem noivados longos. Certo. Tudo bem. Então esperaremos até amanhã. Ele vive fazendo isso. Tant se replicou com tristeza. Sacudindo a cabeça. Não lhe dei atenção. Este é o problema. Ninguém me dá atenção. Emmet exclamou exasperado. Jogando as mãos para o alto. Fui recusado cinco vezes em um mês. Você me encerrou os olhos e fitou Kitty. Talvez minha sorte esteja mudando. Você não é feia e sabe bater a máquina. Pode cuidar das crianças e me ajudar no escritório também. Seríamos uma família de fazendeiros. Pense nisso. Continuou. Com brilho maliciosos no olhar. Fundaríamos uma dinastia aqui. Mais algumas crianças e uns bons touros. Espere um pouco. Por favor Kitty interrompeu. Erguendo a mão. Acabei de escapar de um sacrifício humano. Já basta por hoje. É melhor você procurar uma alma gêmea em outro lugar. Pretendo me tornar a versão feminina de Charlize Chan. Outra detetive. Ele sacudiu a cabeça. O que há entre as mulheres e capas de Gabardini? Apareceu uma detetive por aqui há alguns meses. Procurando uma mulher desaparecida. As crianças. De novo. Elas a pegaram numa área de descanso e amarraram a uma árvore. Ainda bem que a fogueira chamou a atenção dos que passavam pela estrada. Kitty não ousou perguntar mais nada. Simplesmente ficou ali parada afitando-o. Como se duvidasse da sanidade mental dele. Ou dela própria. Costuma mandar seus filhos sequestrarem noivas em perspectiva. Senhor. Dever eu? Eles não obedecem se eu não lhes der dinheiro. Os diabinhos mercenários. Ele replicou. Zangado. Dizem que sou muito insignificante para conseguir uma mulher de verdade. Não sei. Você é bonita. O que acha? Tenho todos os dentes. Emmett sorriu. Exibindo-os. Obrigada. Mas não quero me casar com o senhor. Claro que não. Ainda não me conhece direito. Vou cortejá-la num churrasco. Ele franziu a testa. Gosta de churrasco? Eu não poderia me casar com uma mulher que não gostasse. Kitty riu do disparate. Gosto de churrasco? Sim. Não pode se casar com ela. Tassi replicou com firmeza. Está reservada para meu filho. Eu não gosto tanto assim de Giz que te retrucou. Sério. Você sabe que não estou me referindo a ele. A velhinha murmurou. Ele gosta da formosa Betsy. Veio a resposta a seca. Vocês estão falando do primo Logan. Não é? Emmett perguntou. No que ele se meteu dessa vez? Tansi contou-lhe. Emmett sacudiu a cabeça. Em mal de família. Todos os devereus são tolos quando se trata de mulheres. Vejam o meu caso. Minha ex-mulher mal podia esperar para casarmos e termos filhos. Porém quando começou a tê-los. Ficou cansado e fugiu com um maldito mecânico. Sua mulher não quis voltar. Kit indagou. Ele deu de ombros. Ela telefonou. Mas eu perdi o número do telefone que deixou. Nem me importei. Imagine. Cansou-se das crianças. Existem mulheres que não são talhadas para a maternidade. Emmett ansia parte ou. E existem outras que adorariam seus filhos. Ou poderiam existir. Caso sua horrível reputação não o precedesse. Ninguém sequer se aproxima daqui por causa das crianças e você os encoraja a agir como desordeiros. Crianças com educação rígida nunca se divertem. Tansy. Ele riu. Eu sei. Fui educado numa academia militar. Levei anos para me libertar de regulamentos e tradições e começar a me divertir. Os olhos dele tornaram-se melancólicos. Sabe que eu frequentei mais bares por aqui do que o bêbado da cidade? Seus pecados voltarão para persegui-lo. Tansy vaticinou. Não antes que eu arranje uma mãe para as crianças. Elas vão desabrochar. Você as plantou. Mas preciso trabalhar. Não é? Eu diria que participar de todos os rodeios do Texas até Montana não é bem uma necessidade. Você já quebrou quase todos os ossos do corpo. Preciso de dinheiro para manter esse lugar funcionando. Se você quisesse, poderia gerenciar a fazenda do velho Terregã. Ted é só cinco anos mais velho que eu. Nem chegou a meia idade. Todos o chamaram de velho Regã. Talvez porque tenha ficado prematuramente grisalho. De qualquer forma, ele lhe daria emprego. Se você quisesse. Não quero me mudar, pana. Ajustam. Jacobsville e Tansy corrigiu. É quase a mesma coisa. E a fazenda do velho Ted é tão perto de Juston que poderia ser chamada de subúrbio. Gosto de Santo Neo. Seria a melhor coisa do mundo para as crianças. Tansy insistiu. Ar puro, pinheiros, prados verdejantes e pessoas agradáveis. Garotas. Emete perguntou. Erguendo as sobrancelhas. Ninguém vai se casar com você até que torne as crianças civilizadas. A velhinha o divertiu. É por isso que preciso me casar. Um homem não consegue fazer isso sozinho. Ele se lamureou. Sou um só. Elas me superam de três a um. Kit permaneceram ouvindo. Muito quieta. Aquele homem era uma mistura de X e Logan. Gostava dele. Porém parecia haver mais coisas sob a superfície do que era possível ver. Você poderia contratar uma dama de companhia. Sugeriu. Emete tirou o chapéu Stetson branco e segurou o contrapeito os olhos arregalados. Moça. Exclamou. Não posso trazer uma mulher dessas para o meu lar. Ela caiu na gargalhada. Você é tão incorrigível quanto diz. Ele me ensinou tudo o que eu sei. Emete pôs o chapéu na cabeça. É. Eu poderia conseguir uma governanta para as crianças. Porém elas a torturariam até a morte na primeira noite. Ele encontraria uma cobra na cama. Uma aranha no banheiro. Ou algo ainda pior. Não posso fazer isso com uma pobre mulher indefesa. Tem uma empregada que tirou uma licença para tratamento de saúde. Existem mulheres que fizeram treinamento de sobrevivência que te falou. Não quero um sargento e um instrutor. Tem certeza? Pense em todo o divertimento que terá. Vendo-a colocá-los na linha, Tansy sugeriu. Ele refletiu por um instante. Não. Partiria seus corações pequeninos. Disse. Sacudindo a cabeça. Do jeito que vão. Logo. Logo não terão mais coração. Precisa fazer alguma coisa. Emete. Tansy exclamou. Agora não. Conte-nos porque está aqui. Ele disse. Dirigindo-se a Kitty. Vim procurar Tansy. Os olhos dela se arregalaram. Lugan de novo. Ele se preocupa. É um intrometido. Isso sim. Não posso nem fazer uma viagenzinha de avião sem que ele ponha alguém para me seguir e preencher relatórios sobre meus acompanhantes. Lugan tem medo que eu faça um novo testamento deixando todo o meu dinheiro para o cachorro de alguém. Não é verdade Kitty riu. Ele teme que você acabe se casando com um gigolo de 20 anos e o mate de pura exaustão. Que lisonjeiro. A velhinha replicou. Encantada. Emete. Conhece algum gigolo de 20 anos que pudéssemos experimentar. Que vergonha. Ele replicou. Uma mulher decente. Direita. Como você deveria se envergonhar de me perguntar uma coisa dessas? Não sei porquê. No ano passado você andou por aí com aquela tiete de rodeio e ela comeu e dormiu às suas custas. Ela era bonita. Mas as crianças a detestaram. Você vai passar a noite aqui. Não vai. Kitty. Tansy perguntou. Kitty arregalou os olhos. Acho que não ela gaguejou. Tenho passagem marcada para voltar a Justin. À tarde. Não tem problema. Emete disse. Depressa. Eu troco a passagem para amanhã à tarde. Vou preparar um churrasco e fazer uma serenata para você com o violão sobre a romântica a lua do Texas. Ah. Não. Tudo menos isso. Tansy gemeu. Cale a boca. Ele retocou. Tive aulas. Não cante. Confie em minha velhinha disse. Batendo os cílios para ele. Emete deu um suspiro exagerado. Mais uma carreira de cantora arruinada pelas críticas. Bem. Tocarei para você. Então. Kitty. Kitty. O que significa este nome? Não sei. Ela respondeu. Tranquila. Jamais falava sobre seus pais. O assunto era muito doloroso. E a última pessoa com quem falaria era aquele texano de olhar selvagem. Eu não trouxe mala. Eu lhe empresto um paletó de pijama. Emete ofereceu. Pode usar uma camisola das minhas. Kitty Tansy disse. Afastando um sorridente emete com o cotovelo. Quer parar? Parece que nunca vi uma mulher na vida. Bem. Ainda não vi. Pelo menos uma como esta. Tris vive comentando como ela é legal e se você gosta dela. Já é uma ótima referência. Seria a mãe ideal para as crianças. Um dia ela se casará com Logan. Só que ele ainda não sabe. Se eu fosse você. Diria ele bem depressa. Do jeito que as coisas estão indo. Eu não quero o Logan nem numa bandeja de prata. Emete sobeu baixinho. Isso está me parecendo canibalismo. Falando em canibalismo. Você sabia que existem evidências fósseis de que o homem erectus era canibal e comia sua própria espécie? Há ossos esmagados e queimados do período plistoceno. Caia fora. Tansy gemeu. Emete. Não comece a aborrer-se a pobre moca. Ela não é viciada em cultura pré-histórica como você. Eu fiz um curso de antropologia e me diplomei em paleontologia. Emete contou. Dinossauros. Esse tipo de coisa. Você sabia que existe uma ligação entre pássaros e lagartos? Um animal chamado Arqueopteryx. Mais tarde. Emete. Que história é essa sobre Betsy? Tansy insistiu. Emete observou-as enquanto se dirigiam para a sala de estar. Poderia se dar bem com aquela coisinha linda. Kit devia ser uns 10 anos mais nova que ele e as crianças já se mostravam caídas por ela. Lembrou-se do que Tansy havia dito sobre a nova secretária de Logan e seu sangue ferveu. Porém forçou-se a não pensar em Melody. Ainda bem que não precisaria vê-la. Pois nem chegava perto do escritório do primo. Por outro lado. Kit encontrava-se bem ali e ele gostava muito dela. Por se assobiar a caminho da cocheira para alimentar os cavalos. Bem. Não vou voltar humildemente para casa. E ponto final Tansy afirmou. Durante o jantar. Uma cristão deve ser humilde. Ami replicou. Ela e os garotos estavam de banho tomado e eram muito parecidos. Com o cabelo bem curto. Ami seria confundida com um menino com facilidade. Isso mesmo que te disse? Sorrindo para a criança. Ami retribuiu o sorriso e continuou. Sem malícia. Você é legal. Vai se casar com Emete. Nós fizemos uma votação e estamos de acordo. Mas terá que aprender os regulamentos. Claro. Certo. Gui concordou. Hora de dormir. 11 em ponto. Nada de jogar baralho aos domingos. Quando o papai estiver com uma garota na sala de estar. Nada de ficar olhando de trás do sofá. Não importa os ruídos que ouvir. Gui. Emete explodiu. E. O mais importante. Se ele andou bebendo. Não fique na frente dele se não quiser que caia em cima de você. Ami concluiu. Emete cobriu o resto com as mãos. Deveria se envergonhar. Tansy replicou. Fitando. Depravado. Você é a mesma ovelha negra da família. Ele não é preto. Tia Tansy pouco intrometeu-se. Está sujo. Ele sempre fica assim depois de trabalhar na cocheira. Kit limpou a boca com guardanapo depressa. Porém seus olhos cintilaram com um brilho perverso. Emete levantou o olhar e a visão daqueles olhos azuis alegres fizeram-nos sentir-se mais jovem. Piscou e começou a sorrir. Epa. Kit pensou. Parou de sorrir. Podia passar muito bem sem mais uma complicação. Você está resistindo. Kit Emete suspirou. Já lhe disse. Ela não é para você. Tansy lembrou. O Houston está cheia de mulheres. Eu estou investindo nessa há três anos. Coma seu churrasco que, por sinal, está muito bom. Já lhe contei sobre o conde russo que conheci no Maximus, em Paris. Na última vez que estive lá, ela perguntou. Pronta para contar suas reminiscências. Ele era um dos últimos dos Romanov e recordava-se do cerco ao palácio de inverno. Emete olhou para o carne espetada no garfo e começou a empalhe de ser. Tansy lançou-lhe um olhar velado e continuou. Havia fogueiras espalhadas por todo o lado. Alguns soldados foram atirados nelas. Emete pôs a mão na boca. Largou a comida e saiu correndo da sala. Estômago fraco. Gui comentou. Aborrecido. Vergonhoso. Pouca-cris sentou. O que vamos fazer com ele? Ami suspirou. Da última vez vocês o deixaram assim trazendo aquela. Aquela coisa semi-morta na pá de lixo para mostrar-lhe comentou Tansy. Deixando Kit atônita. É mesmo Gui riu. Ele nem conseguiu chegar ao banheiro. Vocês deviam vê-lo num rodeio. Se alguém se machuca e sai sangue. Ami comentou. Ele fica branco esverdeado. O estômago embrulhado. Exceto quando é ele que está sangrando. Gui explicou. Estranho. Não é? Seu próprio sangue não o incomoda. E se é o nosso? Uma emergência. Ele não enjoa. Mas às vezes ele fica verde com a maior facilidade. É só a gente falar algo nojento. Que modo horrível de tratar o pobre pai Tansy censurou-os. Mas seus olhos brilhavam. Quando Emê voltou. Havia em seu olhar uma promessa de retribuição rápida. Grande churrasco. Papai. Vamos assistir ao novo programa a respeito de sobrevivência na selva no canal educativo. Está bem? Gui alfinetou. Ele e os outros pediram licença e saíram correndo. Monstrinhos. Emê gritou. Vocês ainda me pagam. Por que permite que eles façam isso com você? Tansy perguntou. Você sabe que é fatal mostrar fraqueza às crianças. E quem foi que começou tudo? Ele indagou. Fitando-a com os olhos semi-cerrados. Não pude resistir. Ela replicou. Você é um caso perdido. Emê. Ele pegou o garfo e obrigou-se a comer um pedaço de carne. Kit ouviu toda a conversa sem participar dela. Aquele homem era uma das pessoas mais interessantes que já conhecera. O que seria dele? No futuro. Logan Devereu encontrava-se sentando na soleira da porta da agência de detetives da Citer na manhã seguinte. Esperando a hora de abrir. Quero ver o que te disse ele e a Dani. O rapaz ergueu as sobrancelhas. Impossível. Ela está fora da cidade. Procurando sua mãe. Para onde foi? Santo Neo. Ah. Não. Por que deixou-a ir para lá? Trata-se de seu primo. Logan. Não é só o meu primo. Ele tem aqueles três pirralhos assassinos que odeiam as mulheres. Vão queimá-la numa estaca. E se não o fizerem, Emet é capaz de levá-la diante do padre e preciso ir até lá para salvá-la. Ele saiu a toda pressa, deixando Dani atônito. Tess aproximou-se, olhando a porta fechada. Logan indagou. Dani assentiu. Onde ele foi? Para Santo Neo. Salvar Kit de Emet. Ela voltou-se e encarou-o. Como? Parece que Emet anda sempre em estado de prontidão para casar com a primeira mulher disponível. Porém o problema é fazer as crianças aceitarem na... Logan foi para o salvamento. Pensei que ele quisesse encontrar Tansy. Encontramos. Ela está com Emet. E Kit também. Ela telefonou ontem à noite contando uma história esquisita sobre ter sido sequestrada por índios brancos. Escapando por pouco de ser queimada numa estaca. Dani sorriu para Tess. Beijou-a lenta e demoradamente. Preciso de uma xícara de café bem forte. Depois você repete o que me contou. Está bem? As pancadas ensurdecedoras na porta da frente acordaram Kit. Que dormira demais de pura exaustão. Ela, Tansy e Emet haviam ficado acordados até a tarde. Emet fez uma serenata em sua homenagem. Sua voz era horrível. Porém ele tocava violão muito bem. Depois conversaram sobre rodeios à paixão da vida dele e sobre seus planos para o futuro. Não falaram muito sobre as crianças escondidas atrás das cortinas e sob as poltronas. Escutando. O pai mandou-as dormir três vezes. Mas não obedeceram. As pancadas pararam e em seguida ouviu-se um berro familiar. Onde está ela? Logan perguntou. Que coragem a sua? Praticamente invadindo minha casa numa hora dessas. Emet replicou. Acaume se eu solto as crianças em cima de você. Ah! Não! Por favor! Tudo menos isso! Logan gemeu. Houve risinhos abafados no corredor. Tansy está dormindo. Ou estava? Até você quase estourar nossos ouvidos. Não estou procurando Tansy. Onde está Morris? O coração dela pulou no peito. Não podia acreditar que ele vier até ali por sua causa. Teria falado com Tess e ficado preocupado ao saber que ela se encontrava na casa dos voláteis de Vereu de Santo Neo. Sentir a sua falta. Kit mal sentou na cama e Logan abriu a porta com estrondo. Confrontando-a. Ela vestia uma camisola de flanela que Tansy lhe emprestara. Então você está aí. Ele rosnou. Nossa! Que quadro lindo! Emet suspirou ao vê-la. Querida! Você ficaria encantadora apoiada assim na minha cama. Fora! Logan empurrou o primo sem cerimônia porta a fora e bateu-a com força. Seu libertino! Ela é uma criança. Vou me casar com ela. Veio a resposta através da porta só se for por cima de meu cadáver putrefato. Ouviu-se alguns resmungos e passos rápidos batendo em retirada. Foi demais para ele. Logan disse. Satisfeito. Fitou Kit durante um longo tempo. Você não pode se casar com ele. Não é amor. Ele apenas gosta de mulheres. São tão poucas as que conseguem passar pelo crivo das crianças que ele agarra com a maior alegria qualquer uma que elas gostem. Não sou cega. Kit retrucou impertigada. Cruzando as mãos no colo. Porque veio aqui. Pensei que quisesse que o encontrasse Tansy. Eu a encontrei. Eu sei. Mas você não precisar morar com a família do inferno. Que jeito de falar sobre os seus primos. Eles são conhecidos por todo o mundo. Ninguém sequer se aproxima do lugar com medo de sumir no matagal. Emet deixa os filhos fazerem o que querem desde que a mulher foi embora. Não faz a menor tentativa para controlá-los. Vive muito ocupado participando de rodeios para provar que ainda é homem. Não consegue superar o fato de ter sido abandonado pela ex-mulher. Kit começou a ver o despreocupado em Met sob um novo ângulo e ele já não parecia mais tão despreocupado. Pobre homem disse. Serena. Pobre homem. Nada. Ele não é problema seu. Vá para casa. As sobrancelhas dela se arquearam. Desafiadoras. Não trabalho mais para você. Não tem direito de me dar ordens? Não. Pois vou lhe mostrar o que posso obrigá-la a fazer. Morristogã retrucou. Caminhando na direção dela. Capítulo 4. Kit elou. Jamais ficará sozinha num lugar tão íntimo com Logan. Nem mesmo quando o acompanhava em viagens e se hospedava em hotéis. Era tudo muito profissional e ele nem a notava. Não importando a maneira como se vestia. Agora. Porém. A camisola que usava parecia transparente. Os olhos escuros dele escorregaram pelo corpete. Dando a impressão de enxergar através dele. Logan possuía uma sofisticação meio alarmante. Um corpo de mulher não representava mistério para ele. Kit a vira e inúmeras mulheres entrarem e saírem de sua vida nos últimos três anos para saber que era um homem experiente. Ela segurou a coxa com força e puxou-a para cobrir os selos. Enrubeceu quando ele parou ao lado da cama e fitou-a. Algo mudou no rosto dele. Logan ergueu uma sobrancelha e, com deliberação, pousou os olhos em sua boca suavemente entreaberta. Jamais imaginara como seria provar a boca petulante de Kit e Morris mas, de repente, teve vontade de saber com uma ânsia que apertou-lhe o corpo forte. Betsy foi empurrada para o fundo de seu cérebro rapidamente, enquanto ele se atracava com um desejo inacreditável por sua ex-secretária. Quer fazer o favor de sair daqui? Ela pediu. Assustada, Logan fez um movimento estranho, hesitante, e sentou-se ao lado dela, na cama. Sua mão enorme envolveu as dela e soltou as da coxa que segurava com força. Está com medo de quê? Perguntou. Ele nunca ousara aquele tom com ela, profundo e rouco como o veludo. Kit fitou seus olhos tão de perto como jamais fitara e perdeu-se em suas profundezas castanhos escuras. Não conseguia respirar direito, nem ele. Se eu subir e disser do tórax largo debaixo do terno cinza escuro e da camisa branca significavam alguma coisa. Logan cheirava alguma colônia exótica que atraía os seus sentidos e estava bem babeado. O elegante senhor deveria jamais se mostrava desarrumado menos que imaculado. Kit não podia imaginá-lo de jeans e camisas de algodão. Como himeto usava? Responda, Kit. Aquilo era novidade. O primeiro nome dela em seus lábios era sempre Morris isto. Morris aquilo. Ela buscou os olhos dele. Impotente. Não estou com medo de você, disse. Ausente. Sua vulnerabilidade provocou um efeito devastador nele. Ponto as brigas de ambos haviam se tornado legendárias no edifício onde trabalhavam. Kit possuía um temperamento forte e uma natureza obstinada e ele gostava das explosões que provocava nela. Agora, no entanto, ela não estava brigando. Encontrava-se sentada na cama como uma gata exótica. Os enormes olhos azuis arregalados e temerosos e, mesmo assim, convidativos. Como sua pele era bonita, Logan pensou e a boca parecia macia como seda. O corpo dele retezou-se de desejo. Ele nem ponderou sobre as consequências ou outros compromissos ao tomar-lhe o rosto entre as mãos enormes e inclinar-se lentamente para sua boca. Kit arfou ao sentir-lhe a respiração, uma mistura de café e menta, e o roçar de seus lábios nos dela, entreabertos. Logan notou a contração de seu corpo num movimento instintivo. Os narizes de ambos se tocaram. Tudo o que ele via, pensava, respirava, era o formato da boca sob a sua. Não vou magoá-la, sussurrou, aproximando-se mais. Sei ser delicado, embora não lhe tenha dado motivos para acreditar. A boca de Logan tocou a dela, provocando uma corrente elétrica. Era a concretização de tantos sonhos, a incrível, pulsante realidade dos lábios de Logan contra os seus. O corpo dele tão próximo que ela podia sentir-lhe o calor e a força. Sentia-se flutuando, afogando. Ouviu-lhe a respiração presa, uma diminuta explosão de sons que, sabia, seria o prelúdio de algo vulcânico e altamente destrutivo. Mesmo ansiando desesperadamente por seu toque, não poderia ceder àquela loucura. Não ousava permitir que ele, que gelou enquanto a Betsy, perguntou, depressa. As mãos dele se enrijeceram e Logan ergueu a cabeça, encarando-a. O que? Não esqueça de Betsy. Kit repetiu, trêmula, resistindo à atração sobre seus sentidos famintos. Lembre-se de Betsy. Senhor, dever eu. Senhor, dever eu. Ele era o patrão de Kit e futuro amante de Betsy. Como fora se esquecer disto? Franziu as sobrancelhas. O rosto pálido de Kit entrou em seu raio de visão e ele recompôs-se. Soltou-a e ficou de pé, voltando-lhe as costas. Lutando contra as sensações desconhecidas. Sentia o coração bater contra as costelas. O corpo retezado de desejo. O que havia de errado com ele? Não queria Kit. Despedirá. Betsy era excitante. Suave. Amorosa e seu corpo prometia o paraíso. Se conseguisse manobrar para levá-la para a cama. Kit era jovem e inexperiente e, talvez, nunca tivesse dormido com alguém. Céus. Pensou. Uma reação aguda percorrendo-lhe o corpo com a simples ideia. Kit cobriu-se e desviou o rosto. Gostaria de me vestir. Se não se importa, disse. Hesitante. Como? Ah, sim. Logan saiu do quarto sem protestar e ela sentiu uma onda de alívio. Não conseguia acreditar no que quase acontecera. De agora em diante precisaria ser muito cautelosa. Logan deixara bem claro sua opinião sobre Betsy e o compromisso que tinha com ela. Não entendia por que ele tentara beijá-la. Sabia. Apenas. Para seu próprio bem. Que não podia deixá-lo tentar de novo. Há três longos anos que vivia com um amor não correspondido. Conhecia Betsy e não gostaria que Logan se tornasse mais uma vítima dela. Porém deveria haver outro meio de detê-la. Não iria, de forma alguma, se envolver num caso perdido com ele para salvá-lo da ruína financeira. Seria o meio mais certo de perdê-lo. Depois que ele se fartasse de inexperiência de Kitty, a sofisticação de Betsy iria engudá-lo. Sem dúvida alguma. A ideia era deprimente. Mas precisava ser encarada. Bobagem continuar sonhando com ele. O melhor era se acostumar a viver sem ele. A qualquer preço. Kitty vestiu um jeans e um moletom e foi para a sala de jantar onde toda a família, inclusive Logan, se encontrava à mesa para um farto café da manhã. Ele cozinha bem. Não. Tan se elogiou. Saboreando os biscoitos. Emmett. Você não seguiu sua verdadeira vocação. Deveria ser um chefe de cozinha. Ele riu. Fitou Logan. Foi um golpe baixo. O que você fez no corredor? Logan não tirou os olhos dos ovos mexidos. É. Foi sim. Posso me matar. Se você quiser, Emmett não acreditou que o primo, sempre tão sensato, pronunciara aquelas palavras. Portanto, ignorou-as. Kitty não. Logan não parecia o mesmo de sempre. Ficou olhando para ele. Até que ele erguesse a cabeça e o que viu em seus olhos fez com que enrubecesse e desviasse o olhar. Logan sentiu os dedos tremerem no garfo. Droga. O que estava lhe acontecendo? Até aquela manhã tinha sua vida sob controle. Ou não? Não havia telefonado a Betsy para avisá-la que vinha para Santonio ou para convidá-la a vir junto. Não ligara nem para o escritório para dizer onde se encontrava. O irmão deveria estar furioso. E porque viera para ali a toda pressa. Para salvar Kitty de Emmett. Aquela ameaça, ao menos, parecia bem real. Emmett fitava-a com ar sonhador. Fazendo referências veladas sobre como cuidaria bem de uma nova esposa. As crianças saíram da mesa e Tansy avisou. Elas estão atrás do gato. De novo, Emmett replicou com palavras pesadas e foi gritar da janela. Ao voltar, parecia bem mais velho. Não aguento mais. Por favor, case-se comigo. Suplicou até Kitty, caindo de joelhos ao lado de sua cadeira e deixando cair o braço comprido e musculoso em seu colo. Vou me endireitar. Ficarei em casa. Farei churrasco e prepararei o café da manhã. Tomarei conta da fazenda do velho Regan. O que você quiser. Salve-me destas crianças. Por favor, Kitty dobrou-se de tanto rir. Sacudiu a cabeça. Obrigada pelo oferecimento, mas não posso. Preciso encontrar pessoas desaparecidas. Ele fitou a pensativo. Os lábios apertados. Um olho meio fechado. Encontrar pessoas. Hein? Ok. Que tal fazer o contrário? Não gostaria de me esconder num lugar em que as crianças não pudessem me encontrar? Nossa! Que covarde! Tansy brincou. Levante-se e haja como um pai de verdade. Já tentei. Tansy. Mas não consegui. Emet replicou. Bem-humorado. Pondo-se de pé. Emet, você não é o homem de quem eu me lembro. Logan comentou. Sacudindo a cabeça. Nem sei se já fui. As coisas vão de mal a pior desde que ela me abandonou. Ele disse. Obviamente referindo-se a ex-esposa. Desde que recebi a custódia. Nenhuma mulher de juízo vai me querer. Talvez eu devesse trancar as crianças até levar uma ao altar. Tarde demais para você. Claro continuou. Com sorrisos sequiosos em direção a Kitty. Precisa ser uma mulher que nem saiba da existência delas até estarmos legalmente casados. Intimidado por três crianças Logan zombou. Imagine só. Pois tente lidar com elas. Emet desafiou. Eu não. Parto no primeiro voo para a Juston. Essa tarde. Emet pousou a xícara de café. Por que não fica até amanhã? É. Por que não? Tansy perguntou. Não temos passado muito tempo juntos. Ultimamente. Logan. Ou você está muito ocupado ganhando dinheiro? Viajando pelo mundo ou escoltando aquela sua amiguinha de cabeça oca pela cidade? Ele encarou. Vamos deixar Betsy fora disto. Está bem. Como queira. Tansy replicou. Pode voltar comigo amanhã. Não posso ficar muito tempo fora. Só estou substituindo a empregada. Minha empregada em Metapartia ou a única mulher a oeste de Pecos que não tem medo das crianças. Ela fez uma pequena cirurgia. Mas estará de volta amanhã. Vamos. Filho Tansy insistiu. Faria bem para você um dia de folga. Além do mais. Já é muito tarde para voltar para casa e fazer alguma coisa. Logan não queria admitir o quanto desejava ficar. O modo como se sentia em relação a Kit vinha mudando a cada minuto. Não queria deixá-la. Você também fica. Kit Tansy ordenou. Agora também já é muito tarde para você voltar. Mas minha passagem. Pode usá-la amanhã. E me tentou persuadi-la. Sorrindo. Convido-a para um concerto. A Sinfônica Local faz diversas apresentações nesta época do ano. Gosta de Aaron Copland? Fanfarra para o homem comum? Kit disse. Entusiasmada. Oh. Adoraria ir. Logan surpreendeu-se. O tópico musical jamais vier à tona desde que Kit fora trabalhar com ele. Há três anos. Não imaginava que ela gostasse de Copland. Ele o apreciava muito. Gosta de Stravinsky? Perguntou. Sua obra é meio experimental. Muitas pessoas não o valorizam. Eu gosto que Kit respondeu. Eu também me tapoiou. Acho Pássaro de Fogo um tributo à sua capacidade como compositor. Ele pensou um pouco. Vou dar uns telefonemas. Uma orquestra de fora vai dar um concerto beneficente. Acho que Stravinsky deve constar do programa. Descubro já. Já. E me voltou sacudindo a cabeça. Noite errada disse. Pesaroso. Mas há um grupo típico mexicano na cidade. Quer assistir? E as crianças? Kit indagou. Elas gostam de todo tipo de música. Sentam-se como ratinhos. Você não as reconheceria bem vestidas e comportadas. Eu não. Com certeza Tansy fungou. Isto porque eles a amarraram a cama com cordas na primeira noite que ela passou aqui. E me te explicou. Ela lhes ensinou alguns adjetivos novos. Você também Tansy riu. Os olhos dela brilharam. Aqui é tão animado. Kit. Você devia se casar com Emmett. Jamais se sentiria aborrecida. Pelo menos até que as crianças crescessem e lhe acrescentou. Seja camarada. Só uma palavrinha aceito. Não sou tão camarada assim. Agradeço do mesmo jeito. Kit riu. Não pretendo me casar tão cedo. É uma pena esperar por algo que talvez nunca aconteça. Tansy disse. Com gentileza. Os olhos de Kit expressaram com eloquência. Um pedido para que Tansy não contasse a Logan seus sentimentos. Tudo bem. A velhinha falou. Rindo de mansinho. Vou deixar de bancar a casamenteira. Mas gostaria de salientar. No entanto. Que tem um filho bem preparado para o casamento. Que a acha maravilhosa. Eu nunca disse. Logan começou. Zangado. O rosto vermelho. Xris. Meu querido. Xris. E não você Tansy zombou. Você já anunciou aos quatro ventos que mal pode esperar até que a linda Betsy permita que a sustente o resto da vida do jeito que ela gostaria de estar acostumada. Betsy tem seu próprio dinheiro. Logan atalhou. Tem mesmo que te concordou. Queimando por dentro com a injustiça. Se tem algo a dizer. Morris. Diga logo. Ele desafiou. Muito bem. Direi. Kit jogou o guardanapo e ficou de pé. Sua linda aranha loura fez com que meu vizinho se suicidasse por causa de um bilhete de loteria. Ela o fez de bobo e conseguiu que ele lhe deixasse todo o dinheiro que tinha. É por isto que ela tem dinheiro. Senhor. Devereu e é como vai pegar o seu também que te acrescentou. Aspera. Betsy o controla com um estalar de dedos. Prometendo-lhe seu lindo corpo. Mas não o terá até que ela obtenha seu sobrenome num documento legal. E ainda assim ele não será seu. Ela. Porém. O possuirá. Estripado, esquartejado e sangrando até a morte. Ela o possuirá. Kit virou-se e saiu da sala. A expressão fechada no rosto de Logan disse-lhe que ele não havia acreditado em suas palavras. É impossível conversar com uma muralha de pedra. Emmett foi ao encontro dele alguns minutos depois. Fumava um cigarro. Olhando para todos os lados. Aqui parece seguro disse. Enfiando a mão livre no bolso do jeans. Sorria sob a aba do chapéu. Juntando-se a ela no caminho que levava aos pastos distantes. O horizonte sombrio estendia-se a perder de vista. Prenunciando o inverno. Preciso escolher os momentos e os lugares para fumar. Ele acrescentou. Melancólico. As crianças têm radares. Detectores de fumaça e revólveres de água de todos os formatos e tamanhos. Acho que estão certos. Eu deveria largar. Não deve fazer muito bem aos seus pulmões. Aos meus ou aos de qualquer pessoa. Não fume em ambientes fechados. É perigoso para os demais. Emmett bateu a cinza. É engraçado. Sabe? Os índios usaram tabaco durante centenas de anos. Porém, só em rituais. Era a mesma coisa com a mescalina. Peut. Não abusavam da maioria destas substâncias porque consideravam sacrilégio. Nossa cultura abusa de quase tudo. Principalmente dos recursos naturais. Kit voltou-se e fitou-o. Ele mostrava-se diferente quando não estava fingindo ser algo que não era. Parecia sombrio, tranquilo e muito, muito masculino. Se não fosse o que a sentia por Logan, poderia se apaixonar por aquele homem. Metiu o nariz onde não devia outra vez? Ele perguntou. A sobrancelha erguida numa atitude de cinismo. Ela riu. Não. Só estava pensando que você apresenta muitas facetas. Acho que ainda não vi seu eu verdadeiro. Emmett é o de ombros. A maioria das pessoas é bem complexa. Observou-lhe o rosto por um longo momento. Você não tem artifícios. Não é? Seu rosto é franco. Honesto. Aposto que devolve moedas que encontra no chão dos restaurantes. Obedece aos sinais de trânsito e nunca mente. Pelo menos tento agir assim. Ela replicou. Fui educada para não trapacear a expressão dela. Se fechou ao pronunciar as palavras Emmett percebeu sua reação. Você fica tensa quando a conversa ameaça girar sobre os seus pais. E mesmo, qual é o tamanho desta fazenda? Ele hesitou. Apenas por um instante. Sorriu e pôs-se a descrever o tamanho e o funcionamento da fazenda para ela. Até que um perplexo e irritado Logan juntou-se a ambos. Ele já havia feito todos os telefonemas necessários e ainda estava irritado devido a fúria demonstrada por Betsy por não haver telefonado mais cedo. Não gostava de mulheres agressivas, desaforadas. Respeitava a inteligência. Porém ela havia exibido um egoísmo frio, desinteressado. Apesar da fascinação sensual que sentia por ela, era obrigado a reconhecer o fato. Sabe onde estão as crianças? Kitty perguntou de repente. Acha que devo ir procurá-las? Vai encontrá-las no celeiro com os novos gatinhos? Emmett respondeu. É onde tem ficado nestes últimos dias. São umas coisinhas lindas, de várias cores, olhos azuis e pelos compridos. Walt queria se livrar deles. Mas como temos ratos no celeiro, resolvi ficar com eles. E manava uma cordialidade dele que deveria atrair as mulheres como moscas. Kitty pensou. Ela nunca recebera cordialidade de Logan. Nem mesmo nas duas ou três vezes que pegar a gripe ou um vírus. Desde que fora trabalhar com ele. Nunca foi pobre Kitty. Era sempre diabos. Quando vai voltar? Vou procurá-las com você, Logan disse. Interpondo-se calmamente entre Kitty e Emmett. Pena que esteja muito ocupado para ir conosco. Continuou. Sorrindo para o primo. Sei como são estas coisas. Ainda não sabe. Não Emmett replicou. Meio enigmático. Com um brilho nos olhos. Mas acabará descobrindo. E quanto àquele balé? Perguntou. Kitty hesitou. Não estou muito afim. De qualquer modo. Obrigada. Talvez tancie Logan. Eu. Não. Logan retrucou. Bem. Fica para a próxima viagem. Emmett falou. Piscou para Kitty. Se se casar comigo. Iremos a todos os eventos culturais. Agora vamos ver os gatinhos e as crianças. Obrigado. Logan atalhou. Pegando-a pelo braço. Vamos. Tudo bem. Já entendi. Emmett disse. Bateu na aba do chapéu num gesto de despedida. Para Kitty saiu assobendo. Não quero ir a lugar algum com você. Ela rosnou para Logan. Ele soltou-lhe o braço e cruzou as mãos atrás das costas para observá-la. Vestia uma camisa branca. As mangas enroladas até os cotovelos. Gravata e a calça do terno cinza escuro. Em vez de sapatos, calçava botas. Os cabelos escuros e fartos estavam despenteados. Emprestando-lhe uma aparência indômita. Parecia parte da história do lugar. Quem foram seus ancestrais? Kitty perguntou. Inesperadamente, um deles era tenente sob o comando de Santa Ana. Logan replicou, devaneando, sorrindo diante do espanto dela. Você não sabia que as tropas inimigas às vezes estupravam e roubavam nas comunidades locais? Uma de minhas parentes, por infelicidade, encontrava-se sozinha em casa quando eles passaram. Além de sangue mexicano, também tem o sangue inglês e francês da alta classe. Era um lembrete de que seus antepassados foram muito mais abastados do que os dela. Kitty desviou os olhos enquanto caminhavam. Você é muito moreno, mas por causa do sol. Passo muito tempo no Mediterrâneo. É, eu sei. Ele o acompanhou em direção ao celeiro. Estava quente para um dia de novembro. Kitty tirou o suéter e dobrou as mangas da camisa branca que usava com jeans brancos e botas. Ficando com os braços nus. Você está bem à moda do oeste. Hoje Logan comentou. Já não morou em fazenda? Ela piscou. Há muito tempo. Olhe, lá estão as crianças. Logan pegou-a pelo braço e virou-a para encará-lo. Seus pais se divorciaram. Não foi? Perguntou. Sereno. Ele sabia. Kitty nunca soube como ele havia descoberto ou quem lhe contara. Sabia. Apenas. Que seu trabalho requeria uma verificação de seus antecedentes. O que fora feito antes que a agência de detetives de Duny começasse a funcionar. Quem quer que tivesse vasculhado sua vida. Havia feito jus ao pagamento. Nem se incomodou em negar. Os olhos dele diziam-lhe que não vale a pena. Foi um divórcio muito sujo. Ela replicou. Baixando o olhar. Eles viviam brigando. Não gosto de me lembrar daquele tempo. Ambos se casaram de novo. Mas viveram pouco tempo com os novos parceiros. Morreram há algum tempo. Logan abraçou-a. Kitty era quente. Massivo e vulnerável. E ele gostou da sensação que sentiu ao confortá-la. Devia ter percebido que suas emoções estavam à flor da pele. Porém nem notou. Ora, o que é isto? Ele murmurou. Tirando um lenço do bolso e secando seus olhos vermelhos e úmidos com ele. Kitty soluçou. Eu nunca choro. Eu sei. Nem mesmo quando eu grito. Logan acabou de limpar o rosto dela e colocou o lenço em sua mão. Fique com ele. Tenho dúzias. Tansy deixa montes de lenços em todas as gavetas da minha casa. Acha que um homem deve possuir um suprimento interminável deles. Por que você a chama de Tansy em vez de mãe? Kitty perguntou. Curiosa. Porque às vezes ela não parece ser velho o bastante para ser minha mãe. Ele respondeu com um sorriso melancólico. Ela é extraordinária. O que não quer dizer que não me deixe louco de vez em quando. Nem toda mulher de sua idade tentaria velejar. É verdade. Logan afastou os cabelos despenteados da testa dela. Sua pele parece leite. Kitty disse. Delineando as maçãs do rosto dela. É quase transparente. Ela enrubeceu. Minha mãe. A pele de minha mãe era assim. E mesmo. Sua família era de fazendeiros. Não é? Sim. De El Paz o Kitty replicou. A batida. Fazendeiros pobres. Venho de uma longa linha de pessoas pobres. A riqueza. Ou a falta dela. Nunca formou caráter. Kitty. Mas abre e fecha portas. Logan não argumentou. Sei que as recordações nunca desaparecem completamente. Porém você está prestando um desserviço a si mesmo enterrando-as tão fundo. Pareceu ser o melhor. Imagino que sim. Sente-se melhor agora. Sim. Obrigada. Senhor. Dever eu. Ele suspirou. Kitty. Depois de três anos. Não acha que poderia me chamar de Logan? Ela afitou os olhos escuros num silêncio prolongado. Já nos conhecemos muito bem. Ele insistiu. Tocou no lábio inferior dela. Espantado com sua maciez, calor e perfeição. Não conseguia afastar os olhos dele. Enquanto olhava, os lábios de Kitty se entreabriram e a respiração dele ficou presa na garganta. O sangue começou a latejar em suas veias. Colocou as mãos na cintura dela e puxou-a para si. Só via, diante de si, a boca de Kitty, inclinando-se para ela. Refletiu que iria se arrepender daquele gesto para o resto da vida. E Betsy. Kitty disse, na defensiva, pressionando as mãos espalmadas no peito largo e firme de Logan. Betsy que se dane e ele replicou contra a boca macia. Capítulo V Kitty elou. Mas apenas por um instante. A realidade da boca firme e experimentada de Logan em seus lábios era o paraíso. Fechou os olhos e sentiu o corpo em fogo. Dos pés à cabeça. Ele sabia o que fazer com a boca de uma mulher. Pensou. Atordoada. Chegando mais perto. Sabia exatamente o que fazer. Anos de anseio angustiado e, por fim, estava acontecendo. De já verdade. Aqueles eram os braços de Logan envolvendo-a. Era a boca de Logan. Faminta. Esmagando-a dela. Viveria o resto da vida com aquela recordação. Ergueu o corpo aproximando-se mais dele e gemeu. A pressão da boca de Logan diminuiu e ele começou a provocar e explorar seus lábios. Derrubando qualquer barreira que ainda pudesse existir. Exigindo rendição. Kitty rendeu-se pressurosa. Sua boca se abriu para a penetração dele. Ele apoiou-se no corpo forte e grande e deixou-se trazer para tão perto que podia sentir os músculos retezados de suas coxas. O ventre achatado. O calor do tórax largo contra os seis maços. Logan gemeu e ela correspondeu. O corpo tão perfeitamente sintonizado ao dele que se harmonizava cada movimento que fazia. Kitty abraçou-o pela cintura e pôs-se. Incapaz de se conter. A se mover contra os músculos de seu corpo. Ele estava contra si, ao seu redor, abrigando-a e confortando-a. Nunca, jamais, seria magoada de novo. A língua de Logan passeou por sua boca e, então, num movimento repentino, começou a dar leves estocadas que provocaram as sensações mais intensas que já sentirá nas partes mais íntimas do corpo. Ela ficou tensa e tentou se afastar, porém os braços dele se recusaram a soltá-la. Os movimentos tornaram-se mais rápidos, rítmicos e profundos. Kitty emitiu um som que jamais emitira e se contorceu para cima em seus braços procurando, as cegas, por um contato que aliviasse a ânsia que lhe estava provocando em seu corpo inexperiente. Como se soubesse do que ela precisava, as mãos dele desceram até suas nádegas e erguaram a mina contra si, trazendo-a para um contato que, ao mesmo tempo, a excitou e deixou-a atônita. Kitty protestou sob sua boca. Logan levantou a cabeça e fitou aos olhos com sensualidade, enquanto suas mãos se contraíam, pressionando-a contra a evidência clara de seus dotes. Os olhos dela evidenciavam tudo. Medo, vulnerabilidade, espanto, prazer em sua masculinidade. Tudo. Sim, ele sussurros. Coco pousou de novo os lábios sobre os dela, que já não protestava e as mãos dele a moviam num ritmo lento que provocavam gritinhos engasgados de prazer. Quando a tensão crescente tornou-se maior do que ela podia suportar, Logan abraçou-a e esmagou-a contra si, gemendo em sua boca, sentindo-a estremecer. Respirava com força, as pernas bambas. O mesmo acontecia com Kitty. Ele a desejava. O celeiro estava bem perto, porém cheio de crianças. Havia a casa um pouco atrás, mas cheia de adultos. O chão era duro, frio e muito público. Logan praguejou por entre os dentes, agoniado, e seu enorme corpo tremeu em resposta à ânsia dela. Afastou-se, o rosto duro mostrando paixão e frustração. Kitty fitou-o, ardendo em desejos até então desconhecidos. As pernas mal a sustentavam. O corpo latejava de desejo insatisfeito. Eu odeio, disse. A voz estrangulada. Golpeou-o com terça no peito uma, duas vezes, tremendo com que supunha ser raiva diante de sua presunção e provocação. Calma, calma, Logan sussurrou. Envolveu-a nos braços, deixando um pequeno espaço entre seus corpos, confortando-a, acariciando-lhe os cabelos e murmurando palavras tranquilizadoras. As lágrimas corriam pelo rosto dela, enquanto ela lutava para se recompor. Logan sentiu um tremor pelo corpo. Chegara bem próximo. Imagine, pensou, logo com Kitty. Abriu os olhos e viu o celeiro. A porta estava fechada. Felizmente, embora houvesse um garoto no sótão, olhando. Polk, o quietinho, ele retraiu-se ao ver Logan levantar a cabeça, nos espionando. Os diabinhos murmurou contra a temporada de Kitty. O que? Sua voz suave soou trêmula. Linda. Logan sorriu. As crianças estão no sótão, nos observando. Ela enrubeceu. Oh, os olhos dele se iluminaram ao observá-la. Ela era vulnerável. Agora reconhecia o fato, mas não sabia o que fazer a respeito. Seu corpo inteiro queimava com o ardor do dela. Você se veste como se tivesse sido criada num convento, Logan disse. Com calma, porém, beijar como uma mulher selvagem. Agora você já sabe que tipo de cursos noturnos eu fiz no ano passado. Kitty replicou com sarcasmo. Empurrando-o, ele deixou-a ir. Vendo-o a tentar se recompor. Espantava o que pudesse tirar dos eixos a lógica. Fígida senhorita. Morris. Encantável. Betsy era uma mulher vivida. Mas aquela vezinha rara não estava habituada aos homens. O contraste era surpreendeste. Descobriu que preferia ensinar Kitty a ser orientado por Betsy quanto ao que agradava. Nesta época confusa. A inocência é uma joia rara falou em voz baixa. Observando-a, ela fitou. Minha joia não é da sua conta que te replicou. E como você sabe? Não sei. Logan sorriu devagarinho. Mas seria capaz de descobrir em 10 minutos com uma pequena cooperação. Que tal? Kitty entendeu imediatamente a sugestão. Senhor. Devereu. Não sabia se ria ou chutava-o com força. Pôs-se a caminhar em direção ao celeiro sem uma palavra. A porta se abriu e as três crianças sorriram para eles. Os rostos espertos. Onde estão os gatinhos? Kitty perguntou. Bem aqui. Onde está o lugar? Polk. Gui. Vamos tomar banho. Até mais tarde. Houve um ruído de passos apressados e a porta se fechou. Porém Kitty era capaz de apostar que eles continuavam lá dentro. Trocou um olhar com Logan. Que sorriu. Eles não são uma gracinha? Perguntou. Abaixando-se para pegar um gatinho. São. Sim. Ele replicou. Prestando mais atenção no rosto dela do que nos bichinhos. Ajoelhou-se e deu igual atenção aos gatinhos. Permaneceram em silêncio por alguns minutos. Droga. Ouviu-se a exclamação aborrecida de Gui que ficou de pé junto com os irmãos. Lançou um olhar desgostoso para os adultos e saiu do celeiro. Os outros dois o acompanharam. Tentando mostrar-se encabulados e zangados ao mesmo tempo. Logan riu. Imagino que estivessem esperando um show na horizontal. Aquelas crianças já sabem um bocado que te retrucou. Recusando-se a se deixar tentar e são uns doces. São nada. Por que acha que a família evita este lugar como se fosse a peste? A primeira vez que passei a noite é que elas tiraram as presas de uma cascavel e a jogaram no meu quarto. O que você fez? Saí pela janela. Lógico. No empelo. Porque assim que durmo e arrastei comigo 200 dólares de vidros. Dava para imaginar a cena. Não se feriu? Só no meu orgulho. Não voltei mais aqui. Até agora. Logan ergueu uma sobrancelha para ela. Desta vez estão bonzinhos comigo. Acham que vou beijá-lhe se nos pegarem? Nos deixaram embaraçados. Não é um comentário muito agradável para se fazer. Por que acha que estavam escondidos aqui? Ele perguntou. Cheio de paciência e sorriu. Diante da confusão dela. Bem. Esconda a cabeça na areia. Se preferir. Elas estão na idade da curiosidade e aposto que o Met não lhes contou nada. Contou sim. A Miss entrometeu e duas mãos taparam-lhe a boca. Suas pestes. Logan gritou. Vão ver comigo. Primeiro terá que nos pegar e você já é velho. Gui replicou. Os três saíram numa corrida desabafada. Eles têm razão que te disse. Pensativa. Olhando. Você é velho. Completou o 35 este ano. Logan fitou-a. Quer deitar aqui no feno durante alguns minutos? Perguntou. Olhando ao redor. As crianças poderiam vender ingressos. Ela limpou a garganta. Retiro o que eu disse. Você é jovem. Está no apogeu da vida. Para ser exato. Estava no apogeu aos 18. Logan sorriu. Malicioso. Mas ainda aguento a noite toda. Kitty levantou-se. Ultrajada. Limpou a calça e caminhou a antiva em direção à porta. Dando um encontrão em três corpos pequenos. Foram todos ao chão. Eu disse que os dois eram muito velhos. Gui resmungou. Ajudando os irmãos a se levantarem. Vocês têm que ver adolescentes para descobrir estas coisas. Não gente velha. Vamos. Vamos até o rio e espiar jorlandeiros e Cindy e Gail quando eles acabarem de pescar. Chegos de animação saíram correndo de novo. Deixando Kitty atordoada. Sem saber o que fazer. Eu não falei. Logan exclamou atrás dela. Emet passou pelas crianças. Sem perguntar para onde iam. E juntou-se a Kitty e Logan. Por que está sentada no chão? Indagou. Falta de cadeiras. Estou onde seus filhos me deixaram. Caída na poeira Kitty respondeu. Esconderam-se aqui para nos espionar. Ela se interrompeu ao perceber o que dizia. Inet levantou uma sobrancelha e olhou para Logan. Que exibiu uma expressão triunfante e desagradável no rosto. Oh disse. E sorriu meio triste conseguindo. Com uma palavra. Exprimir total compreensão da situação e lamentar por si mesmo. Eles são muito curiosos. Acrescentou em seguida. Oscilando nos calcanhares. Já lhes contei o básico e como se livrarem de encrencas. Eles fingiram não escutar. Emet riu. Bem. Eles foram até o rio. Falaram alguma coisa sobre um par de adolescentes pescando lá. Kitty comentou. Aí minha nossa. Emet é o meia volta e saiu correndo a tiras das crianças. Não é de admirar que ele seja tão magro e tenha bom preparo físico. Ela comentou. Observando o vulto dele perder-se a distancia. Acho que não o vi sentado cinco minutos desde que cheguei aqui. As crianças o mantêm ocupado. Quando está em casa. Rodeio é perigoso. Não. Logan assentiu. Principalmente para ele. Seu pai moveu na arena. Montando um touro. Que horror. Ainda não é tudo. A mãe se matou logo depois do funeral. Foi quando Emet se casou. Logan disse. Intencionalmente. Ele deveria se sentir solitário e triste. Não. E resolvido a ter uma família para encher a casa e espantar as más recordações o mais depressa possível. Mas a mulher com quem se casou não era feita a maternidade e era jovem demais para se acomodar. Apaixonou-se por um homem que a idolatrava desde o ginásio. Naquela época Emet vivia fora de casa. Precisava pagar a hipoteca das terras do pai e começou a atuar bem no circuito dos rodeios. Ela deveria ter ficado por aqui. Um de nossos parentes mais ricos morreu ano passado e deixou Emet em boa situação para o resto da vida. Acho que sua ex-esposa se casou muito jovem e não o amava de verdade. Então ele não precisa participar dos rodeios. Não em termos financeiros. Ah, entendo. Emet estava acasalhando uma grande mágoa. Talvez a dor e o perigo do rodeio a afastassem por algum tempo ou aproximassem das lembranças de tempos mais felizes. Quando o pai ainda vivia. Mas é ruim para as crianças. Talvez ele queira fugir delas. Logan murmurou cicamente. Porém elas o adoram. A gente percebe. O sentimento é mútuo. Só. Só que ele tem medo se chegar perto demais. Logan fitua com súbita compreensão. Emet tem medo de amar porque teme ser abandonado de novo. De um jeito ou de outro. Perdeu todas as pessoas que amou. Kitty não replicou. Continuou andando. A reflexão alojou-se na mente dele. Será que ele também era assim? Tinha medo de amar. Betsy era um caso temporário. Embora admitisse seu desejo físico por ela. Jamais a vira como parte permanente de sua vida. Ela detestava cozinhar e cuidar de casa e os dois não pensavam da mesma maneira nos assuntos importantes. Discutiam com frequência sobre política, religião e quase tudo mais. O único ponto em comum que partilhavam em quando Logan a tomava nos braços. Mesmo estas ocasiões. No entanto, pareciam superficiais. Por vezes ele tinha quase certeza que o prazer dela era só fachada, fingimento. Kitty havia dito isto. Achando-se no dever de cuidar dele. De se mostrar protetora. E estavam juntos há muito tempo. Ele supôs. E talvez ela sentisse o interesse de proprietária em sua felicidade. No entanto, aborrecer-se a ponto de ir embora. Teria sentido ciúmes. Logan enfiou as mãos nos bolsos enquanto caminhavam. O homem alto, corpulento e a mulher graciosa e magra. Era bom ficar ao lado dela. Kitty não falava as neiras nem perdia tempo com mexericos. Só falava quando tinha algo a dizer. Betsy zangou-se porque eu não a trouxe comigo. Ele comentou. Kitty permaneceu na mesma postura. Pode pedir-lhe que tome um avião e venha encontrá-lo. Logan lançou-lhe um olhar calculado que ela não viu. Ela iria querer dormir comigo. Mentiu. Emmett subiria pelas paredes. Não gosta destas coisas. Kitty detestava pensar em Betsy na cama de Logan. Apertou as mãos com força e não disse nada. Nem precisava. O movimento não passou desapercebido a Logan. Ele sorriu. Tansy está muito cordata. Não acha? Kitty perguntou. Mudando de assunto. Meio suspeito. Não. Com certeza não esperava que você fosse tão boa em descobri-la. Logan parou. Uma expressão pensativa no olhar. Na verdade foi um bom trabalho de detetive. Eu não sou só datilógrafa. Sabe que Kitty falou em voz baixa. Tenho cérebro e algumas habilidades. Se eu não reconhecesse suas qualidades. Não a deixada encarregada do escritório de desafio. Sempre dei valor a seu talento. Kitty. O coração dela pulou no peito. Nunca me falou isto. Porque eu faria uma bobagem destas. Ele perguntou. Espantado. Se eu dissesse que você estava sendo desperdiçado em meu escritório. Iria se demitir e ir trabalhar numa agência de detetives ou algo parecido. Fitoa. Irritado. Como aconteceu? Depois de sua amada jogar café quente em mim e você ficar a favor dela. Claro que fiquei. Droga. Logan cuspiu as palavras. Não era você que eu estava tentando levar para a cama. Era. Kitty enrubeceu. Mal conseguiu refinar o desejo de esbofeteá-lo. Você é uma virtuosa e irremediável. E ele continuou. Os olhos escuros faz cantes. Imagino que para você. Como para Emet. Sexo é algo que só acontece entre pessoas casadas. É. Sim. Ou deveria ser que te replicou com veemência. Você acha certo o nascimento de milhares de bebês indesejados por simples descuído? Ou a disseminação de doenças horríveis por pessoas que vão para a cama com qualquer um? Logan demorou um pouco para responder. Não. Não acho certo. Acredito que deva haver prevenção segurança e as prático. Kitty não soube o que dizer. Pôs-se a caminhar de novo. Como sua equipe de secretárias está se saindo. Xizanda tendo problemas com uma delas. Qual? Margot. A que usa decotes e sabe escrever. Logan riu isso mesmo. Ela gosta de homens ricos. Kitty mordeu a língua para conter um comentário a respeito de outra mulher próxima a ele que também gostava. Não se contenha. Logan disse. Sorrindo como se soubesse o que ela pensava. Espreguiçou-se. Letárgico. Parece que depois que você mostrou a outra onde escondia minhas pastas mais importantes. Ela anda trabalhando direito. Eu não escondia as pastas que te rilhou os dentes. Eu as arquivava. Só um idiota arquivaria uma conta de Petrol 1. Impostos para impostos e clientes segundo os sobrenomes. Não pelo nome das empresas. Não é mais da sua conta. Ele respondeu. Presunçoso. Você se demitiu. Eu não. Você me demitiu. Logan deu de ombros. Também mudamos aqueles vazinhos para o corredor. Ela engoliu seco. Vão morrer. Ficavam perto da janela para receber a luz do sol. Não vivem a sombra. Ele franziu a testa. Então é por isto que estão murchando. Minhas pobres plantas. Talvez ainda dê tempo de salvá-las. Logan comentou casualmente. Olhando-a de relance. Você poderia voltar. Dou-lhe um aumento. E ficar observando a querida Betsy com sua pose de Napoleão. Ela não é nenhuma tirana. Pois desafiou a perguntar a Melody. Margot ou a Ried. Ela se mostra melosa e suave com você. Mas com as mulheres é uma cobra venenosa. O que ela fez com o pobre Bill Kingsley fará com você. E serei a última a chorar quando souber que está dormindo num albergue noturno. O peito dele subiu e desceu com raiva. Droga. Ela era uma mulher mandona. Não pretendia deixá-la dirigir sua vida. Dizer-lhe com quem devia sair. O que pensar? Betsy é problema meu. Replicou com a Zedume. Você está com ciúmes. Porque ela é bonita e você não é. Logan nunca lhe havia dito aquilo. Mesmo que fosse esta a opinião que fazia dela. Kit estava acostumada a que as pessoas olhassem através dela. Sabia que não era bonita. Porém não era por isto que não gostava de Betsy. Manteve-se calada. Pois qualquer resposta que pudesse dar seria admitir que ele tinha razão. Continua a caminhar. Sozinha. Os olhos tristes e serenos. Atrás dela Logan bateu o punho na perna. Zangado. Maldita língua. Ficara furioso. Porém aquelas palavras ofensivas haviam escapado sem que percebesse. Reconhecia que fora pura obstinação e não conseguia pensar num jeito de desculpar-se sem perder a dignidade. Kit retraia-se. Quando magoada. Só nestas ocasiões que não discutia. Brigava. Lembrou-se de como ela lhe corresponderá momentos antes. Como se mostrava protetora. Era bem provável que estivesse apaixonada por ele. E ele possuía mais poder de magoá-la do que qualquer outra pessoa. Observou-a com sofreguidão torturante. Não era fácil jogar fora o amor. Ao mesmo tempo. Ia se casar e Kit estava fora de cogitação. Não deveria ter ela beijado daquele jeito. Ela dissera que era deslealdade para com Betsy. E tinha razão. O problema era que Kit o citava mais do que a noiva. Não podia permitir que aquela situação continuasse. Possuía princípios. Embora estivesse acabando de descobri-los. Uma alternativa seria deixá-la pensar que ele achava feia. Talvez assim a poupasse de mais sofrimento. Transformando sua paixão em aversão. Ia se casar com Betsy. Com esta decisão firme e em mente. Era provável que parasse de sentir aqueles impetos inconvenientes de seduzir Kit. Ela, porém, não o odiava. Deu para notar com clareza quando a fitou do outro lado da mesa do jantar. E Kit baixou os olhos. Cubra e confusa. Para o prato. O coração de Logan disparou ao ver com que facilidade a deixava desconcertada. Fixou o olhar em sua boca. Lembrou-se vividamente da sensação de beijá-la. Abraçá-la. Havia tentado. O resto do dia. Afastar da mente aquele doce interlúdio. Sem sucesso. Quanto mais pensava nele. Mais desejava repetir a dose. Com um movimento brusco derrubou a xícara na mesa. Respingando café quente na blusa branca de Kit. Ela arquejou. Pegando um guardanapo para limpá-la. Enquanto Logan tentava se desculpar. Encarou-o. Andou aprendendo com Betsy. É. Kit perguntou com gelo do sarcasmo. Não precisa se preocupar. Vai sair. Com licença. Por um lado sentiu-se grata pelo acidente. Pois foi uma oportunidade de escapar. Todos a olhavam. As crianças. Com certeza. Recordando que haviam presenciado do celeiro. Emete. Tristão e especulativo. Tancico e disfarçável divertimento. Logan bem. Logan era um enigma. Kit se sentia tonto. Um espécime de laboratório. Quando acabasse de se trocar e voltasse. O jantar estaria terminado. Ficaria livre daqueles olhares. Depois de tirar a blusa. Deixou-a de molho na pia do banheiro. O sutiã também estava úmido. Também precisava ser lavado. Ao desabotoá-lo. Bateu com o cotovelo num vidro de shampoo. E atirou-o na banheira com um som surdo. O barulho encobriu uma rápida batida na porta. E seus próprios movimentos mascararam o barulho de passos. Ela tirou o sutiã e começou a molhá-lo na pia. Quando um leve ruído atrás de si obrigou a voltar a cabeça. Logan segurava a porta aberta. Sem fingir que não estava olhando. Seus olhos. Sombreados pela surpresa e fascinação. Percorreram-lhe os seios como se lhe pertencessem. Saboreando os contornos firmes e arrebitados. Apreciando os mamilos escuros e rígios. A textura sedosa. Não esperava por aquilo quando vier atrás dela. Embora com relutância para se desculpar. Vê-la meio nua deixava-o fora de si. Estava fascinado por sua beleza. Encostou-se no batente da porta. Admirando-a sem restrições. Acho que não existe obra de arte no mundo. Que se compare aos seios nus de uma mulher. Disse. Devagar. Sem intenção de ofender. Os seus são lindos. Kit. De tirar o fôlego. Deviam ser mesmo porque ela notou a respiração dele se alterar. Baixou os olhos e notou que mais alguma coisa se alterava. Erguendo-os depressa aí. Mais depressa ainda. Cruzando os braços sobre os seios. Não quero deixá-la mais embaraçada do que já deixei. Logan continuou. Em voz baixa. Está tudo bem. Vim atrás de você só para me desculpar. Derrubei o café sem querer. Eu sei. A voz dela soou o que Kit sentiu o corpo dolorido com novas sensações. Novos desejos. Os seios começaram a entumecer. Formigar. Latejar. As mãos dele eram enormes. Pensou. Fitando-o. Cobririam seus seios completamente. Deviam ser quentes e um pouco ásperas. E seu corpo iria tremer porque seria tão bom senti-las na pele nua. As emoções a assustaram. Estremeceu. Os olhos bem abertos e um pouco apreensivos. Logan notou-lhe a ansia e reagiu a ela. Desejava-a. Como a desejava. E se a vulnerabilidade dela fosse um sinal. Kit o desejava com a mesma intensidade. Você nunca experimentou os olhos ou as mãos de um homem. Não é. Kit perguntou com delicadeza. As palavras não lhe saíram da garganta. Ela sacudiu a cabeça. Os olhos dele percorreram-lhe o corpo numa apreciação ansiosa. Urgente. Precisava tocá-la. Era inevitável. Precisava. Ah, como dizem. Uma primeira vez para tudo. Garota. O tom dele era quase soleno. Logan entrou devagar e fechou a porta atrás de si. Capítulo V. Kit não conseguia encontrar as palavras exatas para expressar o que sentia. Impossível repetir. Desejava que ele a olhasse. Ansiava para que a tocasse. Mas era errado. Porque Logan só estava interessado na intimidade física e ia se casar com Betsy. Deveria recuperar a razão e mandá-lo embora. Porém, seu corpo tremia. Impotente. Enquanto lhe caminhava em sua direção. Seus olhos lhe diziam que obteria dela tudo o que desejasse. A expressão de Logan era inescrutável. Solene. Como se ele estivesse numa igreja. Sem uma palavra. Ele tirou-lhe as mãos dos seios. Deixando-as cair ao lado do corpo. Depois fitou-a com admiração e silencioso prazer. Enquanto Kit se esforçava para respirar normalmente. Sem conseguir. Quando a enorme mão tocou-a com delicadeza no mamilo. Um gemido fraco escapou-lhe da garganta. É aí que você é mais sensível. Logan disse. Delineando o mamilo ereto e rígio. Olhava-a nos olhos enquanto a tocava. Saboreando seu calor e firmeza com os dedos e a palma da mão. Assusta-a ser vulnerável. Não é? Sim. Kit sussurrou. Achei que eu também não sou? Logan perguntou. Inesperadamente. Desabotou a camisa. Devagar. Os olhos de Kit brilharam de puro prazer ao verem os pelos escuros e espessos no tórax. Largo. Bronzeado. Aqui. Toque-me onde estou tocando você. Ele levou a mão de Kit ao peito. Deixando-a sentir o mamilo rígio sobre o coração. Ela passou os dedos ao redor e Logan prendeu a respiração. Rindo de mansinho diante de sua surpresa. Quando homens e mulheres fazem amor. Não existe um dominador. Logan continuou. Aproximando-se para que sua mão enorme pudesse cobrir-lhe o seio por completo. Ambos tornam-se vulneráveis. Frágeis. Ele se inclinou e beijou-lhe os lábios entreabertos com indescritível ternura. Suas mãos eram gentis. Delineando. Estudando. Explorando. Até conhecer cada centímetro de pele acima da cintura do Kit. Kit. Também. Estava aprendendo. Enterrou os dedos na penugem espessa. Acariciando-a com um ritmo agradável. Mas as carícias já não eram o bastante. Num gesto inconsciente. Ela se aproximou mais dele. Relaxando por completo contra seu corpo excitado. Não Logan sussurrou. Empurrando-a com delicadeza. Sua boca provocou de novo a dela. Este não é o momento. Nenhum lugar. Ela afitou os pacientes olhos escuros. Está me fazendo sofrer. Murmurou. Tentando traduzir os sentimentos em palavras. A mim também. Logan encostou o rosto no dela. Acariciou-lhe os seios com as duas mãos. Você é inteirinha como seda, não é? Disse baixinho. Deslizou os lábios sobre sua garganta. Ombros. Descendo devagarinho até abri-los de repente sobre o seio mácio. Tocou com a língua. Provocando novas e volatas sensações que fizeram o corpo de Kitty se retezar como um arco. Espere. Garota. Ele sussurrou. Roco. Enquanto Kitty tentava entender suas palavras. Ele ergueu a cabeça. Depois tornou a abaixá-la. Encontrou o mamilo entumecido. Tomou na boca e começou a sugá-lo. Kitty elou. Em seguida enrijeceu-se até os músculos parecerem. Está lá. Arqueou o corpo e impeliu para cima. Contra a boca do Logan. Como se ela fosse a própria fonte da vida. Enterrou as mãos em seus bastos cabelos escuros. Agarrando-se a ele. Trêmula. A febre que ele ateava queimando cada vez mais. Kitty estremeceu uma. Duas vezes e começou a gemer. Logan exprimiu um som ardente e sugou mais forte. Mais insistência. Algo rompeu-se no corpo de Kitty. Ela tremeu. Uma onda de prazer atingiu até o âmago e convulsionou-a na mais completa satisfação. Não conseguia parar de tremer. As pernas fracas mal a sustentavam. Logan havia erguido a cabeça para afitá-la. Porém ela nem percebeu. Tentando recuperar o fôlego e acalmar o ritmo cardíaco. Com delicadeza ele apertou os seios nus contra o peito também nu. Provocando novas sensações no contato sensual dos pelos de seu corpo na pele morna. Com o rosto encostado no peito dele. Kitty ouvia as batidas irregulares do coração no tórax musculoso. Logan acariciava-lhe os cabelos. Roçando-lhe a testa com beijos suaves. Ela refletiu que jamais voltaria a olhá-lo no rosto. A própria impetuosidade a deixar embaraçada e nauseada. Procurou afastar-se. Por fim. Porém ele não permitiu. Ergueu-lhe o rosto e sondou com calma. Sem falar. Tocou-lhe o rosto com os dedos. Acariciou-o. Examinando cada detalhe desde o queixo. Como se nunca tivesse fitado. Sou feia que te falou. Insegura. Você mesmo disse. Às vezes você me enfurece. Digo muitas coisas que não pretendo dizer. Sabe disto. A voz dele tornou-se grave. Você me conhece melhor que qualquer outra pessoa no mundo. Exceto de um modo. O modo mais íntimo. Mais elementar. Ela sentiu o rosto queimar. Eu a satisfiz. Não é? Logan perguntou. A voz suave e insinuante. Kit baixou os olhos. Incapaz de falar. É. Acho que sim. Você é muito ingênua. Kit. Não sabe ainda o que é o sexo. Talvez agora entenda um pouco melhor o quanto a atração pode ser forte. Ele pegou-a no queixo e levantou o rosto obstinado. Eu poderia tê-la possuído bem aqui. De pé disse. Impiedoso. E depois de cinco segundos. Você estaria arrancando as roupas de nossos corpos para mim. Porque me deseja demais. Isto é cruel o que te falou. A voz é estrangulada. É a verdade. Logan emoldurou-lhe o rosto com as mãos e beijou-a com selvageria. Com rudeza. Iria até o inferno por mim. Se eu lhe pedisse. Ela enrijeceu nos braços dele. Presa de uma palidez mortal. Este é o motivo de ter ido embora. Ele continuou. Áspero. Quis sair porque me ver com Betsy a estava matando. Você me ama. A verdade transpareceu nos olhos magoados dela. Duas poças azuis no oásis branco do rosto. Fitou como se ele a tivesse atravessado com uma faca. Até pronunciar aquelas palavras. Logan não tinha certeza. Mas agora sabia e. De repente. Os últimos três anos fizeram sentido. Grande parte de sua vida estava envolvida com a de Kitty. Ele a despedira. Porém. Na realidade. Não queria que ela fosse embora. Sentia sua falta. Ansiava por sua companhia. No momento ansiava por ela de outro jeito. Um jeito mais do que inconveniente. Pois acabara de cruzar a fronteira entre a amizade e o sexo. E o erro tornara-se maior porque o fizera com uma mulher perdidamente apaixonada por ele. Não costumo ser cruel de si quase que para si mesmo. Recuou. Sondando-lhe o rosto. Tudo o que digo só serve para piorar as coisas. Não é? Quer me dar a toalha? Por favor. Kitty pediu. Apática. Claro. Logan voltou-se e alcançou-lhe a toalha. Ela enrolou o ar no corpo como um lençol e ficou ali. Derrotada. Humilhada. Exaurida. Talvez pudesse arrumar uma desculpa para mim. Falou. Voz tão baixa que ele quase não ouviu. Uma dor de cabeça. Tudo bem. Kitty fechou os olhos para não vê-lo. Gostaria de ser tragada pela terra. O que lhe iria pensar a seu respeito agora? Logan pôs a testa dela contra o peito. A expressão perturbada. Desculpe. Eu não tinha o direito de tocá-la assim. Ela engoliu as lágrimas. Não disse uma palavra. Nem se afastou um centímetro. Ele rilhou os dentes. Enquanto ondas de prazer percorriam-lhe o corpo. O perfume dela já bastava para atiçá-lo. Meu Deus. Quero fazer amor com você. Kitty. Logan exclamou. A voz entrecortada. Ela também queria. Mas era impossível. Você está noivo. Lembrou. O que aconteceu? Não foi certo. Logan suspirou forte. Você é obcecado em fazer o que é certo. Não é? Eu também era assim. Até Betsy aparecer e minhas glândulas explodirem. Estive tão ocupado ganhando dinheiro e descobrindo meios de ganhar mais que me esqueci das mulheres nos últimos seis meses. Só me lembrei quando ela apareceu. Ele tocou os lábios nos cabelos dela. Você continuou lá. Firme. Esperando que eu acordasse. Mas eu segui o caminho errado. Não foi? Não se pode evitar de amar alguém. Kitty devia saber. Supunha que ele amava Betsy. Porém não era verdade. Desejava e a única maneira de obtê-la seria casando-se com ela. No entanto, já não tinha certeza de que era isto mesmo que queria. Franziu a testa. Numa expressão sombria. Enquanto pensamentos confusos o atormentavam. Solte-me. Logan. É melhor você sair daqui. Ele fitu a compaixão indisfarçável. Se estivéssemos em outro lugar, eu lhe pediria que fosse para a cama comigo. Eu a protegeria. Kitty. Não haveria risco algum. Kitty encarou-o vacilante. E Betsy, além do mais, dormir com um homem sem estar casada com ele era errado. Não. Não podia ceder. Baixou os olhos. Mesmo que este tipo de coisa pareça certo para o resto do mundo. Para mim não é. Eu. Eu não sou talhada para aventuras de uma só noite. Logan observou-a enquanto abotoava a camisa. O rosto sombrio e tenso. Não creio que uma noite seria suficiente. Você está ansiando por mim. Não ansiando. Apenso está ávida. Não estou. Kitty retrucou. Angustiada. Erguendo os olhos azuis selvagens para ele. Se não está. Então me explique como conseguir satisfazê-la a ser tocando seus seios com a boca. Ou você acha que isto ocorre normalmente com as mulheres? Ela sentiu o rosto empalidecer mais ainda com acusação. Se esta insinuando que sou uma depravada. É uma depravada. Sim. Logan replicou. Respido. Se que se como o inferno e o paraíso para beijar. Daria meu braço direito para ir até o fim com você. Naquele momento ele parecia estar sendo sincero. Sua postura era tão intensa quanto o modo como a olhava. Você está noivo. O que te disse? Com tristeza. É. Ela sente o frio. Tenho certeza que. Que Betsy o atrai tanto mais que eu. E é bem provável que qualquer homem experiente tivesse provocado em mim as mesmas sensações que você provocou. Não apostaria nisto. Talvez eu devesse pedir a Emmett. Quebro o seu pescoço se pegar olhando para Emmett. Logan explodiu. Recuperando o controle logo em seguida. Muito interessante que te retrucou. Calma. Sua boba. Ele não é para você. Logan continuou. Detestando a ideia de vê-la ao lado do primo. Ele quer casar comigo. Já me disse. Logan apertou os lábios. Encarou-a. Emmett não pode tê-la. Kit sentiu-se intimidada pelo olhar dele. Ele estava eriçado pelo mau humor. Refletiu. Sentindo pena dele. Não era um homem ruim. Apenas amava Betsy e sentia saudades dela. Ela não passara de uma substituir-a. Ficou triste. Logan. Você tem a sua vida. Suas prioridades disse. Com delicadeza. Não importa o que eu sinta. E você não conhece meus sentimentos. Ela enfatizou agora. Betsy deve ser sua maior preocupação. Ele se me encerrou os olhos. Com raiva. Sou capaz de administrar minha vida particular. Muito obrigado. Ótimo. Por que não vai fazer isto? Pois vou Logan. Replicou. Irritado. Lançou-lhe um olhar demorado. Descobrindo que precisava obrigar as pernas a se moverem. Ela se mostrara tão doce em seus braços. Porém tinha razão. Precisava pensar em Betsy. Tocar em Kitty não havia sido uma atitude muito honrosa de sua parte. Mesmo que tivesse sido um paraíso. Por fim dirigiu-se para a porta. Sem uma palavra. Nem se incomodou em fechá-la. Ao sair. Bem mais tarde. Quando Kitty a se encontrava deitada. Tansy foi vê-la. Logan está lá fora. Ganindo para a lua falou. Bebeu meia garrafa de whisky escocês. Coisa sua. Imagino. Eu. Bem. Nós tivemos um pequeno desentendimento. Ele acha que. Mesmo noivo de Betsy. Pode avançar para cima de mim. Se tiver vontade. Ela disse por entre os dentes. Sem mencionar sua parte na queda. Tansy tomou a mão de Kitty entre as suas. Vou lhe contar uma coisa que talvez ainda não tenha percebido. Durante três anos você foi um assunto de Logan quando ele ia me visitar. Era sempre que te disse isto. Kitty fez aquilo. Você foi o mundo dele. Então por que ele vai se casar com Betsy? Tansy soltou-lhe a mão e deu de ombros. Quem é capaz de entender o que se passa na mente de um homem? Acho que talvez ele ainda não saiba o quanto você é parte dele. Às vezes torna-se necessária uma mudança drástica para que um homem tenha uma visão diferente de alguma coisa. Não creio que ele a tenha visto como é na realidade. Kitty. Não é uma ironia. Ele a vira de um modo que não podia contar a sua mãe. Kitty não. Ousou desnudar sua alma. Aquele ponto se Logan se casar com aquela mulher. Jamais se recuperará disse. Com tristeza. Mas ele não vai escutar. Não quer escutar a Temu Sui. Ele não vai admitir ter cometido tal erro. Logan jamais admitiria estar errado. Talvez ele também se ressinta de você estar tentando protegê-lo. Gosta de pensar que é ele quem dispersa proteção. Betsy é uma mulher má. Kitty a velhinha acrescentou. Serena. Um ovo estragado. Sei o perigo que Logan está correndo. Só não sei o que fazer a respeito. Kitty. Por favor. Não desista dele. Tansy pediu. Dizia. Eu somos do tipo ame-os e deixe-os. Mas Logan é diferente. Ele é sincero e quando ama. É com tudo o que possui. Com tudo o que é. Um homem assim. Amando a mulher errada. Está cavando a própria destruição. É. Eu sei. Porém. Se ele a ama. Se ele a amasse. Não teria se trancado no banheiro com você durante tanto tempo. Tansy atalhou. Com um sorriso malicioso. Como. As crianças. Quem mais poderia ser. Estavam aqui tentando soltar o trinco com uma chave de fenda quando Emetos pegou. Não se preocupe. Ela riu diante do pavor de Kitty. As paredes são grossas. Não dá para ouvir nada. Se. No entanto. Tivessem conseguido tirar o trinco. As coisas se tornariam bem interessantes. Kitty enterrou o rosto nas mãos. Minha nossa sussurrou. Pensando como teria sido embaraçoso. Embora nada de tão indiscreto houvesse acontecido. Não fique assim. Querida Tansy disse com delicadeza. Você encara a vida com tanta seriedade. Como espera viver se não pode quebrar as regras de vez em quando. Você não é uma pessoa promíscua que anda por aí se exibindo. É uma mulher séria e decente. Eu gostaria que fosse você. E não Betsy. A minha futura Nora. Não aconteceu nada horrível lá dentro que te tentou explicar. E se tivesse acontecido. Desde quando você é perfeita. Tansy sorriu. Minha querida. Você tem uma visão muito rígida e pouco lisonjeira de Deus. Se acredita que ele é tão tacanho e mesquinho como a maioria dos seres humanos. Conceda-lhe o mérito de saber tudo a seu respeito. Não apenas o que aparenta. Pensei que você não fosse a igreja que te replicou. Espantada. E não vou. Existem muitas denominações brigando entre si quando deveriam estar procurando agradar a Deus. A comunhão é muito boa. Porém não creio que frequentar a igreja leve uma pessoa má para o céu. Talvez não. Mas sem alguma espécie de norma. O que teríamos? O que já temos? A mais confusa é a geração de crianças que já viveu neste planeta. Não existem regras. Valores. Heróis. Já estudou as antigas civilizações? Kit? Não. O primeiro sinal de declínio de uma civilização é o declínio nas artes. E acho que já estamos vivendo uma decadência na cultura e nas artes. Substituídas pelos videogames, brinquedos de plástico, televisão e videocassetes. Ainda bem que as crianças não têm uma filmadora que te diz. Si? Com leve senso de humor. Começando a relaxar. Tan se riu. Lembre-me de dar-lhes uma no Natal. Pobre Emet. Aí é que não conseguirá arrumar uma noiva. Está se sentindo melhor? Um pouco menos atormentada? Estou. Sim. Você é um ótimo remédio. Nunca me chamaram assim antes. Bem, trate de dormir. Vamos voltar para a Juston de manhã. Os olhos dela brilharam para a Kit. Depois, quem sabe? Tan se você não vai sumir de novo. Querida menina, se eu ficar muito tempo num lugar, morrerei. Na minha idade, é preciso se manter sempre em movimento. Ou a gente congela. Se a velhice quiser me pegar, terá que me ultrapassar. Ela se levantou e foi para a porta. Eu trancaria isto, falou. As crianças não têm filmadora, mas têm uma câmera polaroid. Kit pulou da cama sem discutir. Era bem capaz de imaginar em que tipo de fotos apareceria se deixasse a porta destrancada. Embora não dormisse nua. No café da manhã, as crianças se puseram a dar risadinhas abafadas. Olhando de Logan, de ressaca e muito calado. Para Kit, toda acanhada. Escondi as chaves de fenda. Não se preocupe. Kit emete disse com um olhar malicioso em direção aos dois. Esta manhã você está a salvo. Mesmo assim eu não me trancaria em nenhum banheiro com Logan por perto. Se fosse você. Eles têm uma polaroid e um. Que chave de fenda. Logan perguntou com espanto contido. A que eles estavam usando para tirar o trinco da porta do banheiro de Kit emete. Respondeu com toda calma. Logan soltou o garfo. Meu Deus! Exclamou. Fitando as crianças. Ele nunca nos conta nada. Kit replicou. A miniatura do pai. Emete. Já pensou em deixar o rodeio por uma temporada e educar seus filhos. Logan indagou. Respido. Os filhos são meus e a vida é minha. Não vou a Juston dizer-lhe como viver a sua vida. Vou. Alguém deveria dizer-lhe. Tan se aparteou. Animada antes que ele arruine. Muito obrigado. Logan resmungou para a mãe. Ela sorriu. Distraída. Não há de que, querido. Emete. Não gostaria de levar as crianças para visitar Logan? Eu adoraria se você conhecesse a noiva dele. Não tenho quarto sobrando. Logan replicou. Respido. Tem. Sim. Tan se argumentou. Três. Estão em reforma. Estão nada. A reforma começa amanhã. Ele disse por entre os dentes. Além do mais. Emete vai para um rodeio em Montana. Na neve. Tan se exclamou. Arizona. Emete corrigiu. Preguiçoso. Fitou Logan. Que primo você é? Ofereço-lhe a hospitalidade do meu lar e da minha adorável família. E você não quer que passemos uma noite na sua casa? Adorável família? Logan arregalou os olhos. Eles. Somos adoráveis. Ami disse. Encarando. São meus filhos. Emete disse. Infatuado. Ou são. Crianças. Gostariam de ter Kit como mãe. Ela não é bonita. Gui respondeu. Mas é legal. Ami interrompeu. E não precisa ficar maquilando o rosto a cada dois minutos e pintando as unhas como aquela dona de vestido brilhante que você trouxe para casa aquela noite. Pensando que estivéssemos dormindo lembrou a Emete. Pouco franziu a testa enquanto o pai enrubecia. Ele a levou embora depressa quando nos viu. Não foi? Quer parar? Emete perguntou. Kit riu para si mesma. Gostava dele. Mas não para casar. Você poderia casar com aquela dona brilhante. Pouco sugeriu. Ela disse que gostava do seu dinheiro. De nós. Não. Como ela nos chamou. Gui. Calhe a boca. O pai explodiu. Você era casado de verdade com a nossa mãe. Não era. Emete. Ami indagou. Chamava o pai pelo primeiro nome. Um hábito a que ele se acostumara com relutância porque não conseguia quebrá-lo. Era. Sim. Ami. Então nós não somos. Ami. Estou lhe avisando. Emete ameaçou. Está bem. Emete. Ela disse. Afetada. Tapando a boca. Dá licença. Para que. Vamos ajudar a senhora. Gibbs a fazer um bolo. É a mulher do que a pataz. A menina explicou para os demais. Pobre senhora. Gibbs. Que pai você é Logan? Comentou quando as crianças sumiram de vista. A senhora. Gibbs tem nervos de aço e eles a obedecem. Emete argumentou. Deviam obedecer você. Logan insistiu. Falando em dor de cabeça. O primo disse. Com o estalar da língua. Você não aceita se sentir frustrado. Não é? Deveria se envergonhar por fazer investidas sobre Kitty. Estando noivo daquela tal de Betsy. Algo que eu nunca faria se você fosse minha noiva. Kitty querida acrescentou. Insinuante. Ora. Pelo amor de Deus. Logan trovejou. Jogou o guardanapo e saiu da sala. As costas dele estavam se tornando bem conhecidas de Kitty. Que. As via maia do que nunca. Ultimamente. Não posso me casar com você. Emete. De verdade. Sinto muito. Ela replicou. Sou persistente. Ele disse com um sorriso preguiçoso. Não diga que não avisei. Kitty sorriu. Mas não foi um sorriso encorajador. Duas horas depois se despediram e Logan levou as duas mulheres para o aeroporto. Os assentos no avião eram separados e Kitty se alegrou com aquela pequena graça. Era bom voltar para casa e se afastar da intimidade forçada com Logan. Mal se falaram. O que ela achou ótimo. Depois do explosivo interlúdio que haviam compartilhado. Não sabia como se comportar com ele. Só sabia que não desejava acabar em sua cama porque ele estava frustrado e ela era fraca. Voltar a Juston e se manter fora do caminho de Logan parecia ser a única coisa sensata a fazer. Logan estava raciocinando do mesmo jeito. Começar a perceber o enorme erro que cometeria se casasse com Betsy. Admiti-lo. Porém. Era quase impossível. Acabaria com seu orgulho. Por outro lado. A interferência bem intencionada de Kitty só o fizer afirmar mais sua posição. Em toda a viagem de volta ele fez o possível para convencer-se de que Kitty estava errado e ele certo. A respeito de Betsy. As dúvidas. No entanto. Começaram a suplantar as certezas quanto ao relacionamento. Encontrava-se numa encruzilhada aí. Honestamente. Não sabia que direção tomar. Capítulo 7. Dani ficou fascinado com o relatório que Kitty deu ao voltar ao escritório. Você está brincando comentou quando ela terminou de falar. Ninguém tem filhos assim na vida real. Tem certeza de que não andou lendo nenhuma ficção? Porque não vai lá ver por si mesmo. Kitty sugeriu. Não. Obrigado. Ele sacudiu a cabeça. Que família. Tansy voltou para casa com a Logan. Sim. Mas ninguém sabe por quanto tempo permanecerá lá. Quando Betsy passar pela porta. Tansy vai desaparecer de novo. E ela disse. Desalentada. O que significa mais trabalho para nós. Dani riu. Suponho que sim. Dani passou um novo caso para Kitty encontrar um fiador que se recusava a pagar uma dívida. O sujeito não era perigoso. Apenas um falsário que se amoitaram em algum lugar. Com uma pequena ajuda do departamento de investigação. Especialmente de Doris. Kitty dirigiu-se a um endereço no centro da cidade na zona de prostituição. Só havia um jeito de se aproximar daquele endereço e ela não achou nada engraçado. Os sacrifícios que eu faço por esta profissão. Pensou. Ajeitando a minha saia verde apertada e o corpete preto combinando com a meia de seda. Também preta. Exagerou na maquilagem e saturo-se de um perfume adocicado. Foi até o endereço e posso se andar. Meio constrangida. Pela calçada movimentada entre duas livrarias de adultos. Ei. Quem é você? Este ponto é meu. O que pensa que fazendo? Garota. Quem perguntou foi uma prostituta de verdade. De cabelo loiro tingido e pele boa. Quase toda a mostra. Kitty olhou ao redor. Nervosa. E aproximou-se da loira. Sou detetive. Falou em voz baixa. Estou tentando localizar um fugitivo. Por favor. Não me denuncie. A mulher mostrou-se impressionada. Cerrou os lábios e assentiu. Detetive. De verdade? Sim. Kitty olhou para a outra mulher. Cheia de curiosidade. Assisti uma linda mulher. Você não é? A resposta foi uma gargalhada divertida. Não. Mas não acharia nada mal encontrar alguém com um carro legal que me oferecesse flores. Nesta profissão. Isso é pura fantasia. As duas riram. Quem é o sujeito que você está procurando? A mulher perguntou. Talvez eu o conheça. Aqui está uma cópia da carteira de motorista dele que te respondeu. Mostrando-a. Sem mencionar como a conseguira. Já ouvi a prostituta disse. Ele não tem muito tempo para nós. Porém passa por aqui toda noite para ir àquele vídeo para adultos ali na esquina. Se seguir sua rotina habitual. Deverá estar por aqui lá pelas nove. Kitty olhou o relógio. Incomoda-se se eu ficar com você? Indagou. Nervosa. Pois já começava a atrair a atenção de alguns homens e. Também. De alguns cafetões. A prostituta riu. Aqui não é o seu lugar? Não é. Querida. Para falar a verdade? Não. A outra mulher sorriu para que tinha um sorriso sincero. Você não me olhou com superioridade nenhuma vez. Não creio que nenhum de nós é tão bom a ponto de tratar com superioridade outra pessoa que te replicou com um dar de ombros e depois se arrepiou de frio. Como se mantém aquecida? Os mendigos fazem fogueiras em barris ali na viela. Em geral nós vamos até lá e ficamos perto do fogo. Eles não se importam. O rebotalho da sociedade se conserva unido. Kitty sentiu uma onda de simpatia pela mulher que aparentava trinta e poucos anos. Mas possuiu na expressão gasta. Você não se preocupa com doenças. O tempo todo. Uma amiga minha morreu de AIDS o mês passado. A prostituta sacudiu a cabeça. Andamos muito cuidadosas agora. Por que faz isto? É só o que sei fazer. E ainda assim é melhor do que em casa. Quando eu tinha 13 anos. Uma expressão acossada surgiu em seus olhos. Ela tremeu um pouco e de repente pareceu tão frágil e patética que Kitty teve vontade de chorar. Puxa! Está vendo aquele pedaço de homem? A loira perguntou de repente acenando em direção a uma pequena multidão que se aproximava. Aposto que não está atrás de mulher de rua. Kitty acompanhou-lhe o olhar e prendeu a respiração. Não! Não podia ser! Impossível! Mas era. Era Logan. Soltando fogo pelas ventas. Em sentido figurado. E não só havia visto como. Pelo jeito. Sabia que se ela encontrava ali. Doris me contou foi logo dizendo. Dani deve estar louco para deixá-la vir aqui sozinha à noite. O que há com você? Ficou maluca. Não sabe qual é este tipo de gente que te ofendeu-se. Encarou-o. Sei. Sim. E você? Sabe? Não insulte minha amiga. A prostituta mostrou-se tão chocada quanto Logan. Você poderia estar aqui se as circunstâncias não o tivessem feito na ser rico. Qualquer um poderia. Olhe ao seu redor. Estas pessoas não acordaram um belo dia e resolveram vagar pelas ruas escusas da cidade. Logan hesitou. Olhou para a loira aqui. Boquinha aberta. Fitava Kitty. Você a conhece. Imagino a prostituta disse. Ela trabalha para mim. Isto é. Trabalhava. Antes de ser despedida. Se você a despediu. É muito imbecil para um homem bonito e rico. A loira disse. E sorriu. Logan também sorriu. Ei. Veja. Lá está ele. A mulher falou depressa. Apontando para um homenzinho moreno de jaqueta e camuflada. Kitty posse a correr antes que os dois pudessem abrir a boca. Quando o homem percebeu que era perseguido. Saiu a toda. Ela o seguiu. Os saltos altos atrapalhavam. Kitty parou para tirar os sapatos e continuou correndo. Ofegante. O homenzinho desviava dos carros para atravessar a rua. Com ela sempre no seu encalço. Pare. Kitty gritou. Ele olhou por sobre o ombro ao ouvir o grito e tropeçou. Caiu praguejando. Kitty pulou por cima dele e algemou. Riu. Animada com sucesso. Ainda ofegante e colocou o homem de pé. Segurando-o. Seus pés estavam gelados. Você é uma maldita policial? É. Ele rosnou ou não? Sou detetive particular. O sujeito resmungou e encarou-a. Logan e a prostituta se aproximaram. Rindo ao ver Kitty com a presa algemada. Puxa. Um tira não teria feito melhor. A mulher exclamou. Entusiasmada. Parece divertido. E é. Kitty sorriu. Estendeu a mão e a loura apertou-a. Obrigada. A prostituta foi embora e Logan impeliu Kitty para o carro. A mão em torno de seu braço. Enquanto ela segurava o fugitivo. Quem está sob custódia de quem? Aqui. O homenzinho perguntou. Acho que você está sob minha custódia e eu sob custódia dele. Ela suspirou. É a minha sina. Não posso nem ficar de campana numa rua sem que os patrões brotem do nada como sarampo. Quer dizer que trabalhava para ele. Que sorte ter conseguido escapar. Logan olhou carrancudo por sobre o ombro. Cuidado com a língua. Oh! Não estamos de bom humor. Hoje o prisioneiro murmurou. Ali está um policial. Logan exclamou. Não posso. Kitty protestou. Mas já era tarde. Ele puxou-a e por tabela o fugitivo. Ao encontro do policial. Este homem não quer pagar uma dívida. Logan disse. Empurrando Kitty o homem para frente. Pode me dizer para onde devo levá-lo? Você não vai levá-lo para lugar nenhum. Ele é meu. Ela esbravejou. Sou nada. O homenzinho disse. Indignado. Você me atacou. Seu guarda. Esta prostituta me atacou e algemou. Exijo que aprenda por agressão. Não sou prostituta. Sou detetive particular. Minha identidade está aqui. Oh! Não estava. Havia ficado em casa. Na comoda. Kitty olhou para o oficial que, de olhos semi-cerrados, refletia no que fazer. Olhou para o prisioneiro que exibiu uma expressão presunçosa de agora te peguei. Olhou para Logan que não parecia preocupado em salvá-la. Linda noite e comentou. Bem. Até mais ver. Virou-se e saiu correndo. Descalça mesmo. Ouviu-se um apito e alguns gritos. Porém ela não parou. Depressa. Aqui. Ela seguiu a voz e a prostituta. Sua conhecida puxou-a para a viela escura. Agora estou enrascada que gemeu. Que nada. Não vão te procurar aqui. Dê a volta no quarteirão e entre na próxima viela. Mas tenha cuidado. Ouviu? Vou atrás do bonitão e digo-lhe onde encontrá-la. Obrigada. Kitty agradeceu. Emocionada. Por nada. Corra. 10 minutos depois Logan pegou-a na esquina. O policial havia desistido de procurá-la e levar o homem algemado para o distrito para checar sua história. A agência não iria se beneficiar com a prisão porque Kitty não poderia reivindicar seu direito. Porém o cliente teria seu dinheiro de volta do mesmo jeito e talvez Donnie não a despedisse. Nunca vi tamanha estupidez. Logan esbravejou no instante em que ela entrou no carro. Ligou o aquecimento no máximo e saiu a toda a velocidade. Com certeza vai pegar uma pneumonia. Vá em frente. Continue repisando tudo. Kitty replicou. Pois vou continuar. Em alto e bom som. Já imaginou a confusão em que poderia ter se metido naquela esquina? Claro que sim. Mas faz parte da profissão. Além do mais. Sou durona. A pose foi estragada por um grande espirro e ela envolveu o corpo tiritante com os braços durona uma uva. Você está me deixando de cabelos brancos. Não sou problema seu que te lembrou. Exasperada. Nem trabalho mais para você. Minha mãe acha que sim. E meu irmão também. A opinião deles não conta. Eles me culpam pela sua saída. E você pensa que não deveriam. Kitty exclamou. Logan resmungou. Pouco à vontade. Eu devia estar fora de mim para despedi-la de IC. Porém entre os dentes. Desde então as coisas estão diferentes. Não consigo encontrar as pastas. As cartas não ficam prontas no mesmo dia em que as dito. Metade dos meus clientes me abandonou porque acham que estou dirigindo um bordel. Um o quê? A tal que sabe redigir tentou seduzir os últimos três homens que entraram no escritório. Ele explicou. Azedo. Eu a despedi. Que bom. E agora quem vai substituí-la? A prima Melody. A fumante inveterada foi parar no hospital com bronquite aguda e já avisou que não vai voltar. Não a culpo. Logan encarou-a. Bem que você podia ficar calada. De um jeito ou de outro. Já paguei bem caro desde que você foi embora. Desde que você me obrigou a pedir demissão. Ela corrigiu. Ele passou a mão pelos cabelos. Droga. Kitty. Você sabe que não era esta a minha intenção. Você nunca levou minhas palavras a sério. Puxa vida. Eu despedia quase toda a semana e você não ia embora. Mas era antes de Betsy entrar em cena e transformar seu cérebro em pudim. Ela replicou. Cicamente. Betsy não fazia nada. Exceto me citar. Enquanto tentava esvaziar os seus bolsos que te disse por entre os dentes. Ela não é destas. Logan esbravejou. A despeito de a estar vendo com novos olhos depois que voltara de Santo Neal. Na verdade. Vinha descobrindo por si mesmo que Kitty tinha razão e Betsy era exatamente destas. No entanto. Era algo que não ia admitir. Não mesmo. Com os diabos que ela não é destas. Kitty retrucou. Virando-se no assento. Seus cabelos pretos estavam molhados e o rímel havia escorrido. A meia. Cheia de buracos. Parecia um palhaço de terceira categoria. Logan não conseguiu se controlar. Caiu na risada. Tudo bem. Pode rir de mim. Você sempre encontra alguma coisa para se divertir às minhas custas. Se não fosse o meu gato. Era o rapaz com quem eu saía. Ou a roupa que eu usava. O que aconteceu com o gato. Ela deu de ombros. Foi para Detroit com uma garotinha da rua. Não era um bom gato. Mesmo. Comeu quase todos os meus vasos. Logan sacudiu a cabeça. Ainda rindo. De todas as pessoas que conheço. Você é a que tem um estilo de vida menos ortodoxo. Não me conhece. Senhor. Deveria o que te replicou. Categórica. Nunca me conheceu. Eu era apenas uma máquina de ditados com pernas. Ele fitou-a com uma sobrancelha erguida. Pernas muito bonitas. Por sinal. Você nunca se incomodou de exibi-las no escritório. Se existe alguma coisa de que não possa ser acusada. É de tentar seduzi-lo. Ele zombou. Seria piada do século. Logan virou a esquina e entrou com o carro na garagem do prédio em que morava. Sempre estranhei o modo como ficava nervosa quando estávamos sozinhos. Você vivia gritando comigo. E por que viemos aqui? Não vou subir ao seu apartamento com você. Vai. Sim. Logan disse. Carrancudo. Não vou levá-la para sua casa deste jeito. Eu saí de casa deste jeito. Espero que ninguém a tenha visto. Ele retrucou. Respido. Pois pode ser que não tenha casa para voltar. Eu saí pelos fundos. Que te deixou escapar. Não tenho outra roupa para vestir. Empresto-lhe uma camisa e um jeans. Céus. Os olhos dela se arregalaram. Que beleza. Trouxe um barbante para amarrar as pernas. Acho que as roupas de fris servem em você. Logan falou com paciência exagerada. Ele deixa algumas coisas aqui. Caso possa precisar. Por que você tem um apartamento e uma casa? Ela perguntou. Enrubecendo diante do olhar que Logan lhe lançou. Não faça perguntas embaraçosas se não quiser ouvir respostas embaraçosas. Pode contar comigo, senhor. Ele ajudou a descer do carro e entrar no elevador. Cuidando para mantê-la fora de vista. Escondida por seu tamanho avantajado. Felizmente o rai encontrava-se vazio quando chegaram ao andar dele. Logan empurrou-a para dentro do apartamento e deu um suspiro de alivio. Agora fique aí enquanto eu. Logan. Até que enfim você chegou. Betsy falou em voz alta do quarto. Em tom zangado. Estou esperando há horas. Por que não telefonou? Oh. Betsy surgiu a porta do quarto. Num neglige rosa. Ao ver Kitty. Arregalou os olhos você. Olá. Betsy querida. Aqui te cumprimentou. Amável. Logan me trouxe para lhe fazer companhia. Mas desde que você está aqui. Logan. Como pode fazer isto comigo? A outra gemeu. Derramando lágrimas fingidas. Como? Logan praguejou em voz alta. Tirou a capa. Enfie-se no chuveiro enquanto arranjou algumas roupas para você disse a Kitty. Ali. No quarto de hóspedes. Empurrou-a para o quarto e fechou a porta com estrondo. Depois. Houve uma discussão em voz alta. Ruídos surdos. Silêncio. Uma batida de porta violenta. Kitty entrou no chuveiro e lavou-se com o sabonete para tirar o perfume horroroso e a maquilagem. Depois do banho. Vestiu um roupão felpudo que o encontrou atrás da porta. Devia ser de Logan. Pensou. Recendia mesmo a colônia sexy que ele usava. Amarrou-o bem junto ao corpo. Ponderando-se ousaria abrir a porta. Betsy talvez ainda se encontrasse na sala. Esperando para fazer uma cena ainda pior. Logan desejaria livrar-se dela o mais cedo possível. Tinha certeza. Com a louca esperando em toda sua glória. Kitty teve vontade de chorar. O que não ajudaria em nada. Betsy dominava a situação. Todos sabiam. Logan havia ido em seu socorro em nome dos velhos tempos. Não por estar emocionalmente envolvido. Não era tão idiota para confundir preocupação com amor. Abriu a porta e espreitou. Logan encontrava-se sentado. Escarrapachado. Numa poltrona. Sem paletol e gravata. A camisa aberta no pescoço. Bebericava algo cor de amba. Parecia taciturno e mal-humorado. E sozinho. Viu-a e chamou. Carrancudo. Bem. Saia daí. Já estragou mesmo a minha noite. Ainda pode ir atrás dela a que te disse? Acabrunhada. Os olhos azuis acusadores. Garanto que ela entenderá. Quando explicar o que aconteceu. Explicar? Ele perguntou com um sorriso despreocupado. A expressão em seus olhos não era de indiferença. Eles fuzilavam. Uma ova que voa. Se ela prefere aceitar as aparências. Tudo bem. Não dou a mínima. Mas precisa falar com ela. Estão noivos? Logan abriu a mão e mostrou um enorme anel de noivado de brilhantes. Não estamos mais. Desde há cinco minutos. Graças a você. Acrescentou com mal contida fúria. Jogando o anel sobre a mesinha. Kitty apertou mais o roupão contra o corpo e suspirou fundo. A culpa não é minha. Falou. Desconsolada. Não lhe pedi que fosse atrás de mim. Ele fitou-a. Acha que eu poderia deixá-la naquele lugar com a consciência tranquila? Perguntou. Exasperado. Poderia. Sim. Kitty replicou. Enfiou as mãos nos bolsos consciente dos pés descalços e do corpo no sobo-roupão. Os cabelos úmidos e despenteados. Você não tem nada que andar pela cidade me procurando. Não sou responsabilidade sua. Logan girou o líquido âmbar no copo. Os grandes olhos escuros fitos nela. Você vive me dizendo isto. Ele parecia mais velho. Havia linhas profundas em seu rosto e ao vê-lo bebendo sabe-se lá o quê. Ocorreu-lhe que jamais o vira daquele jeito. Mesmo quando viajava com ele. O clima sempre foi muito formal. Logan jamais tirar um paletó e a gravata na presença dela. Ou fizer algo mais do que enrolar as mangas da camisa. Ela o vira fisicamente mais em Santo Nio do que em três anos de convivência. Na intimidade do apartamento. Kitty estava mais ciente da presença dele do que nunca. Se ele ao menos a amasse. A desejasse. Precisasse dela. Repetiu. Triste. Se Betsy não existisse. Como Logan lhe disser em Santo Nio. Ela esperara anos para ser notada. E quando ele notou. Tomou a direção errada. Foi para Betsy. Que procurava um sustento. Não um homem. Você parece tão arrasada quanto eu. Kitty Logan comentou. Observando-a com a mesma atenção com que ela o observava. Imagino que sua noite também não foi um mar de rosas. Mesmo antes de eu aparecer. Eu não tinha ideia de como era a vida nas ruas. Ela confessou. Sentando-se na beirada do sofá. Os dedos esfregando o carpete. Embora com os sentidos estimulados. Sentia-se a vontade com ele. Como se pertencesse àquele lugar. Que bobagem. Repreendeu-se. A vida é bem difícil para algumas pessoas. Não acha, Logan? Suponho que sim. Você não deveria ter ido tão longe para encontrar o sujeitinho. Agora eu sei que te admitiu com um sorriso arrependido. Fiquei muito entusiasmada com meu trabalho. Dani é capaz de me despedir quando souber o que eu fiz. Não creio. Irá promovê-la por ir além do dever. Logan riu. Desconsolado. O olhar sereno e pachorrento pousado no rosto dela. Você sempre deu mais do que lhe era pedido. Trabalhava até tarde no escritório. Noite após noite. Quando eu precisava. E nunca ouvi reclamar. Não fui muito bondoso com você. Não é, Kitty? Porque iria arruinar sua imagem por minha causa. Ela perguntou. Cicamente. Logan riu. Acho que arruinaria mesmo. Eu gostava de nossas desavenças. Sinto falta delas. Contrate uma secretária respondona. Já tentei. Elas correm para o banheiro quando começo a gritar. Seus ombros largos subiram e desceram. Creio que preciso aprender a ser educado. Que decadência. Você ainda não sabe nem a metade. Querida. Ele não era o homem dado a demonstrações de afeto. Mas a palavra carinhosa sou sincera. Sedutora. Na voz profunda e suave. Estou disposta a ir falar com Betsy em seu lugar que te ofereceu-se depois de um instante. Sentindo-se culpada. Logan ergueu as sobrancelhas. Para dizer o que? A verdade. Sempre funciona melhor. Depois da espetacular declaração de que veio para me distrair. Sinto muito. Ela disse. Devagar. Fiquei chocada ao encontrá-la praticamente nua em seu quarto. Pode não acreditar. Mas eu também fiquei chocado. Desde que voltei de Santo Niobeci vem me pressionando para uma cerimônia rápida. E eu estava resistindo. Logan bebericou o drink. Acho que esta noite foi uma jogada decisiva. Ela pretendia me agarrar. Kitty enrubeceu e desviou o olhar. Não faria o mesmo. Se fosse noiva de alguém. Ele insistiu. O risco de uma gravidez seria um incentivo para um homem honrado. Você disse que nunca correu este risco. Normalmente. Não. Mas qualquer homem pode ser tirado do sério por uma mulher sedutora e perder a cabeça. Ficar louco a ponto de nem se preocupar em tomar precauções. Kitty apertou o roupão sem voltar a olhá-lo. Você não parece do tipo de perder a cabeça. Logan. Ele deu um sorrisinho dissimulado. Percorrendo-a com os olhos escuros como se fossem mãos acariciantes. Não. Kitty. Então tire este roupão que eu lhe provo que sou. Capítulo 8. Kitty encarou o incrédula. Talvez não tivesse ouvido direito. Ele, no entanto, não parecia estar brincando. Seus olhos permaneciam firmes e muito escuros. Num gesto firme, pôs o copo na mesinha ao lado do cotovelo. Recostou-se e, com lentidão, desabotou a camisa. Subela. O peito largo mostrou-se bronzeado e compacto. Os pelos pretos encaracolados. Tirou a camisa de dentro da calça e desafivelou o cinto. Jogou para o lado e chutou os sapatos. Sem tirar os olhos de Kitty. Deitou-se no sofá com uma almofada sob a cabeça. Venha cá. Chamou em voz baixa. Havia, claro, 50 razões perfeitamente válidas para não atendê-lo e trancar-se no banheiro. Kitty quase ficou maluca tentando se concentrar em qualquer uma delas. Com ele deitado ali. Porém, sensual. Convidativo e terno. Nada em seu cérebro parecia funcionar. Logan, não posso, disse. Hesitante. Sem falar. Ele estendeu o braço. Kitty o amava. Em última análise. Nada mais importava. Disse a si mesma. Nem o fato de estar com o do de cotovelo por causa de Betsy ou não amá-la. Levantou-se e foi até ele. Quando se sentou. Logan segurou-a pelo braço impedindo-a de chegar mais perto. O roupão falou. A voz profunda. Serena e implacável. Tire-o. Kitty. Não posso. Se você me ama, pode sim. Ela fraquejou. Logan queria mais do que poderia dar. O que ela esperava. Afinal, ameaçou ficar de pé. Porém, ele a segurou pelos pulsos. Mantendo-a no lugar. Gentil. Mas com firmeza. Você só deseja ser consolado. Eu não posso ser um interlúdio ou uma diversão. Sinto muito. Eu. Eu quero muito mais que isto de um homem antes de me entregar. Kitty acrescentou. Baixinho. Não sou como Betsy. Logan entrelaçou as mãos nas dela. Esquadrinhou seus olhos devagar. Eu nunca possuí Betsy. Disse-lhe. A voz profunda é mansa na sala silenciosa. Ela sentiu o rosto queimar. Vocês estavam noivos. Não importa. Até esta noite. Ela pretendia uma cerimônia legal primeiro. Entendo. Acho que não. Eu não entendi até ela parecer de negligé. Pela primeira vez eu me dei conta de que Betsy estava fazendo uma troca e não se comportando como uma moralista. Logan se me cerrou os olhos. Você não barganharia comigo. Não é. Kitty jamais usaria o sexo como meio de troca. Não saberia como ela respondeu com franqueza. Senhorita. Inocência Logan murmurou. Observando-lhe o rosto de fada. Sorriu. Tudo bem. Não vou seduzi-la. É o que quer. Não era. Baixou o olhar para o peito dele e desejou sentir os seios enterrando os sinos pelos densos. Infelizmente Dee era bastante esperto para perceber o que se passava. Levou a mão grande até o nó na cintura dele e demorou-se ali. Perscrutou-lhe os olhos lenta, intensamente. Apesar de seus princípios e inibições. Você me deseja. Eu poderia escorregar a mão para dentro do roupão e tocar em seus seios. E você deitaria comigo sem protestar. Eu sei e você também sabe. Mas não farei isto. Se você dormir comigo, será com os dois olhos abertos e sem coerção alguma. Acho que você sabe que eu quero que ele te disse. A cabronhada. Ele assentiu. É difícil não notar do que tem medo. De tudo ela respondeu. Infeliz de que você me ache fácil. Que eu não consiga viver com isto. Que eu engravide. Que todos fiquem sabendo. Usarei alguma coisa. Logan replicou. Sério. Não haverá risco de você engravidar. Ninguém saberá. A não ser você e eu. E pelo amor de Deus. Como posso pensar que seja fácil? Se ainda é a virgem. Que te ergueu o olhar e sorriu. Desconsolada. Os homens não costumaram dizer estas coisas para fazer as mulheres cederem. Claro ele admitiu. Só que em relacionamentos casuais. Sem maiores envolvimentos. Não é o caso entre nós. Você me ama. Eu sei. Acha que nestas circunstancias. Eu seria capaz de lhe pedir para passar uma hora ou duas comigo na cama só para satisfazer uma paixão passadeira? Acha que minha consciência permitiria. Kitty não esperava por aquela pergunta e não soube o que responder. Observou-os em uma palavra. O cérebro é um redemoinho então. Então o que você quer? Quero que você me ame. Logan replicou. Roco. Quero deitar em seus braços e ser amado por você até ficar tão exausto que só tem a vontade de dormir. Betsy. Betsy ama você. Ele sacudiu a cabeça. Não. Você sabe que não. Eu nunca fui amado. Não como você me amaria. Mas seria só por uma noite. Você se casaria comigo? Kitty. O corpo dela se retezou. A ideia era tão extasiante que sentiu o rosto queimar. Cobro. Você não quer casar comigo? Riu. Nervosa. Não por causa de uma noite. Apenas. Não será por apenas uma noite. Estou com 35 anos. Você com 25. Nós nos conhecemos muito bem. Nos aspectos mais importantes. Para não combinarmos. Uma hora atrás você era novo de Betsy. Kitty falou. Porém entre os dentes. Por que você estava tão determinada a me salvar das garras dela que me jogou direto em sua teia? Logan replicou. Você não sabe nada sobre os homens. Sei que são egoístas. Manipuladores e dominadores. Ela retrucou. Quem é dominador? Como? Quem é domi? Oh! Ele puxou-a contra si e jogou-a de costas. Apossando-se de sua boca num movimento lento e suave. Gemeu ao sentir os lábios dela se entreabrirem. A raiva transformar-se rapidamente em paixão e, depois, em prazer. Os braços, presas sob os dele, deslizaram ao redor de seu corpo. As mãos acariciando os músculos firmes e quentes de suas costas. Kitty sentiu o coração de Logan bater cada vez mais depressa contra o roupão e, então, de repente, contra os seios nus. Os pelos densos que o cobriam também a cobriram. Uma abrasão suave que a fez gemer quando ele estirou sobre ela. Se quiser que eu pare, diga agora. Logan falou. Os lábios nos dela. Depressa. Suas mãos afagavam-lhe o corpo e Kitty arqueou-se ao encontro delas. Não posso sussurros. Tremula. Não quero que pare. Logan. Por favor. Não me deixe grávida. Não deixarei. Prometo. Beije-me. Ele atraiu-a totalmente contra si para que sentisse os contornos entumecidos de seu corpo ardente. Despiu-a de vez e emparelhou seus quadris com os dela. Espere. Passeando a boca faminta em seu ventre. Logan arrancou as roupas e, quando deitou-se sobre ela, não havia nada entre os dois. Nem mesmo o ar. Kitty chorou. O prazer que experimentava era tão doce, demorado e espantoso que achou que não iria suportar. A boca de Logan em seu corpo a fazia sentir-se no paraíso. Suas mãos. Tocando. Explorando. Um arrebatamento. O sofá. Não é grande o bastante para o que vamos fazer. Disse. Contra os lábios dela. Logan mudou de posição e ergueu-a. Porém, estremeceu com o roçar acetinado de seu corpo e gemeu. Não vou conseguir chegar até a cama. Sussurrou. Rouco. Ela sentiu o carpete contra as costas. O peso de Logan sobre si. Ele esmagava a boca sobre a de Kitty. Ao mesmo tempo em que deslizava sobre ela. Contra ela. As coxas de pelos ásperos entreabrindo as suas num movimento sensual tão incitante quanto a língua em sua boca. Pegue disse ele. Ofegante. Pondo algo na mão dela. Ajude-me a colocar isso. Ensinou-a como fazer. Depois beijou-a com sofreguidão. Exigência abaixou os quadris. Kitty sentiu que ele invadia vagarosamente num movimento instintivo. Retezou-se. Está doendo? Logan perguntou. Baixinho. Não. Não ela murmurou. Embaraçada com a pergunta. Olhe para mim. Ele obrigou a erguer o rosto rubro e não desviou os olhos dela enquanto se movia com cautelosa segurança. Kitty arquejou e agarrou-se a ele. A expressão dela excitou de maneira insuportável. Lia-se nela a submissão, desejo e compreensão súbita do que, até então, fora um mistério. Vou possuí-la. Logan falou. A voz rouca. Moveu-se. Prendendo-lhe o corpo com mão firme. Vou possuí-la. Kitty. Agora, enquanto falava, desceu sobre ela e Kitty ofegou ao sentir-se completamente possuída. Não conseguia se mexer nem respirar direito. Logan era pesado. Mas as sensações que experimentava eram outras. O calor de sua pele, a batida do seu coração, o prazer que o ritmo começou a provocar em seu corpo. Era uma tensão apreensiva que pouco a pouco bloqueou todos os pensamentos dela. Agarrou-se aos ombros largos. A cabeça agitando-se de um lado para o outro. Logan sussurrou. Não posso suportar. Não posso suportar. Gemeu. Aflita. Ele soltou um riso gutural e moveu-se com mais força. Me ame disse. Segurando-a pelos cabelos da nuca. Obrigando-a a olhá-lo. Me ame. Eu. Amo. Prendeu os olhos nos dele. Brilhantes de paixão, amor e crescente prazer. Logan. Eu amo. Mais que a própria vida. O rosto dele transformou-se num borrão diante de seus olhos. Os movimentos fortes provocaram um quase desfalecimento cegante. Ouvia-o falar. Porém, seu cérebro estava totalmente concentrado em obter satisfação. Moveu-se. Desorientada. O corpo exigindo mais do que Logan lhe oferecia. A voz suplicante. Soluçando-o à medida em que acendia mais e mais. A aspereza do carpete. A respiração rápida. Tudo se nevoou num crescendo de movimento e súbita imobilidade palpitante. Kit soluçou. Impotente. As ondas se propagando pelo seu corpo. A voz mesclando seus gemidos ásperos de Logan. Estremecendo-o. Permaneceram abraçados até que a última espiral se rompeu e rodopiaram juntos. Logan não a soltou. Pouco a pouco, voltaram a si. Kit abriu os olhos e viu o teto balançando por sobre os ombros largos e suados de Logan. O coração dele batia descompassado sobre seus seios. Sua pele estava úmida e fria onde a tocava. Você me completou, disse ele. Abalado até a alma. Seus lábios passeavam com suavidade sobre o rosto. Os olhos fechados. O nariz. A boca. O queixo de Kit. Céus. Você me levou ao arrebatamento. Sim. Ela alisou-lhe os cabelos úmidos e despenteados para trás. Os olhos ternos e sérios ao notar os dele. Agitados. Eu amo. Sussurrou. Eu sei. Como sei. Beijou-a com ternura e paixão. Movendo-se com sensualidade sobre dentro dela. Seria um sacrilégio fazer isto com outra mulher. De hoje em diante continuou. Baixinho. Seria mesmo. Logan ergueu a cabeça e acariciou-lhe os cabelos com ternura. Você me acompanhou passo a passo disse. A voz rouca. Cada passo. Tem ideia como é raro isto acontecer entre amantes? Kit enrubeceu e escondeu o rosto tímido contra o pescoço dele. Ele riu e prendeu-a ali com carinho. Você é minha amante e sussurrou-lhe ao ouvido. E eu sou o seu. Depois destes longos anos. Fizemos amor. Kit. Não está arrependido? Ela perguntou. Preocupada. Não. Você está? Logan levantou a cabeça para observá-la. Deveria estar. Mas não estava. Foi o que lhe respondeu. Tocou com os dedos em sua boca firme e espantada. Sentiu ainda parte dela. Quando se moveu. Eu sei. Ele murmurou ao ver-lhe a expressão. Também me espanta. Beijou-a de novo. Encantado com a sensação provocada pelo corpo dela. A maciez dos cabelos. O perfume sutil e intoxiante que emanava. Gemeu baixinho ao sentir a febre começar a queimar dentro dele. Negou-se a satisfazer seu desejo. Não disse baixinho com um suspiro trêmulo. Não podemos. Por quê? Explicou-lhe o porquê. Vendo-a enrubecer. E além do mais. Acho que você vai se sentir meio desconfortável por um dia ou dois. Leva tempo para se acostumar. Oh. Afastou-se dela. Equilibrando-se o tempo suficiente para fazê-la corar. Riu e deitou-se de costas. Agora já sabe. Kit sentou. Encolhendo-se um pouco com o leve desconforto. Logan observou-a e sorriu. O triunfo masculino estampado no rosto. Vou me gabar por uma semana falou. Enquanto ela se enrolava no roupão. Nunca imaginei que a formal e recatada senhorita. Morris seria capaz de arranhar as minhas costas. Implorando o prazer. Quer parar com isto? Kit pediu. Golpeando no peito. Não seja vaidoso. Me invaideço sim. Logan sentou e puxou-a contra o peito. Beijando-a com sofreguidão. Encontrei e vou guardá-la para mim disse. O olhar possessivo. Firme. Você não me escapará. A primeira coisa que faremos amanhã será obter uma licença de casamento. E você se casará comigo o mais breve possível. O espanto revelou-se nos olhos dela. Mas coisa nenhuma. O casamento é uma instituição respeitável. Tenho minha reputação. E a sua. A considerar. Satisfazer uma paixão passageira é uma coisa. Mas o que você e eu fizemos? Senhorita. Morris. Não tem nada a ver com luxúria fugaz. Nós fizemos amor. De verdade. Não vou engravidar. Ela vacilou. Você tomou cuidado. Kit. Não é por isso que quero me casar com você. Oh. É porque você me... Deflorou. Deflorou. Logan arregalou os olhos ao ouvir o termo antiquado. Ela encarou. Que nome Dariel que fez? Delícia. Logan murmurou contra os lábios dela. Doce paraíso. Um gosto de mortalidade. Eu poderia continuar. Mas levaria semanas até me faltarem adjetivos. Logan que te protestou. Sem energia. Está com fome? Sei fazer ovos com bacon. Eu também sei cozinhar. Ele sorriu-lhe. O olhar tão caloroso e afetuoso que era quase irreconhecível. A gente dá um jeito. Depois vamos dormir na minha cama. Um nos braços do outro. Kit sentiu o corpo formigar. Sem pensar. O paraíso parecia muito próximo. Logan ficou de pé. Vestiu a calça e ajudou a levantar. Sabe fazer torradas com canela? Perguntou. Inclinando-se para beijá-la com carinho. Sei. Ótimo. Dividiremos o trabalho. Café da manhã quase a meia-noite até que era bom. Kit refletiu. Tomaram banho juntos e foi muito bom. Mas a melhor parte foi deitar com a cabeça no peito largo de Logan no quarto escuro. Ouvindo o barulho do tráfego lá fora. Ela enrodilhou-se contra ele com absoluta confiança. Tão apaixonada. Tão feliz. Que desejaria morrer se no dia seguinte fosse diferente. Ele falava sério sobre casamento. Kit não questionou seus motivos. Amava o demais para dizer não. Logan a desejava e havia algo em sua expressão quando o afitava. Se fosse apenas atração física. Acabaria logo. Enfrentaria esta eventualidade. Se fosse preciso. O olhar dele. No entanto. Dava-lhe esperança de que poderia ser algo mais que um simples caso. Agarrou-se a este pensamento antes de fechar os olhos para dormir. A respiração de Logan na orelha. Na manhã seguinte acordou com o ruído de movimentos. Abriu os olhos. Desorientada. Não se encontrava em seu apartamento e o roupão que vestia também não lhe pertencia. Sentou na cama e olhou ao redor do quarto. Recordou-se da noite anterior com impressões tão vividas que enrubeceu. Havia feito amor com Logan e dormir em seus braços a noite toda. Agora já era de manhã e hora de pagar o preço pela tolice. Levantou-se e vestiu as roupas de Chris que Logan havia deixado sobre uma cadeira. Junto com suas roupas de baixo. Quase secas. Vai sair deste quarto para tomar café? Uma voz mal-humorada perguntou do lado de fora do quarto. Os ovos estão endurecendo. Você é tão impaciente. Ela replicou. Abrindo a porta. Ele encostou-se ao umbral. Alto. Musculoso e devastador. De calça e camiseta com emblema do Atlanta Braves no peito. Ontem à noite eu não fui lembroa. Malicioso. Kitty ficou sem ter como argumentar. Sorriou-lhe. Você é essa muito bonita com os jeans de Chris Logan comentou. Observando sua figura esbelta. Talvez devêssemos fazer um ataque ao guarda-roupa dele enquanto está de férias. E ver como você fica com o resto de suas roupas. Ele deve ficar melhor. Muito melhor nelas do que eu. Não de onde estou olhando. Venha aqui. Logan ergueu-a pela cintura até o nível de seus olhos grandes e escuros. Beije-me. Querida murmurou. Encantada com a palavra carinhosa. Kitty inclinou-se e pousou a boca macia nos lábios dele. Bom dia disse baixinho. Bom dia. Ele saboreou-lhe os lábios. Assombrado com o milagre de tê-la em seus braços. A lembrança deliciosa da noite anterior deixando com as pernas bambas. Dormir a pouco. Acordara antes do raiar do dia e ficar a olhar para Kitty. Estasiado. Tantos anos juntos e nunca percebera como ela era encantadora. Fora mesmo cego. Beijou-a bem devagar. Malroçando os lábios em sua boca. Venha que vou alimentá-la. Colocou-a no chão com relutância. Não é bem o que eu gostaria de fazer. Lógico. Minha vontade é atirá-la no chão e violentá-la. Mas ainda é muito cedo para este tipo de coisa. Além do mais. Sou um cavaleiro e não fica bem seduzi-la no chão do meu apartamento. Recordando a ardência do carpete nas costas. Kitty mostrou-se hesitante em concordar com ele. Logan riu de sua expressão. Na próxima vez usaremos a cama. Murmurou. Pesaroso. Não pude aguentar até chegar ao quarto. Você disse que não era impaciente. Parece que tive um mau começo com você. Não. Ele alisou os cabelos curtos dela para trás. Está dolorida? Kitty. Indagou em tom banal. Um pouco ela respondeu. Meio agitada. Não há razão para ficar embaraçada. Eu não deveria ter sido tão rude. Mas eu a desejava demais. Eu também o desejava. Nossa. Como ficou vermelha. Logan sorriu. Vamos tomar café e sair para providenciar a licença de casamento. Hoje é domingo. Ah. É. Então trataremos disto amanhã. Ele ajudou a sentar. Você não consegue fazer amor de novo hoje? Consegue? Kitty mal pode respirar. Não sei. Há maneiras e maneiras. Logan sussurrou. Inclinando-se para beijá-la com ternura. Vou ensiná-la. Ele sentou-se ao lado dela e serviu o café. Enquanto comiam. Kitty observava-o. Tentando imaginar se aquele seria o mesmo homem que vinha gritando com ela há anos por causa de erros de ditado. Compromissos confusos. Pastas trocadas em grande parte por culpa dele mesmo. Aborrecida com alguma coisa. É você mesmo. Não é? Ela perguntou. Confusa. Estou com uma certa dificuldade em acreditar. Só isto. Nós trabalhamos juntos durante muito tempo. E eu nunca prestei atenção em você. Até há poucos dias. Logan concordou. A expressão dele tornou-se sombria. Quase assustadora. Eu poderia ter me casado com Betsy. Porque não fez alguma coisa. Eu fiz. Kitty retrucou. Tentei avisá-lo e você foi tão grosseiro que me obrigou a pedir demissão. Naquela época eu não sabia que você estava apaixonada por mim. Ele disse. Com calma. Mesmo que soubesse. Não o teria impedido. Logan não replicou. Os olhos fixos no prato. Não tenho sido muito bom para com você nestes anos todos. Acha que me amam bastante para me aturar. Kitty. Ele perguntou. A curiosidade estampada no rosto. Suponha que estivesse só traída fisicamente. Afinal. Você não sabia nada sobre homens até ontem à noite? Ele falava sério. Ou estava procurando um jeito de pular fora. Kitty entrou em pânico. Via-se em seus olhos. O que houve? A pergunta foi gentil. Você está arrependido com o que aconteceu? De certa maneira? Sim. Deixei você me subir a cabeça. Eu não tinha o direito de colocá-lo naquela situação. A despeito de eu não a ter engravidado. Você me deu algo que vinha preservando para o casamento. Neste caso. Você o teria obtido de qualquer maneira. É. Logan ficou olhando para o garfo. Mas na sequência certa. Descobri que sou mais conservador do que imaginava. Privei-a de uma noite de nupces adequada. Desculpe. Não teria sido muito diferente. Kitty vacilou. Acho que estaria mais nervosa. Ainda está nervosa. Logan segurou sua mão gelada e aqueceu-a. Por quê? Ela não conseguia explicar. Sou tímida. É isto. Nunca dormi com um homem. Ele riu. Tem certeza que é este o motivo? Kitty encarou-o. Não precisa se divertir às minhas custas. Tem razão. Não deveria brincar com uma coisa não tão síria. Logan baixou o olhar demoradamente para a camisa que ela vestia. Até deixá-la com a respiração acelerada. Eu costumava observá-la. Às vezes. Imaginando como seria debaixo daquelas roupas. Tinha cuidado para não deixá-la perceber. Claro. Kitty sorriu. Eu costumava observá-lo. Imaginando como seria sob a camisa. Agora já sabe. Ah. Sim. Os olhos dela pareciam ávidos. Fazendo o corpo dele latejar de novo. Logan ficou de pé ao lado dela. Com um movimento insinuante. Despiu a camiseta e jogou-a sobre a cadeira. Kitty entreabriu os lábios. Oh. Logan sussurrou. O olhar tão faminto quanto as mãos que o acariciavam. Eu adoro tocar em você. Ele gemeu. Erguendo-a nos braços. Tomou-lhe a boca com sofreguidão. Quero você disse. Arquejante. Kitty agarrou-se a ele. Sem protestar. Enquanto era levada para o quarto e colocada na cama. Logan deitou-se ao lado dela. Tirou-lhe a camisa. O sutiã e inclinou-se sobre ela. Admirando os seios nus com olhos famintos. Ardentes. Faça amor comigo. Ela sussurrou. Eu também quero você. Não quero magoá-la. Não me importo que te acariciou com olhar o peito musculoso. Amo você. Você ainda tem muito a aprender sobre corpos e intimidade. Garota Logan disse. Devagar. Fitando-a nos olhos. Puxou o zíper do jeans. Escorregou a mão para dentro da calça. Vou-lhe mostrar o que quero dizer. Tocou-a intimamente. Vendo-a encolher-se. Não foi rude. Apenas o corpo de Kit mal havia descoberto a paixão e encontrava-se sensível. Está vendo? Ele perguntou. Com delicadeza. Lembre como ficamos juntos ontem à noite. Tente imaginar o que senti quando a penetrei. Ela enrubeceu e arfou com as lembranças. Eu sei. É uma conversa meio obtusa. Mas estas coisas se tornam incontroláveis. Não posso começar e depois parar. Não. Logan fitou-a com ânsia dolorida. A respiração presa. Retirando a mão e subindo com ela suavemente até os seios de Kit. Acaricendo-os. Você é o que sempre sonhei na vida. Sussurrou. Com mãos tremulas ela procurou por um fecho. Encontrou e abriu. Ele arregalou os olhos e arquejou. Prendeu-lhe o pulso. Não. Disse com voz áspera. Você também quer. Beijou. Sentindo a pressão no pulso ceder. Sabe que quer. Logan. Você quer. Logan gemeu e deu-se por vencido. Em certos momentos. Repetiu ele. A rendição era uma grande virtude. Capítulo 9. Logan levou o Kit para casa no fim da tarde com relutância. Porém ela insistiu que precisava fazer algumas coisas para estar pronta para o trabalho. No dia seguinte. Na hora do almoço vamos providenciar a licença de casamento. Disse-lhe com firmeza ao deixá-la na porta. Não vai mais fugir de mim. Ela sorriu. Afetuosa. Como se eu quisesse. Será que estou sonhando? Perguntou. Perscrutando-lhe os olhos. Devo estar. De outro modo. Não poderia me sentir tão feliz. Quando acordar. Logan pensava a mesma coisa. Acariciando com olhar seu rosto radiante. Não está. Não replicou com ternura. Roçou os lábios nos dela. Vejo amanhã. Não está arrependido? Kit indagou. Ansiosa. Ele fituá por um longo tempo. Sabia tudo a seu respeito. Tudo. Não. Mesmo que eu morresse dormindo. Tem certeza de que quer se casar comigo? Kit. Acha que já ficamos juntos o bastante? Quero tê-la ao meu lado até que a morte nos separe. Sabe? É algo que foja a minha compreensão e acredito que a sua também. O casamento é o único caminho para nós. Sua mãe e seu irmão ficarão encantados. Principalmente minha mãe. Logan franziu a testa. O que me faz lembrar. Kit. Precisa encontrar minha mãe. Será minha primeira providência amanhã de manhã. Prometo. Janie Bond. Minha futura esposa. Que tal Shirley Holmes? Logan riu. Nossos filhos vão nascer usando capas de gabardina e seguindo o médico pela sala de parto. Kit enrubeceu. A ideia de ter um filho era maravilhosa. Desde que estivesse casada. Gosto de crianças. Eu também gostava. Antes de conhecer os filhos de Emmett. Espero que não sejamos intimidados pelos nossos. Ele ficou sério. A noite passada você ficou com medo que eu a engravidasse por acidente. É. Não quero trazer um filho ao mundo sem um relacionamento estável. Acho que você também não. Tem razão. Kit. Logan segurou-a gentilmente pelos ombros. Não sou menos conservador do que você e concordo que filhos não devem nascer por acidente. É pura irresponsabilidade. Ela observou-lhe o rosto com adoração. É difícil não ceder quando se ama alguém. Creio que nunca entendi o significado de perder o controle até a noite passada. Não pude dizer não. Não pude parar. Nem eu. Vou cuidar de você. Kit. Eu também vou cuidar de você. Prometo. Logan começou a falar. Porém ela pôs a mão em sua boca. Não é vergonhoso deixar uma mulher cuidar de você e tentar protegê-lo. Disse-lhe. Ele beijou-lhe os dedos. Não. Está bem. Suspirou. Vou pensar nisto. Kit sorriu e beijou-o no queixo. Boa noite. Logan. Boa noite. Na manhã seguinte ela saiu de casa pronta para procurar Tansi. Porém surgiram complicações no escritório antes que pudesse sequer começar a trabalhar. Tess faltou e Kit precisou ajudar em outras funções. Quando tentou localizar Tansi, a pista a levava a uma clínica fora da cidade. Para completar a confusão, Emet e os três filhos apareceram na agência pouco antes de Logan chegar para apanhá-la. Emet disse que devíamos vir vê-la. Kit em me sorriu. Os garotos a rodearam. Enquanto Emet, muito elegante num terno cinza, permanecia de pé ao lado da escrivaninha. O chapéu stetson branco na mão. As crianças estavam menos apresentáveis. Ami vestia um vestido manchado e amassado. Os meninos usavam calças jeans com buracos nos joelhos e seus cabelos precisavam de um bom shampoo. O que estão fazendo aqui? Kit perguntou. Espantada. Viemos visitar Tansi. Ela disse que seríamos bem-vindos a qualquer hora. Emet acrescentou. Os olhos verde-claros brilhando no rosto magro. Vou participar de um rodeio. Pensamos que as crianças pudessem ficar com ela enquanto trabalho. Ele franziu a testa. Mas não a encontramos em casa. Estou à procura dela. Kit disse. Sem mencionar a clínica. Tinha quase certeza de que Logan também não sabia de nada e até que descobrisse qual era o problema. Não pretendia contar-lhe. Não queria preocupá-lo sem necessidade. Afinal, Tansi poderia só estar passando por um xecup. Ela sumiu de novo. É. Emet indagou. Apertando os lábios. Parece. Oh. Logan chegou. Logan entrou. Viu os parentes e mostrou-se carrancudo. Olá. Prime-me-me-te disse. Amável. Enfiou as mãos nos bolsos. Viemos ficar com Tansi. Porém, ela não está em casa. Não espere se hospedar comigo. Logan replicou. Respido. Não tenho lugar para vocês. Logan. Kit exclamou. Não se incomode com ele. Emet replicou. Imperturbável. Sorrindo para ela. Está com ciúmes porque não tem filhos. Já refleti um pouco mais sobre se casar comigo. Doçura. Ela vai casar comigo. Logan retrucou com violência. Aproximou-se de Kit e colocou-a bem perto dele. Seu tamanho intimidava. Mesmo sem o olhar mortífero que lançou ao primo. Assim, pode tirar esta ideia da cabeça. Temia que isto acabasse acontecendo. Emet fez uma careta. Depois que as crianças ouviram vocês dois no banheiro. Fiquei na expectativa de receber o convite de casamento. Kit enrubeceu e Logan encarou as crianças. Sorridentes e aparentando inocência. Bem, preciso fazer minha inscrição. O que vou fazer com eles? Emet e Mel estava contando em deixá-los com Tansy durante a tarde. Não pode levá-los com você? Kit perguntou. Emet pareceu assustado. As crianças emitiram risinhos abafados. Levei-os na última vez em que participei de um rodeio aqui. Receio que muitas pessoas ainda se lembrem deles. Não posso imaginar porque Logan replicou com azedume. Afinal, encontrar gado longor no meio da rua principal deve ser um flato corriqueiro. Sem contar os dois bezerros que invadiram a boutique francesa. E experimentaram um dos vestidos do estilista. Kit escondeu um sorriso. Emet deu de ombros. Criancas são crianças disse. Sorrindo com afeto para os filhos. Eles não são crianças. Logan retrucou. São um grupo de comando. Obrigado. Primo Logan que agradeceu. Sorrindo. Preciso deixá-los em algum lugar. Emet repetiu. Não olhe para mim. Logan exclamou. Tenso. Vou levar Kit para tirar a licença de casamento. O primo deu de ombros. Com um ar tão desorientado que ele cedeu. Tudo bem. Sei onde pode deixá-los falou. Sem mencionar que escolher a pobre Melody como voluntária. Talvez fosse um terrível engano. Porém não havia mais ninguém a mão. Além do mais. Os dois teriam que se confrontar mais cedo ou mais tarde. Aquela era uma boa hora. Vamos. Logan. Kit protestou. A voz aguda. Fique quieta. Ele ordenou por entre os dentes. Ou acabaremos ficando com eles. Kit sabia quando desistir. Acompanhou-os em direção à porta. Acenando discretamente para Doris. Melody era a única que restava no escritório de Logan. Encontrava-se trabalhando no computador. Os longos cabelos cor de mel caindo no rosto rosado. Em que posso? Começou a falar. Erguendo o olhar suave. Com um sorriso. Viu emeto e a terra saiu do eixo. Sua expressão era um estudo do estado de choque. A personalidade normalmente agradável. Pachorrenta. De Met. Eclipsou-se. Encarou-a. Virou-se para Logan. Furioso. O que significa isto? Me trazer aqui. Para encontrá-la. Melody engoliu em seco. Desviando os olhos. Trabalho neste escritório. Disse. Rígida. Você não contou que ela seria efetivada em Met. E dirigiu-se a Logan. Um brilho assustador nos olhos verdes. Que diabo de parente você é? Se eu virar a casaca. Logan fitou. Este escritório é meu. Ela é inteligente e capaz e apreço seu talento. Talento para quê? Emet perguntou. Sarcástico. Isto não é justo. Melody gritou. O rosto pálido. Enfrentando-o. Não injusto. Não tive nada a ver com seu divórcio. Seu irmão fugiu com a minha mulher. Ele exclamou por entre os dentes. Não suporto nem vê-la. Então era isto. Ninguém lhe havia dito porque Emet se irritava quando se tocava no nome de Melody. Porém agora ela sabia. Kit sentiu uma onda de simpatia pela moça. Que parecia ter sido batida por Emet. A culpa não é dela. Logan argumentou. Nossa mãe foi embora por sua causa. Moça. A me perguntou. Não. Melody negou. Enrubecendo. Mas foi seu irmão que a levou embora. Guy replicou. Calem a boca. Vocês todos Kit interveio. Encarou Emet. Um pouco intimidada com sua aparência inflexível e dura. Porém determinada a proteger Melody. Nenhum ser humano é responsável pelos atos de outro. É uma grande injustiça de sua parte culpar Melody por algo que o irmão dela fez. Emet não retrucou. Fitou Melody. Não vou deixar meus garotos com essa mulher. Quem lhe pediu? Melody perguntou. Os lábios amortecidos. Vamos. Crianças. Podem vir comigo. Não quero ir por que resmungou. Detesto o gado. Você é filho de fazendeiro. O pai argumentou. Gosto de computadores. Não de vacas. O garoto se aproximou de Melody. Recusando-se a sair. Quero ficar aqui. Tem televisão. Ami gritou. Entusiasmada. Caminhando para o canto da sala de espera. Mexeu nos canais. Olhem. Vila Césimo. E sentou-se para assistir. Guy olhou para os irmãos. Vira casacas. Vou com você. Papai disse. Colocando-se ao lado do pai. Este é meu filho. Emet falou. Lançou um olhar furioso para Melody. Ami. Polk. Vamos. A moça quis protestar. Mas viu que seria inoportuno. Emet a desprezava deste que a vira com a esposa Adeu e o irmão Randy. Ela os ajudara a fazer as malas e os acompanhar ao aeroporto. Foi uma cena medonha. Adeu insultou Emet. Que por sua vez xingou Randy. Adeu e Melody para que todos ouvissem. Havia sido muito embaraçoso. Principalmente para Melody. Então com 18 anos. Ela jamais esqueceu a humilhação ou medo de Emet. Cujo gênero era lendário na cidade. Ele surrou Randy até deixá-lo largado. Antes de ir embora em raiva. Deixando as duas para cuidar do rapaz. Melody não mais o vira. Por vontade própria. Mudou-se para Justin para se afastar dele. Aceitou trabalhar para Logan porque sabia que os primos não se davam bem e nunca se encontravam. Foi uma grande surpresa encontrar-se com Emet ali. Ami e Polk juntaram-se ao pai. Mostravam-se perigosamente vingativos. Vai se arrepender. Emet a garota disse. Com meguice. Eu gosto de confusão. Vão aprender a gostar de gado. Vocês dois. Vamos. O pai não costumava demonstrar firmeza com muita frequência e quando o fazia. Os três filhos obedeciam. Emet encarou Melody. Até quando vai trabalhar aqui? Perguntou. Até quando ela quiser. Logan respondeu. Interpondo-se entre os dois. Não é problema seu. Você mora em Santo Niu. Lembra? Você contratou por minha causa Emet e Cusou. Eu a contratei porque Tansi me pediu. Ela é nossa parente distante. Não se esqueça. Achava-se sozinha injusto e precisava trabalhar. Eu lhe dei emprego. Logan olhou para Melody e sorriu. Tranquilizando-a. E estou contente por isto. Ela possui qualidades. Ainda não chegou ao nível de Kitty. Porém é boa. Palavras elogiosas de você. Kitty aifou. Vou desmaiar. Ainda não. Logan riu. Primeiro quero sua assinatura na licença de casamento. Melody parecia congelada na escrivaninha. O telefone tocou e ela atendeu. Com certa dificuldade. É para o senhor. Senhor. De vereu disse a Logan. O senhor. James. Droga. Preciso atender. Kitty. Tudo bem. Ele pegou pela mão. Venha comigo. Não vou falar nada que não possa ouvir. Foram para a sala dele. Logan fechou a porta. Melody transferiu a ligação. Emet continuou a encará-la. Ela ignorou-o e voltou ao trabalho. Obrigando-se a se concentrar no que precisava fazer. Suas mãos. Porém. Tremiam. A Mi. Que não costumava gostar das pessoas. Notou e aproximou-se dela. Tímida. Ela está tremendo. Falou em voz baixa. Observou o rosto meio escondido de Melody e prendeu a respiração. Olhou para o pai. Você a fez chorar. Emet. Não estou chorando. Melody replicou. Limpando o rosto molhado. Está. Sim. Ora. Não precisa chorar. Emet não falou sério. Falou. Emet. Ela ajudou sua mãe a fugir. O pai respondeu. Em tom gélido. Isso mesmo. Guia puiou. Volte aqui. A Mi. Mas. O mau humor de Emet transbordou. Droga. Eu disse vamos. Gritou. Os olhos verdes faiscando para a Mi. A menina nunca vira o pai tão enfurecido. Obedeceu na mesma hora. Com medo da violência no rosto magro. Melody nem olhou quando a porta se abriu e se fechou. Apoiou as mãos no teclado do computador e respirou fundo várias vezes. Tentando recuperar o controle. Sentia-se doente. A confrontação fora totalmente inesperada e esmagadora. Logan e Kit voltaram minutos depois e já encontraram recomposta. Embora um pouco pálida. O senhor deveria já foi. Você sabe quanta amargura ele guarda por causa de Deus. Logan disse com delicadeza. Não deixe aborrecê-la. Daqui a alguns dias ele voltará para Santo Nio e você não o verá mais. É bem pouco provável que ele volte a este escritório. Que bom. Melody exclamou. Tensa. Emet é um homem amargo. Sinto muito que ele tenha descarregado seu rancor em cima de você. Não acontecerá de novo. Está tudo bem. Verdade. Você está fazendo um bom trabalho. Logan continuou. Espero que permaneça aqui. Eu também que te concordou. Mesmo depois que nos casarmos. Não quero voltar a trabalhar aqui. Você está comprometida. Melody conseguiu rir. Acho muito bom. Gosto do que faço. É bem interessante. Ela olhou para a porta e mordeu o lábio inferior. Se tem certeza de que ele não vai aparecer. Garanto. Logan prometeu. Voltarei lá pelas duas. Dá para enfrentar? Sim. Senhor. Ele sorriu e saiu com Kit. Emet é um. Ela começou. Com veemência. É. Nunca o vi assim tão enraivecido com alguém. Logan acrescentou. Pelo menos com uma pessoa tão jovem quanto o Melody. Nossa. Que gênio. Puxou o resto dos deveres. Eu que te comentou. Cicamente. Ele fitou-a. Não brigo com mulheres jovens. Kit ergueu as sobrancelhas. O que acha que eu era quando vim trabalhar para você? Seu tirano feitor de escravos. Não sou tirano. Logan replicou. Apertando com força o botão do elevador. É ótimo trabalhar para mim. Quando ele se me encerrou os olhos e observou-a. Quer se casar comigo ou não? Claro que quero. Então seja boazinha comigo. Kit chegou bem perto dele. Olhando o corredor vazio. O quanto tenho que ser boazinha? Sussurrou e. De repente. Colou-se a ele. Logan riu e afastou-a. Não tão boazinha. Não até que seja legalizado. De agora em diante. Vamos seguir as regras. Desmancha prazeres. Tudo bem. Se quer mesmo fazer amor no chão do elevador. Não. Ele riu. Divertido. Enquanto Kit se distanciava dele. O que esperava? Você me deixa muito vulnerável. Eu percebi. Kit se abanou com a mão. É um corretor bastante respeitável. E um homem comprometido. Droga. Que elevador de morado. A porta se abriu. Por fim. E um emeta citurno e resmungam surgiu acompanhado por três crianças de rostos vermelhos. O que houve agora? Logan perguntou. Respido. Confusão. Emete disse por entre os dentes. O que? Ela os incitou. Ele fez um gesto em direção aos outros dois. Fizeram tudo de comum acordo. Plantaram-se no meio da calçada falando para quem quisesse ouvir que eu estava impedindo o desenvolvimento natural deles. Negando-lhes educação escolar. Depois acrescentou. Rancoroso desmontaram um quiosque de comida mexicana e derrubaram o molho numa senhora gorda. Kit se encostou à parede. Rindo até não poder mais. Bem. Não precisa olhar para mim. Logan disse ao primo furioso. Não vou tomar conta deles. E se eu fosse você. Nem chegaria perto de Melody. Ela seria capaz de lhe atirar um teclado assim que visse sua cabeça na porta. Não sou idiota. E me replicou. Vão disse às crianças. Espero que ela os enfie em uma gaveta. Não quero ir. Gui reclamou. Ela roubou nossa mãe. Agora não é hora de discutir este assunto. Logan zangou-se. Vá. Gui. E trate de não aborrecer mais Melody. Por favor. Seu pai já deixou com os nervos em frangalhos. Está bem. O garoto concordou. Olhando para o pai. Mas estou do seu lado. Papai. Eu sem meta. Sentiu. Jamais calmo. Agora vão. Não lhe deem trabalho. Deu de ombros. Acho que fui muito desagradável. Esta não seria a palavra correta. Apenas uma atenuante. Logan comentou. Entrando no elevador com que te mete. Já com a ira placada. Ela morre de medo de você. Já se passaram dois anos desde que surrou o irmão dela e agrediu-a verbalmente. Melody ainda começa a tremer assim que o vê. Grande proeza. Primo acrescentou. Maldoso. Vem de Me desviar os olhos. Você não costumava se humilhar. Assustando crianças. Ela não é criança. Emet retrucou. Resoluto. É. Sim. Mal completou 20 anos. Kit completou. E bem inexperiente. 20. Não sabia. Ela perguntou. Fitando com curiosidade. Seus ombros largos subiram e desceram. Nunca pensei sobre isto. Emet ficou taciturno. Evitando o olhar de Logan. Deixaram-no na calçada e foram pegar o carro de Logan. Emet é assim mesmo. Kit indagou. Ele padecia tão bonachão e bondoso. É um desordeiro. Logan contou-lhe. Ajudando-a a entrar no automóvel e acomodando-se ao lado dela. Sempre foi violento. Desde garoto. Casou-se com Adeu poucos dias depois da morte da mãe e insistiu para que iniciassem uma família logo. Ela parecia gostar dele e pensamos que Emet iria assentar a cabeça. Porém ele passou a participar de rodeios. Deixando-a sozinha com o gado e as crianças. E Adeu não era talhada para este tipo de vida. Conheceu Randy. Apaixonou-se de verdade e se mandou. Emet culpou-a. Culpou Melody. As crianças. Todo mundo. Exceto a parte realmente culpada a ele mesmo. Detestava casamento e responsabilidade. Estava procurando um jeito de cair fora quando Adeu deu-lhe um de presente. Ficou com orgulho fendo. Porém nunca a amou. Ele se casou por causa do que aconteceu com a mãe. É. Creio que sim. Sentiu-se solitário e Adeu pensou que o amava. Foi só uma paixonite. Logan parou num farol e olhou para Kitty. Preocupado. Você me ama? Perguntou. De repente. Me ama o bastante. Kitty. Ela entreabriu os lábios. Observando o rosto leonino. Faria qualquer coisa no mundo por você. Qualquer coisa. Logan. A resposta. Combinada com a expressão de seus olhos. Convenceu. Entrelaçou os dedos nos dela quando o farol abriu. Era só o que eu queria saber. Suas palavras foram pouco reveladoras quanto aos seus próprios sentimentos. Kitty ponderou. Era impossível não perceber o quanto ele a desejava. Como já havia dito. Os dois combinavam muito bem. Mas e se ele descobrisse um bela dia que o que sentia por ela era apenas atração física? E se se apaixonasse por outra pessoa e fosse embora? Pare de cismar. Logan disse. Sorrindo. Temos muito a nosso favor. Vamos conseguir. Kitty. Prometo. Vai dar certo. Certo. Não vou me preocupar. Ela. Porém. Se preocupava. Tiraram a licença de casamento e Kitty voltou ao escritório para continuar a busca por Tansy. Agora. Com o casamento iminente. Era imperativo encontrá-la. Queria que ela estivesse presente. Mas. Desejava certificar-se de que a futura sogra encontrava-se bem. O fato de Tansy achar-se internada numa clínica deixava-a bastante apreensiva. Em geral. Quando a velhinha procurava assistência médica. Era porque se machucaram em alguma proeza. Não havia ocorrido nada parecido. Tansy fora para a clínica por vontade própria. O que era muito preocupante. Capítulo X. Kitty achou o hospital com facilidade. Permaneceu dentro do carro. Pensando em como proceder. Havia uma grande possibilidade de Tansy zangar-se se ela fosse entrando no quarto fazendo perguntas. Por outro lado. Não lhe restava outra opção. Pediu informações na recepção e descobriu o número do quarto. Exitou do lado de fora só por um instante. Com um suspiro fundo. Bateu de leve na porta e entrou. Tansy deveria encarou-a. Muda. Os olhos muito abertos no rosto magro e pálido. Cheio de dor e preocupação. Aí está você de novo. A velhinha murmurou. Com leve brilho no olhar. É que te disse? Sorrindo. Você é boa detetive. Kitty. Desta vez eu não queria ser encontrada. Foi o que imaginei. Ela se aproximou da cama e sentou-se na poltrona ao lado. Os olhos azuis tranquilos fixos na face ao quebrada. Emoldurada pelos cabelos grisalhos despenteados. Por que veio para cá? Não vou lhe contar. Está doente. Só saberei quando tiver os resultados dos exames. Kitty prendeu a respiração. Exames de quê? Tansy não conseguia esconder a preocupação e o medo. Não sei. Respondeu em tom abafado. Venho me sentindo muito cansado e perdendo muito peso. Talvez seja câncer. Oh, Tansy que gemeu. E se for? Não quero que os meninos sofram com a incerteza. Junto comigo. Assim que souber ao certo. Então contarei a eles. Kitty sentiu-se mal. Sabia que devia contar a Logan e a X. Porém Tansy já parecia bastante arrasada. Não é justo esconder deles. Tentou argumentar com delicadeza. É. Sim, querida. Você é toda a coração. Não é, Kitty? Nada parecida com aquela caixa registradora curvilínea por quem ele pensa estar apaixonado. A deleitava um Betsy. Ela respondeu com um sorriso calmo. A descrição de X. Tansy assentiu e sorriu. Um dia ele criará a juízo. Pois alegro-me em dizer-lhe que ele já criou. Acabamos de tirar a licença de casamento. Você é sua Nora. A velhinha abraçou-a. Feliz. Você não poderia ter me trazido melhor notícia. Kitty. Que maravilha. Ele ainda não me ama. Mas talvez eu ame por nós dois. Dele tempo. Compromisso é coisa nova para ele. E meu filho. Não pode ser completamente idiota. Kitty riu. Claro que não. Tansy condoia-se por Kitty. Era duro amar tanto sem receber retribuição. Se o filho mais velho não fosse tão cego. Esfregou as mãos frias. Vai embora. Kitty. É muito bom vê-la. Porém tenho que enfrentar isto sozinha. E não conte a meus filhos. Nenhuma palavra completou. Severa. Mas. Nenhuma palavra Tansy repetiu. O olhar penetrante. É problema meu. Só meu. Kitty sabia quando era derrotada. Está bem. Mas voltarei para me informar do resultado. Replicou com firmeza. Eu já sabia. A velhinha sorriu. Você é uma boa moça. Sou nada. Só tenho bom gosto quanto a pessoas. Tansy riu. Embora o olhar permanecesse triste. Quando vai recebê-lo. Kitty perguntou. Amanhã. Então vejo amanhã. Quer que lhe traga alguma coisa? Não. Obrigada por perguntar. Kitty observou-a. Notando que suas mãos tremiam. Tansy. Estou gelada. E morrendo de fome. Sabe. Não importa o quanto eu como ou beba. Nunca estou satisfeita. Tanta fome e sede. Olhe para mim. Ela riu. Só pele e ossos. Deitou e fechou os olhos. Às vezes a vida é tão complicada. E nós não sabemos. Kitty brincou. Como Melody está se saindo. Não sei se continuará trabalhando para Logan até o fim da tarde. Está cuidando dos filhos de Emmett e ele a odeia. Odeia mesmo. Tansy abriu os olhos e pareceu menos frágil. Minha nossa. Pobre menina. Ela é um soldado de cavalaria. Ami e Poe gostam dela. Guia o retrato do pai. Deve estar lhe dando o maior trabalho. Melody é o muito jovem para aguentar o impacto do ódio de Emmett contra o irmão. Eu não devia tê-la recomendado para o emprego. Porém ela havia acabado de ser despedida e vivia com tanto medo dele que não queria nem continuar morando em Santo Neo. Vi uma oportunidade para ajudar Logan e Melody. Mas se Emmett pretende vir para cá com frequência. Posso ter provocado mais mal do que bem. Pobre menina. Repetiu. Emmett nem parecia o mesmo que te contou. Lembrando-se da cena com um arrepio. Achei que ele fosse condescendente engraçado. Achou. É. Emmett usa uma máscara. A maioria das pessoas percebe mais depressa do que você percebeu. Tem uma porção de inimigos. Se ele se comporta nos rodeios como se comportou hoje. Não me surpreenderia se soubesse que vence todas as competições em que participa. Ele é implacável. Sempre foi. Tudo tem de ser a sua maneira. Tan se sacudiu a cabeça. Preciso me desculpar com o Melody. Mas estou certa de que Emmett não ficará na cidade por muito tempo. Logan a protegerá. Kitty não tinha tanta certeza. Porém não disse nada. Conversou por mais algum tempo antes de olhar o relógio e se dar conta de que já deveria ter voltado ao escritório. Preciso ir disse. Inclinando-se para beijar a face magra. Sabe onde me encontrar se precisar de mim. Não contarei a Logan e a Chris onde está. Prometo. Tan se observou-lhe o rosto por um longo momento e confiou no que viu. É um trato. Volte amanhã. Talvez tenhamos boas notícias. Pelo tom em que as palavras foram ditas. Kitty notou que a velhinha não esperava que os resultados fossem favoráveis. Ela, no entanto, era uma otimista incurável e sabia que Tan se possuía uma grande força de vontade. Aposto em você. Não importa o que aconteça. Você é muito especial para perder. Sorriu e saiu do quarto antes que Tan se tivesse tempo para replicar. Kitty sabia que ficaria numa situação difícil se Dan e Lassiter quisesse ser informado de seus progressos. No final do dia, pensou em mentir. Mas ideia não pareceu muito brilhante. Ele era um detetive muito experiente e se quisesse encontrar Tan se não levaria muito tempo. Além do mais, mentir seria desonestidade. Assim, pediu para conversarem em particular e contou-lhe tudo. Veja, não sei o que fazer disse-lhe. A cabronhada, prometia Tan se que não diria uma palavra a Logan. Profissionalmente sou obrigada a contar. Escrutou os olhos severos dele. Como você estabelece as normas? Nesta agência, apoiamos nossos detetives. Donny replicou, sorrindo. A decisão é sua. Obrigada por não me despedir. Kitty ficou de pé. Não seja absurda. Confio em seu julgamento. Ele suspirou. Puxa, espero que não seja câncer. Logan finge que amanhã há uma aprovação para ele. Mas a ama. Tris também. Claro que sim. Porém Logan sofrerá mais. Ela sentiu. Donny estava certo. O frio senhor. Deveria possuir um lado surpreendentemente terno e adorava a mãe. Embora de vez em quando fizesse um escândalo por causa de suas extravagâncias. Kitty Donny chamou quando ela se preparava para sair. Com ar solene pense bem na posição em que está se colocando. Você e Logan estão noivos. Manter um segredo como este entre os dois pode causar um dano irreparável no relacionamento. Eu não a culparia se você lhe contasse. Ninguém poderia culpá-la. Inclusive Tansy. Não sei o que fazer. Ela se apoiou na porta. Se contar a Logan, estarei traindo a confiança de Tansy. Entendo que é uma decisão difícil. Mas lembre-se. Terá que viver com as consequências de seus atos. Não eu. Ou Tansy. Eu sei que te esperava não precisar mentir para Logan. No dia seguinte já saberia o resultado. No entanto, não teve sorte. Logan telefonou menos de 10 minutos antes dela sair do escritório. Ao fundo, fortes gritos o interromperam. Vou apanhá-la por volta das 6 para jantarmos fora. Querem calar a boca. Crianças. Esbravejou. Céus. Elas estão nos deixando loucos. Emette prometeu voltar às 5 e ainda não chegou. Não sei o que fazer. Traga-as com você que te sugeriu. Para ganhar tempo. Podemos cuidar delas. Ficou maluca. Acho que sim. Mas não podemos pedir pata melodificar com elas. Depois do modo como Emette tratou. Tem razão. Ele fez uma pausa. Descobriu o paradeiro de minha mãe. Perguntou de repente. A pergunta abalou-a. Respirou fundo. Devagar e controlou os nervos. Preparando-se para contornar o assunto. Sabia que estava brincando com a possibilidade de acabar com o relacionamento antes dele começar. No entanto. Tansy confiava nela. Precisava levar isto em consideração antes de pensar nos próprios sentimentos. Tem uma boa pista para seguir amanhã. Respondeu com cuidado. Cruzando os dedos mentalmente pela mentira. Lá pela hora do almoço já saberei de alguma coisa. Acrescentou. Torcendo para que as notícias fossem boas. Pensei que fosse uma grande detetive. Senhorita. Morris. Detetives às vezes trabalham devagar. Senhor. Devereu ela contra-atacou. E deve-se lembrar que sou muito eficiente. Em mesmo. Logan riu. Venha até aqui e vá para casa comigo. Pegamos o seu carro amanhã cedo. Certo. Estarei aí em 15 minutos. Kit prometeu. Ela e Emet chegaram juntos. Ele se manteve calado no elevador. O que não era normal em se tratando dele. Fez a inscrição para o rodeio. Kit perguntou. Fiz. E não disse mais nada. Até chegarem ao andar de Logan. Emet entrou e viu as crianças sentadas como anjos no sofá com as mãos cruzadas. Melody. Olhos fundos e hostil. Encarou. Pode levá-los. Já falou. Tensa. Fui contratada para ser secretária. Não baba. Não somos bebês. Gui replicou. Dirigindo-lhe um olhar duro. E também não temos medo deste aparelho eletrônico aí. Que aparelho eletrônico. Emet indagou em tom ameaçador. Melody fitou. Abriu a gaveta e pegou uma caixa preta e apontou-a para ele. Apertou um botão colorido. Raios mortais saídos de um filme B de ficção científica encheram a sala. Amanhã. Quando acordar. Você estará com a pele verde de antenas. Prometeu-lhe. E com verrugas. Emet ergueu as sobrancelhas. Ela tentou nos transformar em marcianos com esta coisa. Mas não ficamos com medo. Emet me disse. Orgulhosa. Sua expressão desdenhosa fraquejou um pouquinho quando olhou para a caixa preta. Nós já vamos. Não é? Antes que ela aponte isto de novo para nós. Quero dizer. Bruxa emet acusou-a. Assustando criancinhas. Melody guardou a caixa na gaveta. Não são criancinhas. Replicou. Em tom gelado são terroristas domésticos. Com um arsenal completo. Veja só isto. Por favor. Começou a tirar coisas da escrivaninha. Ao terminar. Havia uma pilha de chaves de fenda. Canivetes suíços. Lixas de um e outros objetos variados. Olha aqui. Eles são capazes de abrir um cofre com isto. Não somos não pouque de ser. Indignado. Só experimentamos um gui. Lembrou o irmão. E era antigo. Se tentássemos em um novo. Em mesmo. Ami concordou. Exasperada. Melody encarou Emet. Meus parabéns. Pode ir visitá-los na prisão federal ano que vem. Quando terminar a temporada de rodeios. Emet olhou para os filhos. A compreensão foi se espalhando em seu rosto. Passara dois anos odiando a ex-esposa. Culpando-a por todos os seus problemas e fugindo das crianças. Estava começando a ver o que sua negligência havia provocado. Em vez de crianças normais. Saudáveis. Vinha criando uma família de delinquentes em potencial. Homens de segunda classe. Onde conseguiram estas coisas? Perguntou. Mostrando a escrivaninha. Não vamos contar. Me respondeu. Fazendo um gesto de passar um zíper na boca. Isso mesmo. Pouque concordou. É o que veremos em Met. Disse. Taciturno. Vamos embora. Passaremos a noite num hotel. Ótimo. Gui exclamou. Assim a bruxa de supermercado não pode transformar a gente em marcianos. O pai acompanhou-os até a porta. Parou. Olhou para Melody. Já recomposta e não muito comunicativa. Foi muita bondade sua cuidar deles. Disse com relutância. Vou me demitir se precisar fazer isto de novo. Nem que tenha que passar fome. O rosto magro deles se enrijeceu. Não tem estômago para crianças. Senhorita. Cartman. Gosto da maioria das crianças. Não há nada de errado com estes garotos. Emet replicou. Furioso. Ela ficou quieta. Emet. Já chega. Logan falou em tom ameaçador. Vai embora. Você contratou para me espicaçar. Não foi? Emet acusou o primo. Acha que todo mundo é contra você. Não é? Logan perguntou. Calmo. Seu maior problema é falta de confiança em si mesmo. Eu confiei em Adeu. Até aparecer o irmão dela. Metido a Romeu. E levá-la embora. Melody enrubeceu. Suas mãos tremiam. Apertou-as com força. Adeu disse que estava cansada de fraldas sujas e de viver sozinha com três bebês. Disse. Com voz tremula. Mas exibindo coragem. Enquanto você se pavoneava com mocinhas bonitas pelos rodeios. Emet não abriu a boca. Seu rosto parecia de pedra. Virou-se e saiu. Batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Bem. Era verdade. Melody murmurou. A balada. Eu sei. Logan replicou. Não precisa me contar nada sobre Emet. Sinto muito. Melody. Não permitirei mais a entrada dele aqui. Obrigada. Acho que o irritei. Tudo irrita. Pegue suas coisas e vá embora. Eu fecho o escritório. Vou levar Kit para jantar. Quer ir junto. Melody sorriu. Obrigada. Tenho uma panela de ótima sopa à minha espera. Numa noite fria até que vai bem Kit comentou. Boa noite. Melody Logan despediu-se. Logan levou Kit a um restaurante fino. Tomaram um vinho caro e comeram uma carne saborosa. Prestando mais atenção no outro do que na comida. Mais dois dias ele gemeu. Beijando-a na porta. Ao deixá-la em casa. Não vou aguentar. Vai. Sim Kit disse. Sorrindo encantada com sua paixão por ela. Boa noite. Logan. Ele beijou-a mais uma vez e soltou-a com relutância. Boa noite. Se souber de alguma coisa sobre Tansi me telefone. Sim. Kit pegarreou e desviou o olhar. Sem dúvida. Logan notou o olhar suspeito. Culpado e franziu a testa. Não está escondendo nada de mim? Está. Logan. Claro que não. Ele enfiou as mãos nos bolsos e encarou-a. Amo minha mãe. Apesar de suas maluquices. Se souber de alguma coisa e não me contar. Jamais esquecerei. A consciência estava matando. Queria contar. Devia contar-lhe. Mas as palavras não saiam. Gemeu. Ainda não tenho nada para dizer. Quando? Logo. Verdade. Ele assentiu. O olhar atento. Houve um patente retraimento em seus modos quando se voltou para ir embora. Kit fechou a porta. Encostando-se a ela. O coração batendo enlouquecido. Droga de língua. Não sabia mentir direito. Agora Logan estava desconfiado e Tansy não a perdoaria se ele descobrisse alguma coisa cedo demais. Mas como poderia descobrir? Quando foi para a cama. Já se havia convencido de que Logan não tinha como saber que ela não estava falando a verdade. E Dani não iria denunciá-la. Não havia nada com o que se preocupar. No meio da manhã. Depois de resolver algumas coisas pendentes. Dirigiu-se ao hospital para ver Tansy. Pela expressão da velhinha. Soube que não se tratava de câncer. Está tudo bem, não é? Perguntou. Não é câncer. Não Tansy suspirou, sorrindo. Graças a Deus. A porta abriu de repente e Logan deveria ou entrou. O rosto tormentoso. Então você está aqui, disse a mãe escondendo-se no hospital. Qual é o problema? Tansy fitou que te fez uma caneta. Você contou. Contou a ele depois de eu lhe pedir que não o fizesse. Não que te negou. Por que está aqui? Logan perguntou a mãe. Ela encarou-o. Pensei que estivesse com câncer. Ele empalideceu. É, não é? Seus olhos escuros, aliviados, voltaram-se para o rosto branco de Kitty e fuzilaram de novo. Você mentiu para mim, disse em voz baixa. Disse que não sabia onde ela se encontrava. Minha mãe estava aqui com a ameaça de câncer pairando sobre sua cabeça e eu sem saber de nada. Kitty não retrucou. Não conseguiu. Sentia-se tão mal quanto ele deveria estar se sentindo. Oh, Kitty, sinto muito Tansy falou. Danny vai ouvir poucas e boas por causa disto e espero que a despeça. Logan continuou, louco de raiva pela traição dela. Confiará nela. Planejava casar-se com ela. Porém Kitty não confiou nele. Encobriu a situação de sua mãe e sua hospitalização. Mentiu-lhe deliberadamente sobre tudo. Estava tão furioso que mal podia falar. Saia do quarto de minha mãe. Ordenou. Cheio de rancor. Saia da minha vida. Enquanto pode. Pode pegar aquela maldita licença de casamento e rasgar. Porque não daria cinco passos em direção ao altar com uma mentirosa insensível. Fingida. Como você? Kitty sentiu as lágrimas jorrando do fundo da alma. Com os olhos nublados. Saiu do quarto com a dignidade em frangalhos. Mas não é culpa dela. Tansy exclamou em voz alta. Não ouviu o que Logan disse. Continuou andando. Encontrou o carro através da cortina de lágrimas quentes. Voltou ao escritório com os olhos vermelhos e inchados. E foi contar a Dani e Lasseter o que havia acontecido. Tess achava-se com ele. Ambos se assustaram ao vê-la que te despejou toda a história. Enxugou os olhos e açoou o nariz. Ele quer que você me despeça. Disse a Dani. Acho que eu mereço. Eu fiz o que Tansy pediu. Porém não é ela quem nos paga. É Logan. Ele disse que tinha o direito de saber. Tess abraçou-a com ternura. Acalmando-a. Pronto. Está tudo bem. Não vou despedi-la. Dani tranquilizou-a. Se Logan se recusar a pagar. O problema é dele. A agência não perderá tanto assim. Mas ele pagará. Acrescentou. Lacônico. Na próxima vez que Tansy sumir. Ele que trate de procurá-la. Não por minha causa que te suplicou. Não quero meter vocês em encrencas. Você é nossa funcionária. Faz parte da família. Ninguém. Mas ninguém mesmo. Ameaça a família por aqui. Kit forçou um sorriso. Você é muito bondoso. É fácil ser bondoso com gente legal. Volte ao trabalho e dedique-se a outro caso. Considere este encerrado. Certo. Obrigada. Vamos fazer compras à noite. Tess lembrou-a. Sentir-se-á mais animada. Bem que estou precisando. Agora. Kit voltou à sua mesa. Adams parou ao lado dela. Preocupado. Você está bem? Indagou. Ouvi dizer que deveria ou acabou com você. Não fique desanimada. Nós todos temos problemas de vez em quando. Sabe. Sorriu. Encabulado. Quer que eu quebre o nariz dele para você? Ela riu. Os olhos azuis brilhando. Faria isto por mim? Adams corou. Claro. Se você quiser. Ela segurou a mão grande e gorducha. Adams. Você é o melhor homem do mundo. Ele apenas sorriu. Mais acanhado ainda. Que tal sair para jantar? Doris e eu conhecemos um lugar que faz um cozido à moda irlandesa incrível. Acrescentou. Olhando para Doris que sorriu. Aquecendo. Poderia ir conosco. O ruído da porta da frente se abrindo chamou-lhes a atenção. A pessoa que entrou tinha uma visão completa de Adams segurando a mão de Kit e sorrindo para ela. Logan deveria o encarou-os com um olhar digno de um julgamento por assassinato. Os olhos de Kit chamejaram de raiva. Recuperou a dignidade ofendida e perguntou. Ríspida. Em que podemos servi-lo? Senhor. Deveria o se quiser conversar com o senhor. Lá se ter. Tenho certeza de que ele o atenderá. Já lhe contei que o senhor não está satisfeito com a maneira que tratei do seu caso. Para sua tristeza. Ele não acha que haja uma justificativa para me despedir. É este o sujeito sobre o qual conversávamos. Adams indagou. Parecendo enorme e belicoso. Uma atitude cultivada no passado. Quando era policial. Logan encarou-o. Espero que seu plano de saúde esteja com o pagamento em dia. Replicou. Sarcástico porque sou faixa azul em taekwondo. Não preciso de guarda-costas. Mas agradeço muito. Adams Kit interveio. Soltando a mão com delicadeza. Bem. Se precisar ele retrucou. Olhando de relance para Logan é só assobiar. Adams se afastou e Logan enfiou as mãos nos bolsos enquanto se aproximava da mesa de Kit. Parando bem na frente dela. Seus ombros largos subiram e desceram. Mamãe me contou tudo. Mostrou-se pouco à vontade. Eu não deveria ter tirado conclusões apressadas. Se é um pedido de desculpas. Não se dê ao trabalho. Não. Seus olhos escuros percorreram-lhe o rosto. Você esteve chorando. Tan se zangou se comigo ela saiu pela tangente. Logan fechou a cara. Foi este o único motivo que te baixou o olhar para as mãos geladas cruzadas que sobre o tampo da mesa, como ela está diabética, começaram um tratamento com insulina. Isto explica a perda de peso. A fome excede torturantes e a fraqueza. Os médicos garantem que voltará a fome em pouco tempo. E foi repentino. Aparentemente. Não. Porém ela não reconheceu os sintomas. Tan se sempre foi magra e depois começou a ganhar peso. É um caso de diabetes tipo 2. Possível de ser controlado com dieta. Sua queda por doces fez com que ultrapassasse os limites. Ele mudou de posição. Ela quase entrou em coma. Pobre Tan se. Foi duro para ela. Sentiu-se culpada em relação a você. Ouvi o diabo por causa do que eu lhe disse. E Logan continuou. Ponderado. Com um sorrisinho pálido. Kitty recusou-se a morder a isca. Já estava cansada de ser magoada por ele. Ergueu o rosto. Recomposta. Quer ver o senhor? Lá se ter? Nossa recepcionista ainda não chegou. Mas posso avisá-lo que está aqui. Não. Não preciso falar com Dani. Ele pode me cobrar por serviços prestados. Sem discussão. Você a encontrou. Foi culpa dela eu não ficar sabendo. Não sua. Logan perscrutou as feições abatidas. Você é muito leal. Kitty. Ela não reagiu. Se terminou disse. Lacônica. Tenho outro caso para resolver. Um caso ou Adams? Ele perguntou com um olhar significativo em direção a sala onde Adams havia entrado. Adams é. Como Nick costumava dizer. Um grude Logan completou. Baixando o tom de voz. Se grudar em você. Jamais se livrará dele. É problema meu. Senhor. Deveria ou não tenho direito de interferir na minha vida particular. Ele reconheceu a citação. Feita de propósito. Apertou os lábios. Jogando na cara minhas próprias palavras. Acho que eu mereço. Mesmo. Kitty não respondeu. Logan esquadrinhou os olhos azuis. Por um longo tempo e deliciosas sensações percorreram-lhe o corpo forte à medida em que prolongava o olhar. Kitty enrubeceu e virou o rosto. O coração dele o pulou no peito. Três anos. Pensou. Ele nunca lhe prestou atenção. Nunca se permitiu olhá-la. Agora ela estava fora de seu escritório. Fora da sua vida e ele não conseguia parar de olhá-la. Betsy havia sido um remédio para o tédio. Mas Kitty era. Tudo. Amou-a. De repente. De uma maneira insuportável. Fizera sofrer por algo de que não tinha culpa. Romper o compromisso de ambos. Para. Depois de tudo. Descobrir que estava apaixonado por ela. Deu de ombros. Deslizou os olhos pelo corpo dela. Tão sequer vê-la. Kitty assentiu. Sei onde ela está. Eu sinto muito. De verdade. Logan disse. Inesperadamente. Pensei que você havia me traído. Que não confiava em mim o bastante para ser honesta comigo. Eu. Perdi as estribeiras. Deu para perceber. Droga. Kitty. Você precisa casar comigo. Ele explodiu. Por quê? Ela perguntou. Arrogante. Ciente de que todos no escritório olhavam para os dois. Logan olhou para a plateia ao redor e suspirou. Furioso. Vocês não têm nada melhor para fazer? Eu. Não. Adams respondeu. E vocês? Pessoal. Os demais funcionários sacudiram as cabeças. Que diabo. Ele praguejou. Enfiou as mãos nos bolsos e encarou Kitty com fúria reprimida. O que lhe importa se desmanchou o noivado. Ela indagou. Em primeiro lugar. Você não queria se casar comigo. Eu fui uma substituta para Betsy. Logan esquadrinhou o rosto rubro e não conseguiu desviar o olhar. Kitty era tão encantadora. Lembrou-se dela rindo e chorando e soube que nada preencheria o vazio de sua vida se ela o abandonasse. Na verdade, Kitty foi o contrário disse. Por fim, Betsy foi uma substituta muito medíocre para você. Capítulo 11 Não é verdade que Kitty retrucou. Calmamente não. Ele se aproximou da escrivaninha. Agigantando-se sobre ela. Você rasgou a licença de casamento. Pretendia rasgar. Ela replicou. Onde está? Kitty hesitou. Abriu a gaveta e pegou um papel. Haviam feito os exames de sangue logo após terem obtido a licença. Podiam se casar naquele mesmo dia. Venha Logan convidou com delicadeza. Vamos nos casar. Mas, Logan, Kitty protestou. Ele tirou-a da cadeira. Prefeitura, 11 horas. Estão todos convidados. Houve tantas felicitações e cumprimentos que ninguém ouviu Kitty dizer que aquilo tudo era um engano e que não ia se casar com Logan. Não adiantou. Ele ajudou a vestir o casaco. Empurrou a porta afora e levou até a prefeitura. Então se, ela gemeu. Iremos vê-la depois. Ficou encantada quando lhe telefonei e disse que íamos nos casar. Você não sabia se iríamos mesmo fazer as pazes depois do que aconteceu hoje de manhã que te replicou. Com frieza. Eu sabia que você me amava. Logan disse com simplicidade. E se aprende algo na vida. É que o amor não definha. O meu poderia ter definhado. Você não o alimentou. É. Mas agora vou alimentá-lo até se fartar. Ele prometeu. Dez minutos depois que disseram sim. Vou levá-la para nosso apartamento e fazer amor com você até deixá-la tão fraca que mal conseguirá andar. Kitty corou. Nossa. Exclamou. Olhando ao redor. Podemos fazer amor no carpete. Como da primeira vez Logan continuou imperturbável. Só que desta vez vai ser muito. Muito diferente. Por que se conformou com o casamento? Kitty perguntou. Com tristeza. Ele fituou-a nos olhos. Porque finalmente eu acordei e percebi o que estava acontecendo comigo. Eu te amo. Kitty disse com serenidade. Perscrutando-lhe o rosto perplexo. Acho que sempre te amei. Porém só descobri isso depois que desmanchei o noivado e expulsei a do hospital. Temi que você tivesse acreditado em mim. Que não conseguisse tê-la de volta. Você me ama. Kitty indagou. Pálida. E como? Logan exclamou. Roco. Colocando mais sentimento nas palavras do que ela jamais sonhara ser possível. Não pode ver. Sentir? Sim. Podia. O coração dela disparou. Pensei que fosse porque me desejava. Apenas. Eu a desejo desesperadamente também. Você ficou tão zangado comigo. Logan. Eu sei. Desculpe-me. Levou a mão dela a boca. Eu amo Tansi também. Você sabe. Eu entendo. Só tentei proteger você que te explicou. A cabronhada. Achei que se esperasse até sabermos a verdade. Como Tansi pediu. Seria mais fácil para você. Não pode me proteger da vida. Logan replicou. Sereno. Sou um homem adulto. Tenho o direito de saber contra o que preciso lutar. Jamais fugi de coisa alguma. Exceto de mim. Ela murmurou. Tentando fazer graça. Você me pegou. Não foi? Bem. Tansi ficará boa. Está triste pelo que pensou e eu estou triste pelo que disse. Nós dois precisamos recompensá-lhe de alguma maneira. Não há necessidade. Ah. Sim. Quer que eu lhe diga como vou recompensá-la. Logan arreliou-a. Não que te respondeu. Os olhos fixos no peito dele. Deixe para me mostrar depois. Ele mostrou. Durante horas e horas. Acariciando-a no silêncio do apartamento. Deitado interno abandono com ela na enorme cama. Com todas as luzes acesas. Riu diante de seu espanto. Deleitou-se com sua reação ávida. Amou-a na cama e depois sobre o carpete. Com inesgotável ardor. Já era noite quando estavam saciados o bastante para descansar. Dormiram. Quando acordaram. Logan carregou até a banheira e entraram juntos na água. Beijando-se suavemente durante o banho. Mais tarde fizeram bife e salada e comeram. Tansi ficou contente em nos ver. Kit comentou. Aninhada no colo dele e no sofá. Depois de colocarem a louça na máquina de lavar. E feliz por nós. Logan inclinou-se e beijou-a. Possessivo. Eu te amo. Kit. Kit. Podia-se ver a confirmação de suas palavras no olhar com que a envolveu. Na ternura de sua voz. Vou amá-la por toda a vida. Faço-me as suas palavras. Mas em dobro. Senhor. Devereu. Ela murmurou. Satisfeita. Logan recostou-se com um suspiro longo. Feliz. Pelo menos estamos livres de emitir-se com um sorriso. Tansi contou que ele telefonou. Depois do rodeio desta noite. Ele volta para Santo Nio com as crianças. Quem está cuidando delas? Uma babice ter do hotel. Ele riu. Acho que a pobre mulher vai se aposentar depois de hoje. Sem dúvida. Kit passou os braços ao redor do pescoço dele e pensou a cabeça no peito largo. Estou cansada. Eu também. E nós dois temos que ir trabalhar de manhã. Sinto muito por não ser um homem dado ao lazer. Gostaria de ficar na cama de desafio. Mas. Mas a vida continua. Não é? Ainda bem. Logan ergueu o rosto dela e esquadrinhou-o. Amicioso. Alegro-me por não ter desistido de mim. Kit. Ela sorriu e encostou o rosto no dele. Como poderia? Se a minha vida começou no dia em que o conheci. Apesar do seu mau gênio. Murmurou. Contra os lábios firmes dele. Não tenho mau gênio. Logan resmungou. Tem. Sim. Nunca tive. Ei. O que está fazendo? Kit deitou no sofá e sentou em cima dele. Rindo de sua expressão. Mostrando quem é o patrão. Sussurrou ela. Riu cheia de prazer. Beijando-o na boca. Enquanto suas mãos o acariciavam por baixo da camisa. Incomoda-se. Não sei. Depende. Se for capaz de me fazer gostar. Logan murmurou com ardor. Beijando-a com força. Riu. Erguendo os braços para que ela pudesse tirar-lhe a camisa. Vamos. Mexa-se. Pode me mostrar. Querida. E ela mostrou. Com todo prazer. Para deleite de ambos. Fim.